Pô, a gente tava falando antes aqui como a Terra é plana, não é, Bibi? Olha, ontem eu tava falando sobre isso lá com o pessoal do Pirulo, o Emílio, e aí eu tava contando que foi um choque pra mim quando eu descobri que as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Porque eu não fazia a menor ideia que existiam pessoas que acreditavam que a Terra era plana. Eu descobri por volta de 2018, eu acho. Então, ó, lá pra, nessa época aí, devia ser, na verdade, 2019, 2020, tinha um cara na internet que era o Xandão, Super Xandão, acho que tem ainda, na verdade. Ainda tem. E ele, nessa época, ele tava muito em alta, muito estourado, e ele falava essas paradas aí, só que ele falava, só que o jeito era assim, não, o Super Xandão, o último herói da Terra, aí mandava um double bicep, não sei o que, e ficava nessa pira aí, e de vez em quando ele falava que a Terra era plana. E aí eu fiquei, tá, então esse papo de Terra é plana é a mesma vibe do último herói da Terra, entendeu? É uma zoeira, não sei o que, e aí a gente chamou aí pro Flow, a gente descobriu que aquele cara é o Super Xandão mesmo, e que ele realmente acredita que a Terra é plana. Aí fizemos um programa lá, teve uma hora que eu falei, porra, é não, pô, esse daí, esse daí que essa doideira que tá falando aí, que nem tu falar que a Terra é plana. Mas a Terra é plana. E aí fudeu, aí virou isso. Aí é o silêncio. Não, teve um momento de silêncio, aí o conversa meio que virou isso depois. Aí o Sergião fez um tweet nessa época, aí ele falou, porra, levaram os caras da Terra plana, aí tinha que levar um cientista agora, pô. Sei que, aí pô, vem tu então. Aí ele foi, e foi como começou o nosso namoro, por causa da Terra é plana. Interessante, né? Talvez a Terra seja plana mesmo, viu? Mas eu conheci o negócio do terraplanismo pelo cara lá, que eu acho que foi teu colega, não é? Sim, muito provavelmente sim. Um outro famoso aí que também... Acho que ele nem fala hoje mais da Terra. Não fala mais também da Terra plana, já deu o que tinha que dar pra ele, mas na época é. A Terra plana tá mais ou menos no meio, no mesmo balaio que o tiranossauro vegano, não tá? É. Como é que tu lida com isso? Como é que você olha pra... Porque assim, você também faz um trabalho... Bom, você tá no YouTube, você tá nas redes sociais, no Instagram e tudo mais. Inclusive aquela conta no TikTok que bomba pra caralho é tua. É assim, tu que posta conteúdo lá? É. Tá, porque a gente tava numa pira de, pô... Não sei se... Será que não é a gente roubando o conteúdo dela e postando no TikTok? Não, se é o mesmo arroba, sou eu mesma. Tá bom. É. E, pô, esse trabalho de divulgação, de falar sobre ciência e tudo mais na internet, foi motivado por ver essas coisas, esses papos esquisitos surgindo aí, cara? É, a parte da pseudociência, sim. Antes eu comecei a falar um pouco sobre a minha vida acadêmica, né? Quando eu entrei na faculdade, as pessoas têm muita dúvida até hoje sobre como entrar na faculdade, diferença entre licenciatura e bacharelado, o que que um físico faz, o que que um cientista faz, né? As pessoas não sabem o que que um cientista faz. Então eu comecei a falar sobre isso e aí teve aquele vídeo do coach quântico versus a psicóloga. Que foi o vídeo que daí estourou o meu canal, assim, que viralizou mesmo. O coach quântico é muito bom, né, cara? Assim, é tipo um... É que a palavra quântica, ela é muito bonita. Ela é muito... Ela carrega algo, né? Claro, ela carrega. Você coloca qualquer coisa, você coloca quântico, cara. E o pior, ela pode explicar muito melhor o que é até o que é a quântica, porque o pessoal fala isso se eles tivessem ideia, né? Mínima ideia. De uma equação da quântica que tem que resolver, cara. Eu acho que eles jamais falaram isso. Não, não fazem nem ideia. Nem fazem. Que existe equação, porque quando tu explica o que é a quântica, as pessoas te xingam. É como, nossa, você não sabe o que tá falando, não sabe nada. Cientista que se acha maior que os demais. Sempre tem umas pessoas assim. E aí tava bem na moda. Nessa mesma época do coach quântico e da psicóloga, tava na moda. Aquele canal que fazia vários debates, debates entre pessoas que pensavam diferente, mas não sabiam que pensavam diferente. Tu lembra disso? Aí tinha o, vamos supor, os terraplanistas e o astrofísico. Feminista e não sei o que. Eram umas coisas assim. E aí teve o coach quântico e a psicóloga. Só que foi engraçado, porque a psicóloga simplesmente fez o papel de psicóloga. Ficou perguntando e ouvindo. E o cara começou a falar várias coisas assim absurdas. E aí o pessoal me mandou num DM, tipo, reage a esse vídeo. E aí eu não sabia o que era um react. Eu nunca tinha visto um react na internet. Aí, sei lá, eu pesquisei no Google como que fazia um react. E cheguei do trabalho, assim, sentei e gravei. Tipo, de qualquer jeito. Eu nunca imaginei que o vídeo iria viralizar, entendeu? Na minha cabeça, as pessoas que estavam ali, eu deveria na época ter uns 10 mil inscritos no YouTube. Não era um canal muito grande. E assim, em menos de 24 horas, eu tinha mais de 50 mil inscritos, assim. E o vídeo passou de milhões de visualizações. Não sei como. Aí eu comecei a ver no Twitter muitos locais grandes, assim, canais grandes compartilhando. O Jovem Nerd foi um dos que compartilhou. E aí eu fiquei assim, meu Deus. E aí as pessoas começaram... Eu acho que foi um sentimento, assim, a gente escuta muitas pessoas falarem esses absurdos de Quântica. Mas ninguém tá rebatendo isso, entendeu? Porque todos os comentários eram, tipo, nossa, finalmente alguém explicou isso. Finalmente alguém tá respondendo. E foi bem o meu trabalho de pesquisa, essa parte de partículas na física. E aí eu simplesmente fui pausando o vídeo e dizendo, nossa, o que ele tá falando não faz sentido por isso, isso, isso. Tá errado por isso, isso, isso. Foi... O vídeo era assim, entendeu? Se eu soubesse que iria viralizar, eu teria feito muito melhor, né? Porque o vídeo é muito ruim. Assim, iluminação, áudio... A minha cara tá horrível no vídeo, assim. Tipo, sabe assim quando tu chega do trabalho cansado, senta e grava um vídeo e aí de repente milhões de pessoas assistiram e tu pensa assim... Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Que vergonha! E aí o vídeo viralizou e foi isso. Já tava no Japão? Já, foi no meu primeiro ano no Japão que esse vídeo aconteceu, assim. E aí depois veio logo essa moda dos terraplanistas. Eu não sei por que que eles ficaram em alta. Eu acho que foi um pouco por causa desse canal. Depois eles foram no Danilo Gentili. Aí começou... Tipo, teve uns 5, 6 vídeos, assim, que bombaram de terraplanismo. Teve o documentário da Netflix. Não sei se tu assistiu. Ajudou também. Que no final eles provam que a terra não é plana. Mas esse documentário, não sei se tu sentiu isso. Eu já conversei isso com o Sérgio. Tu não sentiu uma vibe meio jocosa? Uma parada meio de... Tá, vai, vamos dar uma horópolis de maluco, vai. Então, eu acho que foi isso. Só que eles mesmos provaram que estavam errados. Tocam as musiquinhas de maluco no bagulho. Parece tocar a musiquinha do Chaves no bagulho, tá ligado? Sim, eles botam a reguinha no mar, assim. Umas coisas bizarras. E aí no final eles falam assim... Nossa, mas tem alguma coisa errada nesse experimento. Porque o experimento prova que a terra não é plana. E pra eles era. Então foi isso. E aí as pessoas começaram... Aí eu descobri esse nicho, digamos assim. E eu acho que faltava no YouTube Brasil... Alguém que, tipo, batesse de frente nesse assunto específico... Pseudociência. Não só... Não pseudociência, mas tipo a quântica. Pseudociência envolvendo a quântica. Porque não existia ninguém. Inclusive, eu acho que não existia muito... Essa coisa do cientista fazendo um react. Eu acho que o meu vídeo... Esse vídeo do coach quântico e da psicóloga... Foi o primeiro... Um dos primeiros no YouTube Brasil... Tipo, um cientista fazendo um react sério. Como se fosse uma resposta. Porque eu acho que... Acho que tu tá mais tempo no YouTube. Eu não sei se já existe. Eu, por exemplo, não quis react. E o que ela tá falando é verdade, cara. O cientista, né? Sempre tem aquele problema aqui, né? E por isso até o crescimento, né? Um dos fatores do crescimento dessas pseudociências como um todo aí... E terra plana e toda essa coisa que leva a quântica em qualquer nome e tudo... Vem até do fato do pessoal da academia, entendeu? Então, os acadêmicos... Hoje já deu uma mudada. Hoje eles já começaram a sair e ver que... Cara, se a gente não conversar com a galera, não vai dar bom. Mas nessa época eles não saíam ainda. Então, era muito difícil. Então, não tinha nenhum professor de física que vinha pra fazer um vídeo e tal. E uma coisa que ela falou, cara, que é o seguinte, cara. Quando você ouve os caras falarem absurdo de uma área que você trabalha anos e anos, isso bate muito diferente, cara. Entendeu? Então, a Bibi trabalha com física de partículas, entendeu? O trabalho dela é basicamente com física quântica. Então, ela ouviu os absurdos que essa galera... Eu entendo o que ela sentiu, entendeu? Porque eu sinto isso, quando os caras vêm falar uns absurdos de coisa de geologia e tal. Eu falo, cara, eu trabalhei em cima da dorsal mesoatlântica, cara. Eu trabalhei embarcado ali, pegando onda de 15 metros de altura, virando na minha cabeça. Você vem me falar que o negócio não existe? Como assim, entendeu? Então, quando... Porque tem duas coisas. Uma coisa é você rebater a pseudociência. Isso, beleza. Outra coisa, cara, é quando pega num negócio que é o seu dia a dia. Entendeu? Que aquilo é o seu dia a dia. Isso pega de uma maneira muito diferente, cara. Mas assim... É um sentimento diferente, né? É. Sobre isso, sobre esses pensamentos ganharem força, era inevitável, na verdade, que eles surgissem aí mesmo. Porque assim, o motivo pra terra plana ser algo que foi discutido na internet, ou que virou um assunto importante na internet durante um tempo, o motivo pra isso ter acontecido é o mesmo motivo que tornou o flow relevante, por exemplo, que é a internet. Então assim, pessoas começaram a ter um veículo pra falar, né? Então assim, esse veículo pra falar é meio que pra todo mundo. Então vai ter o cara do coach quântico. Vai ter o cara da... Então, é aquilo que a gente fala, né? E aí que eu acho que assim... Que bom, cara, de verdade, que agora os caras estão entendendo que é importante falar, sim, sobre essas paradas. E não é uma pira de... Na minha opinião, não é uma pira de impedir o terra planista de falar. Deixa ele falar, pô. Porque o remédio pra ideias ruins são mais ideias, né? Então vem a Bibi, vem o Sergião, não sei o quê. E começa a falar. E também não dá pra dizer que a atenção tá virada somente pra isso, porque não tá. A gente tá provado aqui. Vocês são prova de que tem gente prestando atenção na ciência mesmo, né? É, mas o número das pessoas que prestam atenção na ciência versus as que gostam da pseudociência é bem diferente. É que a pseudociência, cara, ela oferece sempre uma explicação muito mais fácil. Mas é que tem idiota, idiota é a maioria em qualquer ciclo. É, mas aí tem assim, ó. Ok, tem os idiotas, mas tem as pessoas vulneráveis. Porque a pseudociência da quântica, ela não é tipo assim, ah, o tiranossauro vegetariano. Ela é tipo assim, tu tem um câncer? Ok, eu vou te ensinar como curar o câncer com a força do pensamento. É real. Aí a pessoa... Mas aí, cara, sabe o que acontece? A igreja fala isso a mó tempão também. Então, mas aí que tá, porque eles pegam... E isso é o que eu falo. Cara, o cara acreditar... Cara, acredita na Terra plana, não tem problema nenhum, cara. Acredita no que você quiser. O problema é isso aí que a Bibi fala. Esse pessoal, eles pegam as pessoas que estão fragilizadas. Então, você imagina que é uma pessoa que tá com câncer, que tá lutando, que já fez quimioterapia, um monte de coisa. Cara, e não tá resolvendo e não sei o quê. Aí ela vê um maluco falar assim, cara, eu vou resolver o seu problema. Desse jeito, desse jeito. A pessoa, ela já tá no desespero, ela fala, quer saber, cara? Eu vou lá mesmo, entendeu? Então, eles pegam essas pessoas que estão nesse momento fragilizado, que o que você falou é verdade também. A igreja, tem várias igrejas que fazem isso. Pega agora as pessoas que estão aí vendendo isso. É, só que aí tem a diferença, né? A igreja também faz, mas ela vai falar de Deus, de outras coisas. Essas pessoas vão falar, a ciência disse isso. Então, elas vão... Pô, tu acha que Deus tá feliz? Deus tá puto com esses caras também. Pô, o cara tá falando de mim, irmão? Mas aí, eles vão se respaldar na ciência. E aí, vai dar uma certa relevância, aquela confiança. É o apelo à autoridade. Apelo à autoridade. A pessoa vai pensar, pô, se os cientistas fizeram isso... E tem artigos científicos que mostram que a medicina alternativa, as pseudociências, de forma geral, elas matam duas vezes mais pacientes com câncer tratável. Porque elas fazem com que esses pacientes abandonem o tratamento científico convencional no hospital pra buscar uma ajuda pseudocientífica. E aí, essas pessoas morrem. Entendeu? Mesmo que elas tivessem a chance de ter a cura ou a remissão do câncer pra não falar em cura através da ciência, de uma quimioterapia, não, elas abandonam. Porque essas pessoas, elas prometem coisas muito interessantes. Que a ciência não vai te prometer. Tu nunca vai ir num médico sério, né? Só se for um charlatão. Mas um médico sério que vai falar assim, ah, eu vou te curar com 100% de chance. Quando tu vai no médico que tu tem um problema, o que ele vai te falar? É, a gente vai tentar, vamos ver esse remédio, se não der certo o outro. Só que a pseudociência, não. Ela vai falar, se tu pensar dessa forma, eu vou te curar. E se tu não te curar, a culpa é tua. Porque tu não pensou do jeito certo. Porque por um segundo, a tua mente não acreditou que tu ia ficar curado. E aí, tu não ficou curado. Não é a minha culpa. É tua a culpa, entendeu? Eu entendo que é uma ameaça mesmo. É. Eu entendo que é uma ameaça. Mas eu também acho que tu tem que ser meio burro pra acreditar nessa porra. Tá ligado? Não tem que ser. Com todo respeito. Não é, cara. O maluco tá lá no grupo dos pastores. Que o cara tá falando do Banco Mundial de trilhões de dólares. Que você faz uns pix pros caras lá pra pagar uma taxa de manutenção. Que o Banco Mundial vai devolver esse dinheiro pra vocês. Pros caras, né? Porra, meu irmão. Tu tem que... Tu não perguntou pra ninguém? Tu não conversou com ninguém sobre essa porra? Tu não fez nada? Tu só acreditou e fez um pix pra um cara? Pra mim é mais ou menos a mesma coisa o cara que acredita nessas causadas aí, entendeu? Não tô dizendo que tá tudo bem eles fazerem. Por mim, assim, se eu pudesse trocar uma ideia com os caras. Pô, deixa de ser um arrombado. Entendeu? Que é diferente de eu falar assim. Irmão, você tá proibido de falar isso aí. Eu não sei se eu gosto da ideia de proibir o cara de falar aquilo ali. Porque, sei lá. Você já esteve em grupos desses? De... Eu já tive. Como é que é? Infiltrado. Como é que é? Infiltrado. Infiltrado. Pra estudar o comportamento. Um grupo, cara. Um grupo de um cara que falava o seguinte. Na astronomia tem uma história de um planeta chamado Nibiru. Que ele vai entrar pelo sistema solar e vai bater na Terra e vai acabar com a humanidade. Entendeu? Essa história existe desde a época dos Simérios e tal. O... Como chama? Pô, esqueci o nome do Sétimo lá. O cara escreveu um livro chamado Décimo Segundo Planeta e tal. Existe toda uma história disso. Que é erro de tradução que a gente sabe. Um cara fez o seguinte. Ele é oceanógrafo da USP, tá? Ele montou um grupo e ele começou a falar o seguinte. Galera, é o seguinte. Nibiru tá vindo aí. Você conhece a história de Nibiru? Ah, conheço. Eu já ouvi. Já pronto. Só isso aí. O cara já ganhou a pessoa. Já ganhou a pessoa, cara. Nibiru tá vindo. Mas você pode se salvar. Eu vou ter a salvação pra você. Ah, como que é? Como que é? Você vai me pagar todo mês uma taxa porque eu tenho um terreno em tal lugar. E esse terreno, ele já foi comprovado que ele não vai sofrer os efeitos de Nibiru. Entendeu? Não vai sofrer. Nibiru vai bater. E quem tiver nesse local aqui do planeta, que é aqui no Brasil. Sabe por que é aqui no Brasil? Porque o Brasil, você já ouviu falar que o Brasil é o centro energético do mundo e tudo. A pessoa, poxa, eu já ouvi falar nisso sim. Eu tava no grupo. Ah, eu já ouvi falar nisso sim. E eu acompanhando. Falei, cara, olha lá. Tá vendo como as pessoas começam, cara? E aí, o que que o cara vem? De vez em quando, ele falava assim. Pessoal, foto nova de Nibiru. Um observatório lá na Polônia acabou de fazer a foto. O observatório, ele põe um nome nada a ver. Ele inventava o nome de um astrônomo. Cara, é aquilo que você falou. Cara, pesquisa no Google. Em um segundo, você vai ver que nada daquilo existe. Ninguém pesquisa. Ninguém. Ó. Eu ficava ali no grupo quietinho. E aí, as pessoas dando dinheiro pro cara. Trinta mil. Que isso? Nossa. Cara, vinte mil. Cinquenta pau. Entendeu? Falou, pessoal, amanhã vem-se a parcela. Não vão esquecer. E a pessoa desesperada. Aí, o que que eu fazia? Quando eu via isso, eu chamava a pessoa pra conversar no particular. Entendeu? Eu falava, olha só o que que tá acontecendo. Tudo que esse cara que tá falando não existe. Esse Nibiru não existe. Olha, procura no Google o nome do observatório. Procura no Google o nome do astrônomo. Nada disso existe. Entendeu? Então, caia fora desse grupo. E a pessoa acreditava? Então, alguns acreditaram, caíram fora. Até hoje, eles me mandam mensagem agradecendo. Outros não. Falavam que eu queria acabar com o negócio do cara. O que que aconteceu? Esse cara juntou uma grana durante meses. Cara, eu vou te falar. Vou te falar que tinha gente importante nesse grupo, tá? Gente importante. Atriz. Ator. Cara que você fala assim, cara, não é possível. É isso que você tá falando. Não é possível que o cara tá acreditando nesse papo. E as pessoas acreditavam. Cara que vendeu casa. Entregou toda a grana pro cara. Vendeu carro. Entregou tudo pro cara. O que que o cara fez um dia? Sumiu. Sumiu. Deletou o grupo e foi embora. Deletou o grupo e desapareceu, cara. Só isso que ele fez. Deletou o grupo e desapareceu. Caralho, esse daí é o urubu do Pix Raiz. Cara, esse cara, ele ganhou muito dinheiro. E o que que ele fazia? O que a Bibi falou. Era tudo, era ligado a um apelo de autoridade. Ele começou falando assim, meu nome é fulano de tal. Eu sou doutor em oceanografia na USP. Eu tenho trabalho apresentado nesse, nesse congresso. O cara começa a colocar um monte de coisa ali. E você vai lendo e fala, cara, um doutor da USP não vai inventar uma história. é dessa. É isso que a cabeça da pessoa começa a fabricar, cara. E ninguém procura se a pessoa é doutora da USP, se não é. Ninguém procura o nome da pessoa. Não procura se ela é oceanógrafo ou não. Cara, oceanógrafo é um grupo minúsculo no Brasil, cara. Você facilmente acha se o cara é ou não é. Então você... E as pessoas não vão, cara. Porque elas estão, muitas delas, num momento de fragilidade, cara. Então se você pega, sei lá, espalha isso pra mil pessoas, que você pega 20 que te dão a grana e que estão nesse momento, acabou. Você não precisa mais, cara, do que isso, entendeu? Se 20 pessoas te derem 10 pau todo mês pra manter a sua... Cara, você tá ganhando 200 pontos por mês, cara. E é isso que o cara fazia. Então eu sei, cara, porque eu já estive nesse grupo. E eu conheço, eu tenho amigos que já tiveram em outros grupos parecidos, entendeu? E que o modus operandi, vamos dizer assim, é sempre a mesma coisa. Começa com um apelo à autoridade, começa a colocar coisas da ciência, começa a colocar coisas que a pessoa já ouviu falar em algum lugar, entendeu? Se alguém questionar é porque essa pessoa tá tentando destruir o movimento. Tipo o terraplanista. Não pode ter, exatamente. Não pode ter o questionador, cara. Ah, os cientistas têm uma rede, eles ganham muito dinheiro, é uma máfia. Isso mesmo. Eles não querem que tu descubra a verdade. A NASA quer que a gente pense que o planeta é redondo. É sempre eles. É sempre eles, cara. Eles. Tipo, todos os países têm um acordo secreto pra manter. Mas isso é porque se você acreditar que existe mais coisa no universo, então você se sente um merda, entendeu? Então é isso que eles ficam tentando botar na tua cabeça, quando na verdade Deus te criou, meu irmão. E fez um lugar pra você viver, você que é o mais importante. É o pertencimento, né? Isso. E não pode ter o questionador. Porque se tem um cara questionador, ele é expulso do grupo. Ah, eu já fui bloqueada. A tua tática é melhor, vai, ali no sigilo. Exatamente. Porque se você é o questionador desse grupo, nesse grupo aí. Uai, tu acha bem fácil na internet. Uma vez eu fiquei infiltrada num também, depois me descobriram, fui banida. O senhor é de quê? Era de constelação familiar. Ah, porque tem isso aí. Depois ela explica isso. Que porra é? Isso é um negócio pesadíssimo, cara. Eles me descobriram, começaram a me mandar mensagem e me bloquearam. Isso é um negócio triste pra caramba. Que porra é essa, Bibi? Ah, é um negócio aí que eu combato de pseudociência. Muito bizarro que tá, tipo, até no judiciário do Brasil, assim. É... Eles curam todos os problemas da tua vida. É assim, ó. É uma constelação familiar. O constelar é uma espécie de terapia, de acordo com eles, onde tem um constelador, que seria a pessoa que vai curar os teus problemas e o constelado. Então, vamos supor que tu é o constelado. Tá. Aí tu traz um problema, tipo, ai, não sei, não, sei lá, não consigo dormir muito bem de noite, assim. Aí, ok, vamos te constelar. Aí, eles trazem outras pessoas ou bonecos, pode ser, ou cavalos, umas coisas assim. Aí, cada um desses bonecos ou pessoas ou cavalos vão representar alguém na tua vida. Tipo, a tua mãe, o teu pai, sei lá, um irmão, alguma coisa assim. Pode ser qualquer coisa, mas o... Peraí, o cavalo é específico, não? É que tem constelação familiar com cavalos, entendeu? Daí, os cavalos são, supostamente, as pessoas da tua vida, sabe? E aí, eles vão constelar o teu problema de não dormir muito bem à noite. Aí, vamos supor. Ah, tu não dorme muito bem à noite, porque o teu tataravô, sei lá, matou o teu tataravô... Dormindo na cama. Umas coisas assim, sabe? E eles têm uma constelação famosa que constelaram uma pedra de crack. Era, tipo, uma... Era um caso judicial, daí, de uma pessoa que usava crack, foi presa e tal. E aí, alguém era a pedra de crack, entendeu? No caso, a pedra teria algo para falar do porquê você usa o crack. É muito bizarro, assim. E qual que é a explicação? É um pouco difícil de entender. É. Por exemplo, vamos lá, peraí. Por exemplo, tá. O teu problema é de não dormir bem à noite. Aí, tem um cavalo aqui. É, o cavalo pode ser... Que o cavalo é minha esposa. Sim, tua esposa. Desculpa, amor. É só para efeito de... Tá, aí vamos supor. Vamos supor que o cavalo olhou para o lado. Aham. Tá. Aí, o constelador, que sou eu, tipo... Que é o mestre. O mestre do RPG. O mestre do RPG, vai falar assim... Esse cavalo olhou para o lado da tua esposa. Talvez ela está, sei lá, olhando para uma outra pessoa. Tipo, já vai meter na tua cabeça, de repente, que a tua esposa está interessada em outra pessoa. Aí, de repente, ela senta. Sentar, sentar, sentar. Então, vai começar a colocar coisas. Aí, o outro cavalo é, sei lá, tua mãe. Aí, o cavalo, sei lá, deitou, pastou, vamos dizer assim. Ah, não, mas quer dizer... Não, e aí eles começam assim, ó. Mas é que isso é engraçado. Não, mas é real. Como que as pessoas acreditam nisso, cara? E como isso está dentro do judiciário e no SUS. E o teu imposto paga isso. Não acredito nisso que você está falando, Bibi. Para mim, isso aí que você está falando é fake news. Ninguém... Não é possível que tenha um juiz que leve essa merda a sério. Vários. Caralho, cara. Não é possível. E aí... Mas qual que é a variante? É do cavalo ou é do boneco? Tem vários. Tem pessoas... Boneco, boneco. Boneco fica parado. Não, aí tu vê como isso é doido. Porque assim, ó. Vamos supor, uma constelação em grupo. Aí nós todos vamos constelar. Aí diz assim, não. Aí, de repente, um de vocês decide deitar no chão. O outro chora. O outro... Tipo assim, do nada as pessoas começam a chorar, a deitar no chão. E o constelador começa a dar interpretações da cabeça dele para tudo isso. Tipo, ah, deitou no chão, é um feto abortado. Aí tu vai dizer assim, não, mas... Nunca teve um aborto na minha família. Hum, é que tu não sabe. Aí se tu fala assim, não, não teve. Ah, não. É que então tu comeu um irmão gêmeo no útero. Tipo, um feto comeu. É juro que é isso. Tipo assim, eu não estou inventando. Parece inventado. Ela é especialista em constelação familiar. Combater a constelação. Para deixar bem claro. Mas é importante entender como funciona a constelação familiar para entender, para combater. Eu tenho um amigo que é pesquisador da área do direito. Ele e uma colega do direito analisaram todos os discursos de constelação familiar do YouTube. Estão no YouTube e acharam mais de, sei lá, duzentas e tantas falácias. Do tipo, ah, isso é verdade porque uma energia me disse. Ah, sabe assim? E aí advogado faz. Sei lá, várias pessoas do judiciário fazem isso. E aí o que é o problema da constelação familiar? É que eles usam isso para tentar resolver casos de violência doméstica, por exemplo. Então, eles dizem, ah, tem uma coisa muito horrível na constelação familiar que é tipo assim. Se uma menina, uma criança, foi abusada sexualmente pelo pai é porque a mulher não deu a devida atenção ao marido. Então, por isso, ela foi abusada pelo pai. E isso está escrito no livro do Criador da Prática. E coisas assim. E que o marido é, tipo, o líder da família. Que todo mundo tem que venerar o homem. Esse tipo de papo, assim, é isso que acontece. Aí as mulheres têm que falar para os maridos que agrediram. Ah, eu te perdoo, eu te honro, eu te venero. Esse papo, assim. E aí é isso que está no judiciário e no SUS. Porque aí se vocês digitarem práticas integrativas e complementares no SUS aí no Google, uma delas é a constelação familiar. E é paga com o nosso dinheiro. E elas dizem que resolvem todos os problemas. E aí ano passado eu participei de uma... Aí eu participei... O único debate que eu participei... Isso aí, conta isso aí que legal pra caramba. O único debate que eu participei na vida foi no Senado Federal. Que aí foi cientistas contra consteladores. Aí foi uma audiência pública promovida... E conta como que foi esse encontro aí? Como que foi encontrar os consteladores? Seis horas de duração. Caralho. E assim? Foi intenso. É que, porra, tu... O que que te credenciou pra estar lá brigando, debatendo com esses caras? Então, porque como eu faço a divulgação científica, eu fui... O meu vídeo foi o primeiro no YouTube Brasil a falar que constelação familiar era um problema. Porque daí o que que acontece também? Essas pessoas da pseudociência, que nem o Sérgio falou, elas estão em grupinhos. Né? Elas não tão... Tá, tirando os terraplanistas que tão aí por todos os lados, mas ninguém leva a sério. Essas outras pessoas tão sempre em nichos. Elas não tão, tipo, aos quatro ventos gritando isso. Elas nem querem isso. Elas não querem. Daí eu falo pra ti, constelação familiar. E tu diz, ih, nunca ouviu falar sobre isso. Mas eu já tô te dando essa versão do que de fato é. Mas se tu escuta um constelador, é outra coisa. Tipo, ah, se tu tem um problema, eu vou te ajudar. É uma energia, ou não sei o que. E a pessoa que tá vulnerável, ela vai acreditando. E quando eu fiz o vídeo, foi há uns três anos, ou dois anos e meio, não existia conteúdo sobre... Muito conteúdo sobre isso no Brasil. Em português. Existia uma matéria da UOL, que falava da constelação da pedra de craque. Aí falava essa matéria. E aí eu comecei a pesquisar em inglês, em alemão. Tipo, eu fui pesquisar fora do conteúdo em português. E aí eu fiz o primeiro vídeo no YouTube Brasil sobre esse assunto. Aí é um vídeo que durou, acho que foi uma hora e meia. Porque daí eu pesquisei, assim, tudo sobre o assunto, o artigo científico. E essa, eu uso o meu conhecimento científico pra tentar entender de fato o que é ciência e o que não é. E mostrar pras pessoas, olha, tão dizendo que isso fala tal e tal coisa. Mas se tu pesquisar de verdade, não tá falando isso. Porque as pessoas, elas acreditam muito no que as outras ouvem. Eu não sei. Eu costumo... Tudo que me falam, eu costumo pesquisar. Eu sou até chata com isso. Aí se a pessoa diz uma coisa, já puxa o celular e já começa a pesquisar, assim. Mas a maioria das pessoas não faz isso na vida delas. Alguém conta uma coisa. Se eu tô te contando uma coisa, dificilmente tu vai no Google. Tu pensa, pô, a Bibi é cientista. Então, ela deve estar sabendo o que ela tá falando. Mas aí eu posso estar mentindo, entendeu? E aí essas coisas vão se propagando, vão se propagando. Então, quando eu fiz o meu vídeo, foi assim... Foi muito, tipo, apocalíptico. Porque ninguém falava sobre isso. E eu soltava... Na época, eu soltava os meus vídeos, vamos supor, seis e meia da manhã. Esse dia, seis e meia da manhã, tinha quase duas mil pessoas assistindo o vídeo. Porque as pessoas queriam saber sobre isso. Porque era um... Muita gente mandava, Bibi, o que é constelação? Fala de constelação, fala de constelação. E eles metem quântica no meio. Porque no requerimento da audiência pública para o Senado, estava escrito que constelação era quântica. Tanto que o professor Marcelo Yamashita, que é um professor bem famoso de física do IFT, da USP, acho que é, ou da UNESP, ele tava na audiência também. O Instituto de Questão de Ciência tava na audiência. Tinha muito cientista lá. Por que essa audiência foi chamada? Então, essa é a parte divertida. Foi assim, ó. Era uma audiência só pra falar bem da constelação, né? Aí os bastidores. E aí, tá, foi marcada no dia X, no Senado, pra falar bem. Aí tinha, eu acho que eram quatro ou cinco consteladores. Aí, um assessor de um gabinete que me conhecia, pensou, hum, eu já vi a Bibi fazer um vídeo sobre constelação. Aí ele foi... Vou estragar a festa da galera. Foi isso? Aí ele falou assim, hum, se é uma coisa do Senado pra falar bem, por que não chamar as pessoas pra falarem mal também? E aí ele começou a articular. E aí ele disse, ah, vamos fazer um debate. E aí se tornou um debate. Aí foi um choque, porque a ideia era só falar bem. Aí chegou lá seis cientistas com artigos, com tudo. Ó, pra te ter uma noção, até o final do debate, um se retirou, outro mudou de ideia, um constelador mudou de ideia no meio. Ele falou, é, realmente. Na hora da tréplica, ele falou, concordo com o que eles estão falando. Isso aí não podia estar no sistema público de saúde. Realmente, né? Acabou a fala. Aí ele falou, não quero mais falar. E aí se retirou, assim. Outras pessoas decidiram não falar mais. Mas a audiência, pra quem assistiu, foi um pouco pesada. Porque a pessoa que presidiu a audiência, ela era muito a favor da constelação. Então, tudo que a gente falava, ele criticava. E tudo que o outro lado falava, ele dizia que era, nossa, excelente. E era meio que um movimento pra ajudar a tais tipos de coisa no tratamento do Estado. Era um movimento pra legalizar a constelação. Eles estão nessa luta de tentar legalizar a constelação, tipo, virar lei, assim, entendeu? Colocar no território brasileiro. Porque ela não é... Ela tá no SUS, mas ela não é, tipo, uma lei, entendeu? Que nem a questão da ozonoterapia. Ela é uma prática complementar, sabe? Aquelas práticas complementares. Mas ela tá listada lá, cara. Tá listada, mas ela não é uma coisa, assim, regulamentada, digamos assim. Ela tá lá, mas não existe uma regulamentação pra ela. Então, a ideia deles era uma audiência pra falar bem, pra puxar essa coisa da regulamentação. E eu sou do movimento pra banir. Então, junto com outras pessoas, a gente criou um projeto de lei pra banir a constelação do sistema público. E foi o projeto de lei que conseguiu 20 mil assinaturas mais rápido na história do Senado. Então, o nosso projeto de lei, acho que foi em três ou quatro dias, a gente conseguiu mais de 20 mil assinaturas. Inclusive, o Senado ligou pra um amigo meu, que foi o que escreveu o projeto de lei, e falou assim, nossa, o que vocês fizeram? Como é que vocês conseguiram isso? Que nunca, na história, a gente conseguiu tão rápido. É só contar que o bagulho envolve colocar um cavalo e dizer que ele é tomando. E o poder da internet também, né? Presta atenção numa coisa, pra galera aí, ó. Pra você ficar... Presta atenção. O Senado Federal estava promovendo isso. Não, eles promovem, eles constelaram o Brasil. Eles iam fazer um negócio pra promover essa maluquice aí, cara. Entendeu? E eles constelam... E dinheiro pra pesquisa, tá tendo? Não, não. E aí é engraçado, se vocês botarem na internet, que aí depois teve uma outra sessão, que daí a gente não conseguiu entrar, mas eles constelaram o Brasil e Portugal. Assim... Cara, isso deve ser divertido. Acharam o problema do Brasil, cara. Eles constelam coisas, assim. Vamos constelar a guerra do não sei o quê. Vamos constelar o Brasil. Vamos... Ah, é umas viagens, assim... Tipo... Se a pessoa faz, vamos supor assim... Bom, se eu quero chegar num cara desse aí e fazer sem prejuízo a ninguém, foda-se, é problema meu. Então, é justamente isso que eu ia falar. A gente não luta, digamos assim, por banir o negócio do mundo. A gente tá principalmente lutando pra banir do sistema público e do governo. Por quê? Pô, o teu imposto vai pra pagar constelação? Assim, não tem equipamento em hospital, mas tem constelação? Ah, é um cavalo, pô. Um boneco. É, é bizarro. O boneco é pior, cara. O cavalo, tudo bem. E os bonecos na água. Boneco na água? É tipo um pote de água com os bonequinhos. Aí, se o bonequinho vai pra direita... Ah, caralho, eu já vi essa porra. É isso? No TikTok tem vários videozinhos. Não acredito, cara. É que isso daí eu fiquei olhando, meu irmão. Aí eu fiquei olhando essa porra e fiquei... Bom, será que esse cara sabe que isso aqui não quer dizer porra nenhuma? É a constelação com bonecos na água. Mas o mestre lá, o constelador, o mestre do RPG, ele dá uma interpretação, cara. Sim. E aí a pessoa tá fragilizada. O constelado tá fragilizado. Aí o cara, nossa, pior que é... Cara, pior que é mesmo. Minha bisavó, não é que ela teve um problema... E aí... E é umas coisas que ninguém prova. É um negócio que dá um gatilho na cabeça da pessoa. Acabou. Ele ganhou a pessoa, entendeu? Eu conheço uma pessoa que acreditou de verdade que o tio era, na verdade, o pai dele. Só que não era. Tipo, o constelador botou na cabeça que a mãe traiu o pai dele com o tio e, na verdade, o tio que era o pai... Só que não era, entendeu? Só que a pessoa acreditou tanto e foi atrás, atrás até que fizeram tal do DNA pra mostrar que não era. Imagina, pode destruir uma família inteira com essa coisa de constelação, assim. Porque vai que tu... Sei lá, tá susceptível e acredita naquilo ali. É uma coisa, cara. Basta falar uma coisa... É que toda vez que vocês falam isso daí, eu fico pensando assim... O cara que entrou nessa pira aí e acreditou nisso daí, com todo respeito, ele tem que se fuder, porque ele é muito burro, mano. Mas, cara... Não, eu concordo do jeito que você tá falando, mas você pensa que a pessoa que vai nisso é uma pessoa que tá num estágio, cara, que ela tá desesperada. Ela tá procurando. Ela tá, tipo, meio que pra se matar, que é a última coisa que... Aí ela vai, cara. Ela se entrega a qualquer coisa, entendeu? E numa dessa, o cara lá fala uma coisa... Ele vai falar mil coisas que não tem nada a ver. Mas a pessoa não vai ligar praquilo. Ela vai se apegar naquilo que ele falou e que tem a ver, entendeu? E aí ganhou a pessoa. Porque a pessoa, ela não tá num estado normal, entendeu? Vamos dizer, psicologicamente falando, entendeu? Ela tá passando mal ali por alguma razão. Ela tá com algum problema muito sério. Ela tá muito fragilizada. Às vezes, pegam pessoas em depressão profunda e a pessoa tá... Cara, ela não sabe o que ela vai fazer, cara. O que ela vai fazer? Com ideação suicida. Isso. Teve até um que o cara disse que... Sei lá, era um advogado com ideação suicida. Foi o criador da técnica dando um tal relato. Ele já morreu. É um alemão. E aí, ele disse que curou essa ideação suicida porque descobriu que o tataravô do cara se matou porque a tataravô... Não. Que o tataravô do cara foi assassinado pela tataravó e um amante. Tipo assim, como que tu prova isso pra uma pessoa? E aí, ele vai usando esse tipo de relato pra ganhar as pessoas. Enfim, o criador da técnica, ele é... Técnica. É. É uma técnica. Porque o cara vai falando. Aí, a pessoa não tá tendo reação. Aí, ele dá uma outra interpretação. De repente, a pessoa tem uma reação. Mas isso tem num monte de lugar, pô. Isso daí tem, com todo respeito, mas tem naquela igreja do... A Universal tem essa porra, pô. O cara vai falando lá uns bagulhos lá e pesca uns, pô. A hora pega. Ele fala um bagulho, se ele falar qualquer problema pra duas mil pessoas, ele vai pescar um, dois. Até aqueles negócios de adivinhação, de futuro, que as pessoas dizem... Aí, vai lendo o que a pessoa responde, não é? É, isso aí. Tipo, em show, assim... Ah, tô falando com fulano. Alguém tem um vô aí que morreu, alguém tem... Aí, se alguém... Sempre vai ter, cara. Sempre alguém fala, eu. Sempre vai ter. É, porque o nome do avô é José. Sim, sim, sim. Ah, se o avô morreu lutando, não sei... Aí, pior que morreu. Ih, caramba. Pronto. Aí. É. Então, mas a minha... Nunca é o Epaminondas o avô, é o José. E a minha briga não é pra destruir isso do mundo, mas pra não ser pago pelo governo, não ser pago pelo nosso dinheiro, pelos nossos impostos. E assim como a Constelação, tem várias dessas. Tu tinha que ir em uma, Bibi. O pessoal fala... Você já foi constelada? Não. Não? Tem vontade? É muito caro. É caro? Por que é uma sessão? Uns 800 reais, mil reais. Imagina, eu pago psicóloga, 200, 200 e pouco, agora eu pago 800. Mas o psicólogo não vai resolver. Não, demora muito. É, exatamente. Agora, eu vi uma constelação dos problemas. O psicólogo não vai resolver o seu problema. Anos de terapia não cura. Escola no Aras legal, escola nos cavalos maneiros. E outra, né? E tu pensa, a constelação também é de gente rica, porque quem é que tem cavalos no Aras? Porque a consteladora dos cavalos, ela é a dona dos cavalos. Entendi. Imagina, tu tem quantos cavalos? Ah não, mas olha quanta de bonequinho que ele tem aqui. Já compra vários cavalos. Ih, cadê o Goku? O Goku olhou pro lado. Olha isso, eu vou começar a ministrar constelações familiares como? Meu irmão, eu tenho os cavaleiros do Zodíaco. Pode fazer o Goku, literalmente como boneco. Aí você zerou o jogo. Olha ali, o Ayoria virou, hein? Puta. Hum, então o leão vai te fuder esse ano aí, porque esperto no imposto de renda. Eu acho que é só a pessoa ter uma criatividade. E pra te virar constelador é fácil, assim, é tipo um sábado. É, juro pra ti. É tipo, os caras vendem na internet assim, ó, 33 técnicas terapêuticas ou combo de técnicas terapêuticas por R$39,90. Porque no Brasil, terapeuta não precisa ser legalizado, né? Todo mundo pode ser terapeuta. Tipo, a palavra terapeuta não quer dizer nada. E tem muita gente que vai no terapeuta achando que é o psicólogo. Porque a pessoa fala, ah, eu sou terapeuta. E tem gente que não sabe que terapeuta não precisa de legalização. E aí acredita que tá aí. Caralho, aí se liga. Aí a Bibi, que tava lá no Japão pesquisando lá, física quântica, assistiu um vídeo de constelação familiar. Foi fazer essa porra, fez um vídeo, virou autoridade em constelação. Contra, contra, né? Mas juro, eu sei mais sobre... É que ela teve que... Eu sei mais sobre constelação do que as pessoas que gostam da prática. Porque a pessoa não fala pra mim assim, ó, ah, o que tu tá dizendo é mentira. Ah, o que eu tô falando é mentira. Então abre a página tal do livro tal que tu vai achar o que eu tô falando. Porque eu sou dessas. E a pessoa diz, ah, tu tá mentindo. Então tá, vou te provar que eu não estou mentindo. E aí, assim, a gente vai falando... Tu sabe mais de física quântica ou de constelação familiar? Dos dois. Mas é porque, assim, ó, é tão absurdo isso. E as pessoas usam da ciência pra promover esse tipo de prática da quântica. Os caras dizem que a constelação é quântica. Em que sentido? Inventa, tipo, uma energia. Daí fala quântica, coloca a palavra lá. Não entende e chama de quântica. Não entende e coloca. Pra o pessoal entender, cara, os coach quântico, tudo de quântica... Água quântica, já viu? Então, é porque eles ligam a quântica a algum tipo de energia que vai fazer alguma coisa na sua vida. E quântica, na verdade, é um troço muito mais chato que isso, né? É um negócio muito mais complexo que isso, né? Muito mais chato. É, mas de certo, eu tenho uma amiga que ela é pesquisadora também. Ela fala, ah, a ciência é muito chata. Porque a pseudociência é que é a legal, né? Que te dá as respostas. Porque eu falei pra ela, não entendo porque as pessoas gostam tanto de pseudociência. Ela, ué, porque a ciência é chata. Tu pergunta uma coisa e a gente diz, não sei. Acreditamos que, né? Esperamos que... Tu já viu um artigo científico que te dá uma resposta 100%? Nunca. E no final vai estar sempre escrito, mais pesquisas são necessárias. E um pesquisador cientista vai te falar, não, isso é verdade, porque é assim, 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 assim e acabou. E as pessoas têm essa necessidade muito grande de preencher lacunas. Com certeza. Isso aí é meio que a história da humanidade, né? E, pô, mas assim, em poucas palavras, vamos lá. O Sérgio tava falando que os caras chamam de quântico tudo, eles imaginam uma energia e chamam aquilo ali de quântica, né? Em poucas palavras, o que é essa porra quântica? Então, a física quântica ou mecânica quântica, ela vai estudar o comportamento das menores partículas do universo. Então, na escola a gente aprende que tem um átomo, aí tem o núcleo do átomo. E lá dentro a gente tem partículas muito pequenas. E elas obedecem leis, e essas leis são quânticas. E o nosso mundo aqui é clássico, é newtoniano. E aí, vamos lá, como é basicamente estudar coisas muito pequenas e tal, por isso que os caras entram numa de que tem a ver com energias cósmicas, não sei o quê. Acho que foda-se, acho que eles só gostam do nome mesmo. É, que daí entra em umas coisas assim, porque a mecânica quântica é pautada em probabilidades. Então, eles falam muito em probabilidade. O que que acontece? Tu nunca vai saber onde uma partícula está, até quando tu vai medir essa partícula. Então, existe um filme, que é um filme pseudocientista, que chama Quem Somos Nós. Eu não sei se tu já viu esse filme. É meio da época do segredo, lá dos anos 2000. E aí, nesse filme, eles explicam a quântica, mas um pouco distorcido. E aí, tem uma imagem do filme que vai mostrar quando dualidade onda-partícula. Às vezes, os elétrons se comportam como onda e, às vezes, como partícula. E aí, eles colocam assim, que quando a pessoa observa, quando alguém observa o elétron, ou ele é onda ou ele é partícula, porque aí é a probabilidade. E no filme, eles desenham um olho, como se fosse um olho humano. Isso aí ferrou, cara, explicar esse negócio pro resto da vida. E aí, eles... Porque o que que é o observar na física? É fazer uma medição com uma máquina. Não é, de fato, olhar, né? É, porque na física, a gente chama de observável uma partícula. Que é um nome ruim, né? Porque a gente associa a observar. Então, nesse filme, eles colocam o olho humano como o observador, quando, na verdade, o observador é um equipamento. É um sensor. É um sensor, isso mesmo. Mas esses caras ferraram isso aí, cara. Ferraram, cara. E aí, o que que as pessoas dizem? Que se tu observa algo, ou o elétron, ou ele é partícula, ele é onda. Então, se tu observar coisas na tua vida, tu pode transformar essas coisas. É meio que uma extrapolação, entendeu? Nossa senhora! E aí, foi esse filme... E aí, até hoje, eles usam esse trecho desse filme, com esse gráfico. E isso daí foi o que colocou a Quântica como algo místico. Por causa dessas probabilidades. Primeiro, trouxe a Quântica pro pop, né? Pro pop. Pro popular. Isso é muito interessante. E aí, colocou como... Pois não, tem um efeito que eu acho que é benéfico. Que é o seguinte, vamos lá. Eu escutei essa lorota aí. Ou, sei lá, eu acredito no segredo. E aí, o fato de acreditar no segredo me põe a minha vida num rumo em direção ao meu objetivo, porque eu começo a mudar mesmo. Porque eu acreditando naquela porra, que eu acho que eu vou chegar lá e aí eu começo a agir dessa forma aqui. Que se eu tivesse agido dessa forma aqui antes, conhecer o segredo, ia dar no mesmo, entendeu? Tipo, tu atrai. Eles dizem que tu atrai as coisas. Sim, eles dizem que tu atrai, mas na verdade é só você se organizando. Não é... Tu não atraiu nada, tá ligado? Então, afinal, você só tem oportunidade se você... Quer dizer, você só dá sorte se você gerou oportunidade, né? Sim, se tu fez alguma coisa pra mudar, né? Se tu fez alguma coisa pra mudar. Então, assim, de certa forma... E eu vejo a religião um pouco assim também. Ela meio que te coloca, por meio de algumas ideias, não sei o que, ela te coloca... Pode te incomodar pra ir seguir um rumo específico. Então, se ficasse por aí, tava tudo bem, né? É que tu vai usar a quântica pra isso, tá errado, mas... Eu também acho, eu também acho. O problema é que daí, a pessoa, como que ela vai... Tu tá pensando muito simples. Eles são um pouco mais complexos. Porque assim, ah, ok, eu acredito no segredo, então que eu vou atrair coisas e eu começo a mudar a minha vida. Mas, essas pessoas, elas não simplesmente dizem que tu tem que mudar a tua vida. Elas te vendem um curso de como tu vai mudar a tua vida. É verdade. Eu é que vou te ensinar, você não é capaz de mudar a sua vida sozinho. Eu vou te ensinar a sua vida sozinho. E aí, se tu não consegue mudar ela, é por quê? Porque tu não está vibrando na frequência correta. Porque em algum momento, você saiu da frequência. Então, cara, como que você pode me culpar? Aí eles te ensinam a entrar na frequência. Ah, mas aí é um outro curso. É o bônus do curso, versão 2.0. Então, assim, o problema também, eu acho, é que as pessoas, elas não valorizam a ciência, né? Elas não acreditam no que o cientista fala. É muito mais fácil elas acreditarem no que uma pessoa dessas está falando do que num cientista. Ah, o cientista é arrogante. O cientista pensa que sabe mais que os outros. Porque se eu chego lá e falo assim, não, isso está errado. Está tudo errado o que tu está pensando. A pessoa se ofende. Parece que eu estou ofendendo ela. Ah, e tu chamou a pessoa de burra? Tu falou, né? Ah, essa pessoa é burra. Então, ela se sente, ela sente que eu estou chamando ela de burra. Quando, na verdade, eu só estou explicando física corretamente. E aí, a pessoa fala, pô, essa daí está me chamando de burra. Nossa, ela é muito arrogante. Só porque ela estudou, ela acha que ela sabe mais que... Só porque ela é pesquisadora no Japão, ela sabe que ela acha que... E ser pesquisadora no Japão, para muita gente, é uma ofensa, né? As pessoas se ofendem. Ai, porque se eu falo que eu pesquiso no Japão, nossa, está se achando. Várias pessoas aí devem estar falando no chat, que eu já vi. Que falaram que eu estava olhando o telefone. É que eu gosto de ver o chat para aplicar. Não, o pessoal está perguntando o nome do filme. Ah, Quem Somos Nós. Quem Somos Nós. Depois coloca aí o... O Amity Goswami. O Amity Goswami, ele é um físico de verdade. PHD, foi professor lá nos Estados Unidos. Ele esteve até na Roda Viva. Tipo, muitos anos. Nos anos 80, eu acho. E ele foi o que criou esse Quem Somos Nós. Mas ninguém sabe, é esse mesmo. Não é um documentário, né? Mas as pessoas dizem que é. Aquele ali é o primeiro, ó. O do meiozinho ali. E aí, é esse daí, o Quem Somos Nós. Teve o dois, mas o que fez sucesso foi o um. E aí, é muito engraçado esse filme. Se tu for estudar, ele foi criado. E patrocinado por uma seita, lá nos Estados Unidos. E aí, o Amity Goswami é o físico que aparece falando. Mas tem um outro físico que aparece no filme, que ele foi enganado. Tipo, ele falou várias coisas. É um físico muito famoso. E aí, ele falou muitas coisas. E aí, os caras cortaram, cortaram, cortaram. E aí, parece que ele está falando outra coisa. Já fizeram isso comigo bastante. Aí, parece que ele está, tipo, concordando. E ele diz assim, meu Deus, eu nunca falei isso. Tipo, assim, eu falei, mas não desse jeito. Mas eles são safados. Porque nos credits, making of, sei lá. Botam a fala inteira do Carmo. Ninguém assiste essa parte. Todo mundo assiste só o filme. E aí, aparece um... Aí, é uma mulher, uma velha, assim, branca. Do cabelo loiro, que ela está incorporando um indígena americano. Sei lá. E ela diz que daí ela foi viajando pelo... Sei lá, é uma aspiração, assim. Aí, coloca quântica. Aí, começam a explicar várias coisas. E as pessoas dizem assim, meu Deus, que incrível. E aí... E aí, trouxe para o pop, cara. Quando você traz esse negócio para o... Aí, é difícil. Foi pelos anos 2000, eu acho. Aí, junto com o livro, né? O segredo. É a lei da atração. E essas coisas todas, vai criando... Se cria um movimento, tá vendo? E eles vão se meio que retroalimentando. E é foda, porque tem uns caras que, assim, realmente eles se beneficiam dessas coisas, meio que indiretamente. Que é aquilo que eu falei. Se você arrumasse sua vida antes, isso ia ter o mesmo resultado. Só que aí, o fato de ler o segredo, te chamou a atenção que talvez fosse maneiro para você arrumar sua vida. E aí, esse cara aí, ele consegue um certo sucesso e tal, e vira um case de sucesso do segredo. Vira um case de sucesso do... E eu nem sei se essas pessoas que parecem ter tanto sucesso realmente têm sucesso, né? É verdade também. Acho que muitas é um personagem. Tem vários nomes, assim, famosos no Brasil que são conhecidos por vender essas coisas de pseudociência. E todos passam uma imagem de riqueza, assim. Tipo, usando marcas. Mas por quê? Porque eles venderam o curso pra caralho, agora eles ganham dinheiro. Exatamente. Mas aí, o que ele quer falar é que, ó, eu comecei seguindo tal coisa, tal coisa. Vou te ensinar. Você quer ter essa vida que eu tenho aqui? Aqui com meus bonequinhos, tomando meu Felipe Bid? Você quer ter essa vida? Então, vem comigo, cara. Vem comigo, porque... É isso que é o que a galera... Aí, eu acho que eles pagam umas pessoas pra fingir que tem sucesso. Não, o Gordão Foguete, por exemplo, ele fez um... Ele foi, ele leu o segredo e ele decidiu que ele... Se ele pensar que ele vai ficar musculoso, ele vai, pô. Não precisa ir lá. É, não precisa ir lá. É isso que eu ia falar. O lance deles é esse. Você não precisa ir lá, entendeu? Fazer seu leg day, entendeu? Empurrar 300 quilos no leg press. É só você pensar, cara. Porque a energia vai fazer que isso aconteça. É isso que eu ia falar. Tá, e se eu te falar que tem uma pseudociência... Essa eu acho que não tá no SUS, que chama bioquinesis. Tu já ouviu falar? Ah, não. No YouTube tem bastante vídeo te ensinando. É uma pseudociência que tu tem que meditar, assim, de determinada forma ou escutar uns áudios e tu consegue mudar tudo que tu quiser. Tu consegue ficar mais alto, consegue mudar a cor do olho. Os vídeos mais... Assim, mas são vídeos de milhões de visualizações. Mas é que não é óbvio que isso é mentira? Não, porque daí as pessoas fazem umas... Tipo uns Photoshop, assim. O antes, o depois. Tipo assim, nossa, olha só, tá mudando. Aí, os mais vistos é pra ficar com cara de coreano. Tipo uma pessoa que quer ficar com cara de... Tipo BTS. Ah, isso é coisa de... É, tipo BTS. Então, por isso que eu falo, assim, a humanidade entre 12 e 25 anos tinha que ser eliminada. Entendeu? Porque é só esses caras que estão querendo virar os caras do BTS. Não, se tu olhar os vídeos, não. É tão jovenzinho assim. Porra, imagina aí, meu irmão. Quero ficar com a cara daquele moleque do... E os caras acreditam, eles fazem vídeos. Nossa, olha só, tá funcionando. E... Enfim. E aí, o vídeo mais, mais, mais visto desses no YouTube é pra aumentar o tamanho do... Claro que ia ser, bô. Claro que ia ser. Mas é, tipo, milhões de visualizações. É absurdo. A internet é foda, né, cara? O que que é? O cara do chat já tava falando de... É? O vídeo mais visto pra aumentar o pau. Que ficar igual o coreano, queira que... Que ficar igual o coreano, pô. Igual o BTS. É bizarro, assim. Aí tu pensa, como que as pessoas acreditam nisso? Mas elas acreditam. Né? E é chocante. E é chocante. E por isso que, mais uma vez, assim, meio que voltando lá pro começo, por isso que o trabalho de vocês é importante pra caralho, mané. E... Talvez tenham notado tarde demais, assim, os outros caras. Exatamente. Que é importante falar sobre esse tipo de coisa. Porque é aquilo... Eu realmente acho que o remédio pra ideias merda é mais ideia. Então vem. Vem falar. Fala a verdade. Não sei o que. Tal. E se perguntou antes de começar se eu gosto de conversar sobre ciência, eu me amarro. Sou idiota. Mas eu me amarro, cara. Mas eu acho que agora, e principalmente depois da pandemia, eu acho que a ciência foi ganhando maior visibilidade. Porque as pessoas... Primeiro que tem muitos problemas no porquê as pessoas caem nisso. é falta de educação científica. Falta de visão crítica até, né, cara? Visão crítica. Cara, pesquisa em um segundo, cara, o nome do cidadão. Acabou. Ó, deixa eu te contar um caos rapidinho. Um segundo, cara. Então, a minha filha mais velha, ela tem 10 anos. E ela veio outro dia mostrar pra mim um vídeo muito triste que ela viu no TikTok lá e vem ela com o tablet dela. E mostra um vídeo lá de uma cachorrinha que tava rolando uma arrecadação pra bancar uma cirurgia pra cachorrinha. Porque o dono antigo dela foi muito cruel. Cortou as patinhas dela com estilete, rancou as patinhas dela, não sei o que. Ela tava toda fodida, a cachorrinha. Aí ela veio toda chorando. Aí eu vi aquilo ali. Eu, cara, sem sacanagem, em 20 segundos, que foi o tempo de eu descobrir qual era o nome da cachorrinha que tava ali e fazer uma pesquisa no Google, eu vi que era mentira. Tá ligado? Então, assim, é só... E, assim, falei pra ela, ó, quando tu vê isso de novo, faz uma pesquisa rápida, cara. Você rapidamente vai ver se é verdade ou se é mentira. E aí, pô, você tá aí chorando, não sei o que, triste por causa da cachorrinha e, na verdade, nem é isso. Aí tem um vídeo, inclusive, da verdadeira dona da cachorrinha falando que não era nada daquilo. Dona, não, a que acolheu a cachorrinha, falou que ela tava viva, que ela tava com o bem, com outro dono já, não sei o que. E, porra, aí, assim, em 20 segundos. É isso. Teve aquela polêmica do Twitter das pessoas vendendo marmitas? Tu viu? Não. É que o Twitter se revoltou muito. O pessoal do Twitter é meio revoltado, né? Ah, só tem revolta. Mas eram umas pessoas... Acho que era uma pessoa, na verdade, que fingia ser várias pessoas. E ela fazia arrecadação de dinheiro para produzir marmitas para doar. E aí, o pessoal do Twitter doava muito dinheiro. Até o dia que alguém foi, tipo, hum, parece que tem algo estranho. Quando foram ver, não existia marmita. A guria inventou vários fakes e contava várias histórias. Por exemplo, ela contava casos tristes. Tipo, assim, nossa, eu tava lá comprando... Cara, eu total vi isso aí. Eu vi isso pra caralho. Vi, vi sim. E é a mesma coisa, só que as pessoas do Twitter... Bom, a tua filha tem 10 anos. Mas, tipo, eu não acho que as pessoas do Twitter... Essas revoltadas não eram crianças. Eram, tipo, pessoas mais velhas, mas que... Ah, mas é que tem a ver com o discurso que eles querem empurrar, não sei o que. Ajuda um pouco. Mas, assim, eu vi a fase que todo mundo tava acreditando ainda. Sim, porque tinha uma história envolvendo até violência sexual. Sim. Era uma coisa assim, né? Sim, cara, era, era, era. Eu lembro que eu li a história... Eu não doei, mas eu li a história. A primeira, eu pensei assim... Nossa, eu me senti mal. Caralho, se bobear eu retuitei essa porra. Se bobear. Sim, eu retuitei. É. Aí, ó. Tão promovendo fake news, Bibi. Total. Aí, ignorância, né? Aí, aí eu fui lá, acreditei. Realmente era muito bem construída essa porra. Depois que eu descobri que era mentira, eu fiquei muito possesso, assim. Tipo, eu não acredito que eu caí nessa besteira. Aí, o pessoal investigou. Depois, eu acho que até a polícia entrou no meio e tava investigando o caso. Caralho. E era tudo... E era tudo... E uma pessoa... Bem construído, né? Uma pessoa criou vários perfis. E aí, ela fez até live usando... Tipo, de alguma forma pra parecer que era outra pessoa, entendeu? Tipo, peruca. Era uma coisa, assim, muito bem construída. E o pessoal doando... É bizarro. Mas isso aí, cara, você transporta pro que a gente tá falando, negócio da pseudociência. Essa pessoa criou uma história triste e tal. O cara, quando quer... No caso da pseudociência, a história... Não precisa ser triste. A história dele é baseada em algo científico. Minimamente. Só aquele pouquinho ali pra dar aquela credibilidade. Total. E aí, a pessoa fala... Ah, mas ele falou que tá baseado nisso, nisso, nisso. Aí... Ah, isso aqui, lógico que é. Eu sei que é isso. Então, pronto. Dá. Deu a credibilidade, entendeu? Mas aí, o que eu ia falar era que... O problema que eu acho real é que a gente não aprende a pensar. É verdade. A gente vai pra escola e a gente aprende a reproduzir. O nosso ensino é conteudista e baseado em notas. Ninguém quer aprender o conteúdo. Tu só quer tirar uma nota pra passar de ano. Então, tem um livro do Carl Sagan, quando ele estudou aqui no... Que ele trabalhou no Brasil. Lá nos anos 70, e ele faz a mesma crítica ao estudo do Brasil, que é hoje. Que a gente só reproduz. Que a gente não pensa. Que a gente vai ver um debate em sala de aula. Como que é um debate em sala de aula? Ai, quem é a favor de A ou B? Ai, as pessoas dizem... Ai, eu gosto de A por isso, isso, isso. Eu gosto de B. Ninguém coloca ali a evidência... Não trabalha o argumento, não trabalha a ideia, né? É, não trabalha o argumento. É tipo isso. Ai, porque na Arca tinha os não sei o que, os dinossauros vegetarianos, não, não, não. Tá, mas qual é a prova disso? Ninguém se importa. Então, a gente não aprende a pensar. E o nosso ensino, ele é muito ruim. Eu sou formada em licenciatura e bacharelada em física. Então, eu já dei aula no ensino médio. A gente não tem estrutura na escola pública. Eu tô falando, né? Eu dei aula em escola pública estadual. A gente não tem condição de trabalho. A gente tem um professor de física. Porque professor de física é meio que inexistente, né? Tipo, não tem muito, assim, professor de física. Porque quando eu fiz o vestibular, era 0,77 por vaga. Não tinha nenhuma pessoa pra... Tipo, se tu rodasse, era porque, assim, ó... Tu fez uma coisa muito errada. Porque não tinha nem como rodar no vestibular. Não tinha nem... Sobrava vagas, basicamente. Enfim, e aí não tem professor de física. Aí quem que dá aula de física? Pessoas formadas em qualquer coisa. Tem gente que é formada, sei lá, em letras, que vai ser chamada pra dar aula de física. Como? Tipo assim, não, sabe? Porque não é aula, né? O cara só tem que ir ali. Ah, cara, reproduza aí o que tá nessa postilha aí. Ah, bota aqui o que tá no livro. E aí, o conteúdo, ele não é um conteúdo que chama atenção. Porque, assim, a gente parou em Newton. Na física do colégio. Tu lembra alguma coisa de física do colégio? Tipo, assim, não precisa lembrar de algo. Mas, tipo assim, tu deve ter visto que é um plano inclinado. Não. Lembro de... Polias. É. Pô, então você lembra de coisa bem pesada. Lembro de refração. Aí, ó. Ótica. Ótica. É. Lembro de umas paradas assim. Mas tu nunca aprendeu, por exemplo, partículas. Eu estudei no Colégio Maneiro. Eu estudei no Cefete, né? Ah, eu também. É? Só aqui no Rio Grande do Sul. É, o meu colégio era maneiro. O meu colégio era uma parada... O Cefete, eu não sei como tá hoje, mas era uma parada meio assim. É... Que eu descobri, talvez, da pior maneira. Que era... Eu que tenho que querer, irmão. Eu que sou aluno. É. Eu tenho que querer. Então, não vai ter o cara pra... Pra ficar ali de babá pra mim, né? O Cefete é mais pichado. Assim, tem aula de desenho aqui, tem aula de matemática aqui, aula de português aqui, aula de inglês lá, não sei o quê. E eu que tenho que chegar no horário da aula e aprender, que se não, me fudir. Tanto que no primeiro ano eu fui bem, no segundo ano mais ou menos, no terceiro ano eu fiquei... Eu fiquei em prova final a maioria das matérias, inclusive. Tu fez técnico ou não? Eu comecei a fazer eletrotécnica. Eu fiz eletrônica. Mas aí, eletricidade, quando veio a matéria eletricidade, eu vi que aquilo ali definitivamente não era pra mim. Não era pra mim. Aí, eu já contei essa história, mas teve uma vez que o professor ia ter uma prova de eletricidade, sete horas da manhã. O cara entregou a prova e eu olhei assim, caralho, não sei porra nenhuma, meu irmão. Não sei fazer essas contas, cara. Não sei. Então, vou escrever aqui umas piadinhas do Chaves. Aí, desenhei lá o mexicano fritando o ovo. Desenhei a máquina registradora de uma tecla só, o sanduíche de ovo. Umas piadas, umas paradinhas assim. O cara me baniu, nunca mais a gente na minha aula. Aí, eu... Então, eu abandonei. Aí, eu fui fazer só o médio. Então, eu não terminei a eletro-técnica. É, mas é que o Cefete é diferenciado, né? Pelo menos, quando eu fiz, tem que ter um vestibular pra entrar. É outro método. Tem muito mais dinheiro que uma escola estadual, que uma escola municipal. Então, assim, o conteúdo programático de uma escola... Eu queria lembrar o nome desse professor pra mandar um salve pra ele. Ele era gente boa. Ele era gente boa. Mas, com certeza, ele pode se lembrar de ti. Os professores, geralmente, lembram muito bem dos alunos. Quando um aluno é filha da puta, lembra mesmo. Porque eu dei aula de inglês sete anos. E dos filha da puta... E dos que se destacavam, né? E dos legais, né? Porque, assim, os que se destacavam tem os legais, tem a galera que se aplica. E tem o filha da puta, né? E, às vezes, o filha da puta, ele pertence a outro grupo. Porque ele é legal também, né? Ele, às vezes, é mal compreendido. Quando eu dei aula, teve uns alunos que... Eu acho que alguns são. Porque, quando eu dei aula, tinha alguns alunos, assim, mais afrontosos. Que tu dizia assim... Ai, pode parar de falar. Ai, a pessoa se levanta. Tu não é minha mãe, pô? Aí tu dizia assim... Só senta e fica quieto. Aí, depois que tu vai, tipo, conversando com a pessoa, tu vê que existe todo um universo ali naquela pessoa. É que, pra mim, era um pouco... No meu caso, era um pouco diferente. Porque eu dava aula num colégio legal. Os meus alunos eram galera de grana. Então, o filha da puta que eu tô dizendo é uma outra vibe. Porque, assim, não é... No ensino médio, por exemplo, o moleque meio que tem que ir, né? Sim, é obrigado, né? No curso de inglês, o pai dele que mandou ele ir. Ele nem queria estar lá, entendeu? Aí, o filho da puta que eu falo é que o moleque, ele, pô... Lá no Rio ainda, né? Pô, perto da praia. O moleque chega, tudo queimado de praia. Pô, não queria estar aqui, irmão. Ah, tipo uma pessoa que não quer fazer nada. É, é esse, moleque. Ele não é necessariamente um arrombado. Ele nunca foi tratado mal, inclusive. Só por pai de aluno. Aluno mesmo, não. Em geral. É, e é isso. Aí, o ensino parou em Newton. Ninguém aprende na escola, no ensino médio, partículas, astrofísica. Sei lá, buracos negros. Enfim, coisas que são legais. Que tu... Que chama a atenção do aluno. Então, eu acho... E agora fica todo mundo assistindo o live do Gordão Foguete, tipo... E todo mundo gosta, porque é um conteúdo que é bacana. É um conteúdo legal. Quando tu explica a física, tu mostra que a ciência tá em absolutamente tudo da tua vida. Por exemplo, aqui, sei lá, toda acústica é física. Então, assim, isso é legal. Só que o que o professor chega, coitado, já ganha mal. Já é um professor pra 50 milhões de alunos que estão lá ainda te xingando muitas vezes. A pessoa não tem nem motivação pra preparar uma aula. Ou só entregar que tá no livro, foda-se. Não, eu conheço o professor que simplesmente chega na aula, abre o livro, começa a copiar no quadro e acabou. É isso, é a aula. Porque a pessoa não tem nem vontade de dar aula. Então, tem muita coisa errada que faz com que as pessoas não gostem de ciência. Ou não entendam a ciência. E, às vezes, realmente, não parte do sistema. Não parte nem do aluno. Porque, vamos lá. Ó, só pra ter uma ideia, quando eu cheguei aqui hoje, tinha um monte de moleque ali. 17 menos, do outro lado da rua. 17 menos. É, do outro lado da rua. Parei o carro, pararam, não sei o que. Eles ficaram olhando aqui assim, quando eu saí. Ah, pô, é o Will, pô, maneiro o Will, não sei o que. Pra você que ele não tivesse aqui. Aí, eu, o que vocês estão fazendo aqui? Ele, pô, estão esperando o Gordão Foguete. Os moleques 17 menos. Assim, uns 10 moleques, por aí, né, já? Fã pra caralho do Gordão Foguete. Então, o que eu quero dizer com isso é, os moleques, eles estão interessados. Querem saber, pô. Estão. Sabe? Só que o sistema fode. É isso que você tá dizendo. Isso aí. E eu acho que... Aí tu falou que tu tem uma filha de 10 anos. Agora eu tenho um filho de 6 meses. Os pais também. Porque a criança chega cheia de dúvidas, cheia de perguntas. Aí, os pais, pô, não incomoda. Ah, não, agora não. Ah, isso é muito difícil. Então, a criança chega em casa e fala assim, nossa, a aula de matemática foi super difícil hoje. Ao invés da pessoa parar o momento, deixa eu ver o teu caderno, vamos tentar trabalhar isso juntos. Não, é tipo, pô, matemática é difícil mesmo, né? Eu só tirava a nota baixa. Aí tu reforça o que a criança já tá pensando. Aí ela já odeia matemática. Ou ela chega e fala, pô, na aula de ciências aprendi tal coisa. Aí chega super animada pra falar. Os pais, sei lá, estão no celular. Tipo, rolando feed. Não, sobre isso eu converso umas paradas com minhas filhas. De vez em quando elas vêm com umas perguntas, que a Mariana, minha esposa, fala assim, pergunta pro teu pai. Porque aí vem umas perguntas de, sei lá, sobre por que que a Terra gira em volta do Sol, tá ligado? Não, as perguntas das crianças são as melhores, cara. São as melhores. Porque elas não têm filtro, cara. Elas não têm medo. Não, vem umas perguntas assim. Então elas vêm e me mandam bala. O que que é o universo? Ah, é, Mariana. Pergunta pro teu pai. É isso mesmo. Lá na tua casa deve ser sim também. É sim, é sim. Mas às vezes a pessoa simplesmente, se a pessoa tá ali disposta ou tem tempo, pode falar, pô, vamos pesquisar junto. E aí a pessoa vai, ah, não sei. Também pode responder que não sabe. Porque isso mostra também pras crianças que não saber tá ok. Porque esse é um outro problema da escola. É que todas as crianças ou os alunos têm medo de perguntar. têm medo de errar. Porque a pessoa que erra é ridicularizada. Quando, na verdade, ela deveria ser motivada. Porque ela, pelo menos, tentou responder. Errar faz parte do aprendizado. Tem uma outra... Meio que em sintonia com o que você tá falando. Por exemplo, recentemente eu fiz um dever de casa de matemática com a minha filha mais velha. Com a criança de 10 anos. E eu tava muito preocupado em fazê-la entender o conceito e não só reproduzir a continha que foi... Aquela formulazinha da continha que foi ensinada. Então, a gente tava falando de fração. E eu tava tentando fazer ela entender o que que é e que esse aqui, por exemplo, é igual a esse por causa disso. Entendeu? Você pega e você olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Aí você entende, sabe? A minha pira, geralmente, é que elas entendam aquilo ali porque você consegue extrapolar vários conceitos depois que você os entende, né? Então, a ideia é essa, geralmente, né? Mas as perguntinhas... Inclusive, sei lá, o que que é Deus, tá ligado? Vem pra mim. E eu entendo assim. Tem a idade, né? Essa idade aí começa a ficar questionador. É. Quer saber e tal. É legal. É responder ou falar que não sabe porque daí tu motiva aquela criança a continuar pesquisando porque se não, chega a determinado ponto que aí... Ah, dane-se. Eu não quero mais saber se eu vou tirar a minha nota aqui me preocupar com o vestibular porque daí todo mundo tem que aprender para passar no vestibular. Eu acho que é um outro problema essa questão do vestibular também. E é isso. Aí vira só nota. E aí vira o que o Carl Sagan falou que é que no Brasil o ensino é só reproduzir e conteúdo. Ninguém pensa. E aí as pessoas vão pra internet. O que que acontece? Não pensam. E aí elas acreditam em tudo que falam. É, outro dia veio pra mim uma pergunta de... Quase terraplanista do porquê que a gente... Como é que a gente fica em pé? Como é que a água fica colada no planeta? Não sei o quê. Pô, não. Por causa da gravidade. Mas aí... Mas aí o que que é gravidade? Aí eu, pô, muito burramente fui falando. Cara, olha só que o planeta Terra é muito denso. Então ele gera uma força que eu não sei direito como é que funciona, tá ligado? Mas mantém todo mundo em pezinho. E tal. Ah, porra. Nessa vibe de... Bom, eu não sei o que é a gravidade, mas eu faço uma ideia de como ela funciona. Sei que ela se acelera a 8 metros por segundo. Quase isso, né? Então... É, mas isso que é o legal. É a gente mostrar que existe a ciência. É incentivar. E se a gente conseguisse fazer com que as pessoas tivessem mais interesse na ciência, eu acho que a gente teria menos pseudociência. Tu gosta da Terra Oca? Da teoria da Terra Oca? Eu não sei direito o que que é. A Terra Oca é a mais famosa. É mais famosa do que a da Terra Plana, na verdade. A Terra Oca é que o pessoal fala que tem um sol dentro da Terra e que as fotos que a gente vê do espaço, os polos brancos, é o brilho, na verdade. É a teoria que embasa o Godzilla. É a teoria que embasa o Godzilla. The Hollow Earth, que chama. Tem tanta coisa, né? Que a gente não fica assim. Eu já ouvi que tem um livro do... É do Júlio Verne? Não. Não, existe um livro famoso que chama A Terra É Oca. Que foi o cara dessa teoria que ele escreveu e tem uma foto satélite com o polo ali brilhando. É, eu escutei alguma coisa que, tipo, tem um portal na Amazônia, uma coisa assim. Tem, isso também. Tem isso aí. Que aí tu vai pra Terra Oca, é um negócio assim, né? É que sim, é pra você... São os pontos... Tem alguns pontos na Terra que são portais pra você entrar dentro da Terra Oca, é isso mesmo. Vagabundo tá te dando essa porra a maior tempo pra vir um filha da puta e inventar um caô desse daí. E aí é que pega, cara. Por exemplo, eu trabalhei no Observatório Sismológico da USP durante anos, que a gente registra terremoto que vem do mundo inteiro. A onda do terremoto viaja por dentro da Terra. E a gente registra ela aqui. E a Terra não é oca, cara. Então essas coisas assim, elas pegam em quem estuda um tempo uma coisa de uma maneira diferente, entendeu? E eu até entendo os cientistas em geral de não ter dado atenção a esse tipo de coisa por um tempo, porque, cara, meio que tá dado que a Terra não é plana, que ela não é oca. Então, mas aí falta a humildade dos acadêmicos, cara. De falar assim, não, a gente tem que ir pro básico mesmo. Então vamos sair daqui aonde a gente tá e vamos ter que fazer a coisa básica, cara. E falar com as pessoas. E de forma básica, entendeu? Esquece. Cara, esquece que você é o professor titular de tal coisa. Esquece que você é doutor em tal coisa que tem não sei quantos pós-docs. Esquece isso, cara. Você vai ter que descer aqui na base porque o problema tá aqui, ó. Entendeu? Aqui em cima não tem problema. O problema tá aqui, ó. Você tem que falar com essa galera. Porque você não fala, cria-se um abismo, cria-se uma brecha gigantesca. E essa galera da pseudociência, eles são espertos pra caramba. Muito. É nessa brecha que eles entram. E aí eles chegaram primeiro. E aí eles chegaram primeiro e acabou, cara. Eles dominam. Na hora que o cara descer daqui, o negócio já tá dominado. Isso eu sei porque no auge desse negócio da Terra plana, que foi ali 2016, 2017 e tal, eu tive numa reunião na Sociedade Astronômica Brasileira conversando com os astrônomos lá. E os caras olhavam assim pra mim e falavam, cara, mas quem que acredita nisso? Falei, cara, tira isso da cabeça. Entendeu? Eles acreditam e ponto final. Vai ter que ir lá fazer um trabalho com essa galera. Não tem jeito. E aí quando eles viram a situação, eles até comentaram comigo. Falei, caramba, cara, nós não olhamos agora, a água já tá batendo na bunda. Entendeu? E esse que é o problema. Eles demoraram. A Covid, cara, ela ajudou muito nisso. Porque a gente tem igual a Esther, lembra, que teve aqui. Alguns cientistas falaram, galera, ou a gente vai lá, entendeu? Vai lá pro campo de batalha ou vai dar um chabu gigantesco. Entendeu? E aí começaram a vir um, veio o outro, entendeu? Então tem a Esther, o Nicoleres é um cara que sai, o Artax, no negócio de mudanças climáticas, é um cara que tá sempre indo na briga ali, no front, né, cara? No front. Então, isso tá motivando hoje alguns, assim, ainda tá pouco, mas eu acho que dos cinco, seis anos pra cá mudou bastante e o lance da pandemia tem uma influência muito grande nisso, entendeu? Mostrou pro pessoal, porque os acadêmicos também, cara, o quê? Eu vou na internet, cara. Pô, a internet é o cara vendo live de NPC, entendeu? O que eu vou fazer lá, cara? Entendeu? E criticam muito quem faz divulgação científica. Exatamente. Eu já escutei muito. Eu já escutei muito. O que que tá fazendo na internet? Pra que falar com as pessoas? Não tem que estar na internet, tá perdendo tempo, isso não leva a lugar nenhum, não tem que falar, deixa as pessoas... Deixa as pessoas... Cara, aí não. Pode ser... Mas isso é o tempo todo, não é? Isso é o tempo todo, cara. Mas, assim, por isso que eu tô falando, eu vejo que existe uma movimentação de mudança nisso, entendeu? Então, por exemplo, aqui no Brasil, o Lattes, que é o nosso sistema de currículo aqui, todo mundo que pesquisa e tal, ele já dá alguma coisinha com relação à divulgação científica. Você já ganha uns pontinhos do currículo. Interessante. projetos hoje pra você enviar pra FAPESP, eles sempre pedem a parte de divulgação. Como que você vai divulgar esses resultados? Como que você vai fazer o povo saber que, ó, nós estamos dando aqui não sei quanto de dinheiro pra você, que é do povo, pra você pesquisar tal coisa. Como que você vai fazer esse resultado chegar na população? Então, tem muitos projetos de pesquisa hoje que só são aprovados se eles tiverem um capítulo ali dedicado à divulgação. Tudo bem, tá forçando, uma belica, que seja forçado, cara. Que seja forçado pra galera sair. Então, esses grandes cientistas aí, Estético, Nicoléres, Artaxo, tem vários outros que começaram a sair e colocar a cara, né, na internet, aí eles estão falando pro cara, pode vir, cara. Porque a internet é um lugar legal também, entendeu? Não é, assim, existe idiota, tem um monte. Mas tem coisa legal, pode vir. Dá pra ir lá no Gordão Foguete. Dá pra vir, entendeu? Dá pra vir aqui no Flow também. Então, isso é muito importante, cara, porque aí o pessoal começa a ver e aí começa a dar atenção, fala, caramba, pô, até que é tal da ciência não é um negócio tão chato assim não, cara, entendeu? Eu que tinha, ah, talvez o meu professor que não ensinava bem e tal, mas pô, o negócio é legal. Pô, agora eu abri a mente, aquele cara fica falando ali, é tudo, entendeu? Pô, o cavalo virou pra esquerda e tal coisa, cara, o que que é isso? Sim. Mas é. E eu acho que agora também tem crescido o movimento de falar de ciência ou de abrir as portas das universidades, dos laboratórios, tem um evento que é de falar de ciência em bares, então várias cidades fazem. Pint of Science. Isso. Porra, animal. A galera fica lá tomando uma, num recuado e tal, e alguém dando uma palestra. É a melhor hora, que tu já tá, porra, já tá curtindo ali. Exatamente. Já fumou um negocinho, já consegue viajar juntos. eu tô no, acho que a Bibi tá também, né? A Bibi tá também, né? No Science Vlogs Brasil, que é uma reunião aí da galera que divulga, Pirula tá lá, toda essa galera, e de vez em quando faz encontro, entendeu? E aí troca uma ideia com o pessoal, então tem o Pint of Science, que é uma boa universidade, a USP, tem o USP de portas abertas, que ela abre a porta pro pessoal ir lá conhecer, vem aqui pra você ver o que o pessoal tá fazendo. Sim, porque, assim, o que eu acho importante da divulgação também, é que o público saiba o que a gente faz dentro da universidade e como que a gente tá usando o dinheiro. Porque as pessoas, vamos supor, quando chega cortes na ciência, se ninguém sabe o que a gente tá fazendo lá dentro, por que alguém vai ser contra os cortes? Então, muitas vezes, a gente vê, ah, dentro da universidade, as pessoas só tão lá, sei lá. Ideologia política. Ah, não sei, falam, não tão fazendo nada, tão bebendo, o dia inteiro. Não fazem nada e quando vem o corte, eles querem o nosso apoio. Por que que não vieram aqui falar com a gente antes, cara? Exatamente. Entendeu? Então, essa forma de divulgar a ciência e de colocar a universidade de portas abertas mostra que a gente tá, sim, construindo algo bacana. E aí, quando vem os cortes, as pessoas vão dizer, não, eu fui lá em tal universidade, eu vi o que que eles tão falando, eu fui no bar dia tal e tinha um cientista palestrando que eles tão estudando muitas coisas. Durante a pandemia, a pandemia teve cientista trabalhando de graça, sem bolsa, porque não tinha dinheiro. Teve cientista que tava recebendo bolsa do governo francês trabalhando aqui no Brasil, mas o governo brasileiro não tava dando dinheiro. E as pessoas estavam, ai, pra que que eu vou reclamar disso se os cientistas não fazem nada? Porque muita gente pensa isso, né? Então, eu acho que é importante, mas eu acho que no Brasil a gente ainda tem que falar muito mais sobre divulgação científica. fora do Brasil tem bolsa de pesquisa pra divulgação científica, tem posições dentro da universidade para divulgação científica, tem laboratórios que tem a equipe de divulgação científica do laboratório. Então, isso a gente não vê aqui ainda. A divulgação científica aqui ainda é o pessoal ali no YouTube. Quando na verdade não é. Aqui pra você visitar um laboratório ali na física, por exemplo, cara, é uma baita de uma burocracia que você não pode entrar, que você tem que ver. Lá fora, eu sei que lá nos Estados Unidos eu conheço uma galera, tem um pessoal da Universidade de Michigan que chama. Os caras, pô, Sérgio, o dia que você vier aqui avisa que a gente vai preparar tudo pra mostrar pra você. Olha a diferença, cara. Entendeu? Então, existe uma diferença cultural nesse ponto que é muito grande dos próprios pesquisadores. Porque lá, os caras sofrem muito com isso. Já sofreram muito, né? Então, eles viram que ou a gente desce, desce lá do pedestal, aqui a gente chama de Torre de Marfim. Desce da torre, cara, não tem problema. Você vai continuar sendo o doutor, o pós-doc fodástico que você é. Mas é foda ter que conversar com um idiota que nem eu mesmo, né? Mas não tem, não existe isso, cara. É esse que é o negócio. A divulgação científica é justamente popularizar, né? Falar com as pessoas que não estão dentro da área de ciência e mostrar o que a gente faz. Eu fiz uma live ano passado, acho que foi no meu canal, com uma professora que é do Ladif, da UFRJ, que ela estava lá no CERN. E aí, a gente fez a live ela caminhando pelos túneis do acelerador de partículas, explicando o que cada coisa funcionava. E eu fui mostrando no meu canal do YouTube. E o pessoal assistindo, assim, nossa, então é assim que um acelerador de partículas parece? Porque tu fala acelerador de partículas, as pessoas ficam assim, imaginando alguma coisa muito doida, né? E aí ela foi mostrando os túneis lá, fios, explicando os detectores, explicando os computadores. Porque se tu for entrar no acelerador de partículas, é só fio. Fio, cabo, cabo, fio, fio, cabo, cabo. E as pessoas imaginam que é uma coisa completamente... Uma coisa que vai acabar com a Terra. Vai criar um buraco negro. Isso, vai engolir o planeta. Por isso que tem aquela deusa indiana ali na porta. Sabia que lá no CERN tem uma deusa indiana? Sabia, mas por quê? Porque é ela que tá protegendo pra não criar o buraco negro que vai engolir a Terra. Ah, ufa. Tá vendo? Obrigado, e quem é? E aí os caras começam é assim, cara. É Vishnu, é quem? Eu esqueci o nome da deusa. Eu não sei quem é. E começa é assim, entendeu? E aí, pô, você não conhece a deusa indiana? Pô, conheço. Aí você vai... Pô, ih! Aí você vai, bate no Google isso aí, pior que tem mesmo. Fala, pô, ele tá falando a verdade, cara. Ih, então será que é isso mesmo? Que ela tá lá pra prote... Aí acabou, cara. É assim que nasce uma... O negócio da Terra plana, pra você ter uma ideia, um dos movimentos que teve aí mais recentes na década de 50, 60, foi de um cara provando, mostrando... Sabe qual que era a tese dele? Eu vou te ensinar como que você consegue criar uma teoria da conspiração tranquilamente. Entendeu? Tu me falou isso aí. E a tese dele foi isso. Mostrar como que cria. E o estudo de casa dele foi a Terra plana. Tá vendo? Eu consigo criar... Existe uma fórmula pra você fazer. E você pode aplicar essa fórmula no que você quiser, que ela vai funcionar. Entendeu? Acho que tem agora no Netflix um seriado também ensinando como se tornar um guru. Ah, é? É. Porque é uma fórmula. Se tu for... Eu assisto muito... Eu sou muito fascinada por documentário de seita. Ou de crimes, assim. Mas mais de seita. Aí no meu canal a gente faz live pra discutir vários documentários de seita. Todos têm o mesmo comportamento. Tu olha, tem sempre um cara que vai e começa a isolar as pessoas. Aí diz que ele tem uma chamada divina ou alguma coisa assim. Aí começa a enganar as pessoas. Tem um monte de mulher. Aí começa... Vão pra uma casa... Tipo, nos Estados Unidos principalmente, né? Vão pra uma casa afastada e tal. e todos os documentários de seita é o mesmo comportamento. E às vezes tu fica se perguntando assim. Como que essas pessoas realmente estão acreditando nisso aqui, né? E as pessoas vão. Tipo, tem casos absurdos assim de seita que depois muita gente se mata ou a polícia entra. Tem vários crimes. E é isso. E todos os gurus são iguais. E as pessoas até hoje continuam caindo porque até hoje tem seita. Né? É isso mesmo. É, os caras eles fazem uma lavagem cerebral tão bem feita que o cara por mais que... Por exemplo, se ele fala que o mundo vai acabar amanhã e o mundo não acaba e o líder fala não, é porque eles entraram em contato comigo que eles conseguiram salvar e aí isso foi adiado por mais de 20 anos. Os caras, ufa! Tem uma seita... Ainda bem, cara. Ufa, caralho. Obrigado, cara. Toma aqui um pix. Tem uma seita nos Estados Unidos. Não vou me lembrar o nome talvez tu saiba que era um cara que disse que uma nave alienígena ia chegar em tal dia na Terra, assim. E aí por isso aquelas pessoas da seita tinham que fazer tudo que ele tava dizendo e, sei lá, dar o dinheiro pra ele alguma coisa assim. E aí teve um pequeno grupo que pensou assim nossa, se tem uma nave alienígena vindo pra Terra e vai chegar logo vamos comprar um telescópio pra conseguir enxergar a nave e ver onde ela tá pra gente se preparar melhor. Ó, o questionador. Aí é o questionador. Aí foi o pequeno grupo. Aí foi, sei lá, umas pessoas compraram tal do telescópio começaram a observar não viram o disco voador. Aí tu vai pensar assim Ah, daí elas pensaram o quê? O Guru tá mentindo. Não. Elas foram na loja dizer que o telescópio tava estragado. Porque se tivesse bom elas teriam visto o disco voador que o Guru falou. Dissonância cognitiva no nome disso. Então assim, é muito bizarro tu pensar sobre isso porque aí tu pensa assim não, é óbvio que eles viram que não tinha nave. Não. Aí eles falaram que era o telescópio que tava com problema. Meu Deus, cara. É, bom. E é assim que funcionam as seitas, né? É assim. É aí que a gente cria a teoria da conspiração e é por aí que o mundo e aí eles desaguam aonde? Live de NPC. Né? Já viu o live? Gente, live de NPC eu vi. Um dia eu... Um dia eu olhando... Estou tomando aqui um milho. Um dia eu tava olhando no TikTok. Sei lá, no Japão sempre aparece uns vídeos estranhos no TikTok, assim. Aí eu vi esse negócio antes de ficar famoso, assim. Era uma mulher que depois eu descobri que é uma americana bem famosa nisso daí. Aí eu vi ela fazendo aquilo e eu só fiquei olhando e disse o que é isso que ela tá fazendo? Aí só agora eu fui entender o que que era. porque eu fiquei olhando, assim, pensando, por que que... Por que que ela tá fazendo essas coisas repetidas, assim? Ah, tem umas muito boas, Bibi. Pelo amor de Deus. Você também... Porque, assim, começou a ter uma discussão de vamos proibir live de NPC, vamos banir essa porra, não sei o quê. É... Eu sou contra. Mas se a pessoa quer dar o dinheiro, sei lá. Eu sou contra total banir essa parada. Não tem que... Quer dar a rosinha lá, o milho, né? O que for, né? É, peraí, peraí que eu vou achar aqui. É... Um sorvete. Cara... Ai, tem umas coisas muito estranhas no TikTok, né? Eu não tô no TikTok, não. Tu deveria colocar cortes no TikTok. Então, mas eu tenho lá... Até mandar um salve aí pro Space Today Brasil. Aliás, para parabenizar, ele bateu 500 mil inscritos, porque eu liberei pra ele ele fazer... Ele fazer... Conteúdo com os meus vídeos. Entendeu? Eu liberei. E ele mandou uma mensagem super emocionada, porque ele falou que ele mudou de vida, porque ele começou a fazer os cortes do meu canal. Animal. Que bacana. Vou mandar um salve pra ele. Olha esse cara aqui, esse cara aqui, ó. Pelo amor de Deus, aí também não, galera. Ah, esse cara é engraçado, hein? Vamos ficar aqui. Ele tá amanhando o milho. Ah... A rola. O coração. E o milho. Continua. Da rosa. E o milho. Ah, isso aqui é ralando milho, galera, fogo. Coração. A gente vai ficar até meio tonto olhando. Não, aí o pessoal desce, aí o pessoal falou pelo menos esse aí, cara, tá treinando, tá fazendo, tá fazendo cardio. Eu ia falar, eu ia falar, porque deve ser muito cansativo ficar fazendo isso o dia inteiro, né? Esse aí, pelo menos, tá fazendo o exercício. Será que as pessoas ganham dinheiro? Será que a gente tinha que fazer um de ciência? Então, isso que eu já pensei. A versão ciência do NPC. Eu queria fazer a versão, eu não queria, não. Mas, é... Os caras me sugeriram, por que tu não fazia lá de NPC de sacanagem? Eu seria o ranzinza, né? É... Falariam umas paradas meio grosseiras. Fala um palavrão, me xinga. Tipo, o cara... Fizemos um teste, né? Tava ali no canto. Aí o Jean, toma uma rosa. Aí eu, cheiro de cu? Tu socou isso no teu... Mas aí eu acho que já é uma frase muito longa. É meio longa, né? É uma frase... Tem que ser rápido, porque se o cara começa a mandar um monte, eu compro cheiro de cu. Cheiro de cu. Cheiro de cu. Aí vai, aí pegou. Aí é foda. Pô, tá, agora eu vou falar um bagulho um pouco mais sério. É... O que exatamente você... O que exatamente uma física, a física quântica, o que você está pesquisando? Tá, eu trabalho com física de partículas. Então, o que eu pesquiso é o que a gente chama de ciência de base. Então, a gente faz pesquisa teórica que não necessariamente, nesse momento, vai ter uma aplicação específica, mas que pode servir no futuro para ajudar em alguma coisa. Que é... Vou entender isso daqui para fortalecer a fundação teórica da coisa. Isso. E daí, coisas serão construídas a partir do momento que as pessoas entenderem isso aqui melhor. É, eu sempre cito, por exemplo, aplicações mais importantes da... Bom, física de partículas está em tudo. Há luz, eletricidade, mas tratamentos médicos, por exemplo, que envolvem tumores. Existe físico médico, que são... É uma ênfase dentro da física que vai trabalhar com a questão dos tumores. Então, por exemplo, uma pessoa que vai receber um tratamento com, sei lá, física nuclear, alguma coisa assim, tem um físico que vai fazer o cálculo de quanto tu pode ingerir de determinado medicamento ou receber em algum tratamento de câncer. Então, essa é uma das aplicações da física de partículas, por exemplo, o tratamento de câncer. Que utiliza... Partícula, estamos falando de partículazinha mesmo, né? Isso. Quando a gente estuda na escola mesmo o átomo, a gente tem os elétrons, prótons, nêutrons, e dentro do próton e do nêutron tu tem outras partículas. É isso que tu pesquisa? Isso. Eu pesquiso a parte... Nossa, eles erraram muito, né? Porque átomo é o que não pode ser dividido. É, mas aí na época que eles tinham conhecimento. E aí, caralho... A ideia inicial era que o átomo era indivisível. E aí, depois que a gente foi... A gente não, né? Os físicos que fizeram os experimentos descobriram que não, que era divisível. E aí, no dia de hoje, as partículas... O elétron, a gente acredita que é indivisível, que é a menor partícula... Uma das menores partículas. Mas tem outras que chamam quarks e também léptons. E bósons. É. O elétron é um lépton, o neutrino é um lépton também. E os quarks são as partículas que estão dentro do próton. Então, dentro do núcleo atômico tu tem prótons e nêutrons. E dentro desses prótons e nêutrons tu tem partículas menores que são chamadas de quarks. E aí, tu tem seis tipos de quarks. E aí, essa é a parte que eu estudo. Qual a massa de um quark? Depende do quark. Eu não vou saber de cabeça, mas tem... É muito pequeno. Tem os... Aí, os quarks é Up, Down, Strange, Bottom, Charm e Top. É o nome deles. Entendi. Charme? Charme. É. Charm. Charm quark. Entendi. Eu não sei. Esse arrumou o cabelo, né? As pessoas dão... Eu acho que esse nome veio de alguma coisa que o pesquisador que descobriu gostava. De alguma coisa que ele... Não sei. É uma piada com alguma coisa que ele gostava. Não me lembro agora. Mas essas seriam as menores partículas que a gente sabe que existem hoje. Porque, assim... Por que eu digo isso? Porque a gente tem uma certa tecnologia. Atualmente, certos equipamentos que todos os experimentos que a gente fez até hoje mostram que essas partículas são indivisíveis. Mas, sei lá, se daqui 10 anos, 20 anos, a gente tiver um equipamento muito melhor e descobrir que, na verdade, elas podem ser quebradas em outras partículas. Entendeu? Que nem o átomo. Antigamente, a gente pensava... Não, o átomo, ele é indivisível. Mas aí, com o avanço da tecnologia, a gente descobriu que, na verdade, ele era divisível. No começo dos anos 70, os pesquisadores acreditavam que existiam, sei lá, milhões de partículas. Depois, eles descobriram que, na verdade, eram agrupamentos de partículas. E que, na verdade, a gente tem menos. 6 quarks, 6 léptons. Bom, pode ter algum físico aí que vai dizer que são mais, mas eu estou sendo mais... Tá. É o modelo padrão que a gente chama. Entendi. A grosso modo. O modelo padrão da física de partículas é a teoria mais completa e mais bem explicada que existe na física atualmente, porque todos os pontos dessa teoria foram provados experimentalmente. E o último foi o bóson de Higgs em 2012, que é a partícula de Deus. E ele viu ele ser detectado. O Higgs, que é o cara que teorizou o bóson de Higgs, ele viu o bóson que ele teorizou ser detectado lá no Cernica. Animal, né, cara? Deve ser... É um negócio muito foda. Isso é mesmo. Deve ser animal, cara. Eu tive um professor na faculdade que ele teorizou uma partícula que foi descoberta. E ele viu? Viu. Ai, que maneiro. Isso aí é demais, cara. Porque o que acontece normalmente, por exemplo, o Edmund Halley mostrou que o cometa Halley ia voltar. só que antes dele voltar ele morreu. Então ele não viu o cometa que leva o nome dele voltar. E aí na física, cara, vai tendo muitas dessas coisas. Einstein com buraco negro, né? Não, Einstein com tudo, né? Basicamente. Tudo que ele teorizou só foi ser visto muito tempo depois, né? Então essas coisas vão acontecendo, cara. Por exemplo, eu comecei a faculdade de física com 18 anos, né? E eu sempre estudei física de partículas. Essa foi a minha área. E aí eu comecei a faculdade em 2009. E aí na época tinham algum... Porque assim, essas partículas que eu te falei, o próton, ele é o agrupamento de três quarks. Mas existem outros agrupamentos de quarks, que são tetraquarks, pentaquarks, hexaquarks. Quando eu comecei a faculdade em 2009, eu lembro de um professor que estava explicando essa matéria e falou assim, ah, atualmente, daí era 2009, a gente sabe que existem três quarks ou quatro quarks. Mas ele falou assim, ah, mas é impossível que exista mais. E aí, há uns dois anos atrás, foram detectados conjuntos de seis quarks. Aí quando saiu a descoberta, eu pensei, meu, olha o que o professor... Porque assim, a gente nunca pode falar, ah, é impossível, porque nada é impossível dentro da ciência. A gente só não tem tecnologia para fazer as coisas, não tem dinheiro, porque pensa, um acelerador de partículas que nem o LHC, ele é o maior do mundo, fica na fronteira entre a Suíça e a França. São bilhões, sei lá, trilhões, são vários países que fazem parte... Um consórcio mundial, né? Tu tem que pagar para entrar lá. O Brasil agora, eu acho que tem três universidades que pagam, não sei se tem mais, mas que eu lembro que são três, e aí o pessoal meio que se agrupa para trabalhar nos grupos dessas universidades, porque é muito caro, muito, muito caro para te fazer parte desse tipo de pesquisa científica. O que eu faço é que foi o meu trabalho de doutorado, a área específica que eu trabalho, no Brasil só existem duas pessoas que fazem em universidades aqui no Brasil, que é da Universidade de São Carlos, que trabalham com a parte de física que eu trabalho, porque a gente usa supercomputadores e é muito caro. Não tem no Brasil nenhum grupo que tenha cluster de supercomputadores, porque tu tem que pagar muito dinheiro para fazer parte. Então, eu fiz parte num grupo da França, que daí era França, Inglaterra e Alemanha, tinha um cluster de supercomputadores, e no Japão também o grupo de japonês de Kesseda na rede que também pagava pelos clusters. Porque são supercomputadores que tu não pode errar. Assim, sabe quando tu vai, por exemplo, criar um programa no teu computador? Assim, escrever um código no computador. Tu pode fazer código no teu notebook. Eu escrevo código. Mas, para fazer as simulações de física que a gente faz, é num supercomputador que tu entra numa fila. Por exemplo, na minha área, uma simulação pode levar dois anos. porra, isso com supercomputador. Sim. E aí, aí vai saindo os resultados aos poucos, e aí a gente vai analisando aqueles dados, e se tu erra, é um grande problema. No caso, eu não programo para os supercomputadores, eu faço a parte de análise de dados. Mas, é um grupo de professores que daí são os professores mais sêniors que são os que mandam os códigos para os supercomputadores, porque é dinheiro. Então, se tu pega o lugar na fila, usa o tempo do computador e errou, tu perdeu muito dinheiro. E isso é um grande problema. Então, essa parte é feita mais pelos professores sêniors. Entendi. Tu está na equipe que está analisando os resultados. E eu já achei erros, por exemplo, às vezes a gente analisa os dados e fala, ó, esses dados aqui parece que tem algum erro. Aí passa de novo para quem escreveu o código, daí eles fazem umas análises locais, ah, realmente, detectou um erro. Volta para o supercomputador essa parte para rodar de novo os dados. Então, é um trabalho que custa bastante dinheiro, e o Brasil ainda não tem esse dinheiro todo. assim, claro, até onde eu sei, em 2016, que foi quando eu fiz o meu doutorado, os professores de São Carlos trabalhavam no grupo lá da França que eu fiz o doutorado. Entendi. Era tipo parceria, assim, tu pode fazer parcerias e aí tu usa os computadores. E tu consegue enxergar onde essas coisas que você está pesquisando agora, que vocês estão pesquisando agora, serão aplicadas daqui a, sei lá, 20 anos? Dá para pirar nisso ou não? Dá para pensar que quanto mais tu conheces sobre a ciência de base ou o comportamento das partículas ou como elas funcionam, mais conhecimento tu vai ter sobre o universo como um todo. Porque a gente tem muitas perguntas em aberto e as partículas, elas estão em todos os lugares. Tudo é composto por partículas, até fora da Terra a gente tem as partículas. e quanto mais a gente estudar, mais conhecer, mais entender e pesquisar, a gente vai ter, aumentar o nosso conhecimento de universo. Agora, assim, se eu falar, ah, o meu trabalho tal foi... Um dia vai virar uma bagulha, tá? Aí eu não sei, assim, pode ser, eu contribuí, coloquei meu tijolinho ali na construção da ciência, né? Tem até aquela frase do se vir mais longe, foi porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Então, a ciência é feita por várias pessoas. Muita gente acha assim, nossa, como assim? Tu tá na ciência e tu não ganhou um Nobel ou tu tá na ciência e não ganhou um prêmio ou não, sei lá, não fez uma coisa que revolucionou. Porque a maioria dos cientistas não vai revolucionar, vai só colocando um tijolinho. Mas é, é um, como que a gente fala, né? É um crescimento do conhecimento, né, cara? Vai agregando tudo ali. E a foto vai ficando cada vez mais caro. E as pessoas que ganham prêmios, elas também usaram o conhecimento anterior, né? Elas não partiram do zero, elas partiram de algum lugar e, claro, fizeram uma descoberta muito importante e aí resulta num Nobel prêmio e tal. Mas a maioria dos cientistas vai só colocando ali pequenas contribuições que um dia vão gerar alguma coisa. Por que que a gente chama lá o bóson de Higgs de partícula de Deus? Ah, foi porque essa era uma partícula muito, muito, muito difícil de ser descoberta porque não tinha tecnologia pra descobrir ela. Então, um dos pesquisadores que estudava, ele escreveu um livro que em inglês era The Goddamn Particle, a partícula maldita. Só que aí, por uma decisão editorial, eles cortaram metade da palavra e deu The God Particle. que merda. Ela era maldita de não ser detectada, entendeu? É, ele chamava de maldita porque assim... Tipo, essa filha da mãe nós nunca vamos detectar. É, ela tava ali porque assim, todas as partículas ou tudo que a gente vai testando em experimentos, elas estão na teoria primeiro. Ninguém constrói o LHC, ah, peraí que eu vou gastar bilhões de dólares, trilhões do mundo e vou ficar aqui brincando de construir algo. Não, eles já têm tudo teorizado e já sabem o que eles estão buscando, na maioria dos casos. Aham. Então, a partícula, o bóson de Higgs, ele já havia sido teorizado, só que não existia nenhum equipamento que pudesse encontrar ele. Entendeu? Porque assim, como que funciona um acelerador de... O LHC, que ele chama... Ele além de acelerador, ele é colisor. É, ele é o... Em português, a tradução é o grande colisor de Hadrons. E aí, o que ele faz? Ele tem os anéis colisores e aí, tu tem uma partícula numa ponta e outra na outra. E aí, tu acelera e aí tem... Eu acho que são quatro experimentos ao longo do anel. E cada um desses experimentos tem um detector e é onde a partícula colide. Então, tu tem dois prótons, aí ele acelera, 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 acelera e chocam um com o outro. Quando eles chocam, eles liberam, tipo, milhões de partículas. E o que os cientistas fazem é tentar reconstruir isso, tipo, voltar no tempo pro... Da onde eles partiram. Só que se tu volta no tempo e tu não encontra exatamente o que tu tinha, é porque existem aí novas descobertas. só que eu tô falando de teras e teras e teras e teras de dados. Então, assim... O pessoal entender também... É, o LHC. Isso. Aí, ali estão os experimentos, ó. É o CMS, o LHCB, o Atlas e o Alice. Entendi. São os quatro experimentos principais do CERN. Ali é por onde sai. Pum. Aí, ele tem o detector, ela fica girando. E o negócio de fazer ela girar é energia que você tem que dar pra partícula. É energia. Então, imagina o seguinte, pro pessoal entender. Pega uma laranja e joga ela na parede com uma certa força. Ela vai, tipo, quebrou no meio. Aí, você pega ela e joga com mais força. Além dela quebrar no meio, isso vai vir a semente. Joga com mais força ainda. Essa mais força é mais energia. Então, quanto mais energia você dá pro sistema pra ele colidir, mais coisa começa a aparecer. Eles foram conseguindo ver tudo do modelo padrão. Faltava o bóson de Higgs. Por quê? Precisa de muita, muita, muita energia, cara. Pra ele aparecer. Agora, eles... Ele tá quase no limite do funcionamento do LHC. Entendeu? E aí, eles conseguiram fazer... Agora, eles rodam com 14 TVs, né? Aquilo ali... O que é que... Essa segunda aí? Essa segunda foto sai o quê? Sai a parte de dentro do troço? Isso. Na verdade, ele é um imã, cara. Ele é um imã gigante. Entendeu? É isso aí, é o detector, ó. Um dos detectores. E aí, quando a partícula explode... Olha ali, tem uma pessoa ali, caso vocês não viram. É, é verdade. Só pra ver o tamanho, só pra ter uma ideia da... E o barulho é ensurdecedor. É muito... Tipo assim, equipamento tem ruído, né? Imagina o ruído desse. É tipo... É muito forte. Coloca aí, cara. Bóson de Higgs, só pra ver como que é quando uma partícula bate na outra, o que que acontece. Entendeu? H, I, G, G... Aí, ó. Isso aí é o resultado. Esse é o resultado, é. Esse gráfico maluco ali, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é legal de ver. Isso. Esse aí, ó. Aí, ó. É isso que acontece. Esse é o resultado. Cada linha dessas são as partículas que vão saindo. Aí, o que a Bibi falou é o que que eles tentam fazer? Eles tentam agora... Eles vão voltando aqui pra esse próton aqui que colidiu. Aí, eles vêm voltando. Aí, opa. Sobrou uma linhazinha ali. Ah, então essa aqui é... Ah, é aquela parte que a gente tinha detectado porque a gente não tinha jogado com tanta energia. Agora apareceu. Então, a gente sabe que pra detectar aquela ali precisa de, no mínimo, tanto de energia. Entendi. E aí, você vai. E aí, ele trabalha voltando no tempo, na verdade. Que aí, nesse caso aí, você tá falando, tá quase no limite... É, o... Hoje ele tá operando no quanto? 14 TEV. 14 TEV. É... Energia de centímetro. Tera eletron volts, cara. Nossa! Essa é a energia da energia. O primeiro... O primeiro run que eles tinham a primeira vez que o acelerador rodou era 7 TEV. Aí, eles colocaram dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aí, 14 TEV. Porque pra fazer isso aumentar, você tem que melhorar os ímãs porque é o ímã que vai fazer o negócio girar rápido pra caramba. Todo mundo... Todos os cientistas contribuem. E 20... E quando tá acontecendo o que a gente chama de run, que é quando coloca o acelerador pra girar, tem equipes... É 24 horas por dia. Tu fica trabalhando o tempo todo no mundo inteiro. Tipo, mesmo aqui no Brasil, o pessoal que trabalha nos grupos do LHC... Ah, hoje é teu shift. Então, a pessoa tem que ficar lá no computador porque, assim, o que eles ficam analisando? Se tá rodando ok, se o experimento tá funcionando bem. Porque se tiver alguma coisa fora do lugar, tem que reportar pros chefes e tal porque daí pode ter um problema no experimento. Porque vai causar um erro, cara, minúsculo que seja, você perde uma partícula dessa. O bóson de Higgs foi detectado, né, no limite do erro ali do equipamento, entendeu? Porque já tava no limite da energia e no limite do erro. Então, tanto que agora eles estão propondo construir um acelerador maior ainda pra que a gente possa... Ah, o bóson de Higgs agora vai ser mais tranquilo. E ele foi detectado por dois experimentos ao mesmo tempo. Cada um daqueles quatro experimentos que eu mostrei, eles trabalham de forma independente. Apesar de fazer parte... Não só independente, mas como eles saem na porrada muitas vezes. Muitas vezes. Porque daí querem publicar primeiro, né? Cientista também tem dessa. Quem é que descobre primeiro? Porque daí leva o nome, né? Mas o bóson de Higgs foi detectado ao mesmo tempo pelo CMS e pelo Atlas, que são dois dos grupos Isso também é bacana. Porque no momento que dois grupos fazem a mesma descoberta de forma independente, quer dizer que aquilo ali é verdade. Ou tem muita chance de ser verdade. Claro, aí depois todo mundo reproduziu. Não sei se tu lembra de uma história que teve do neutrino mais rápido que a velocidade da luz. Eu lembro disso aí. Que daí... Acho que foi em 2011 ou 2012. Eu lembro dessa história. Que daí foi um experimento na Itália, acho que foi. Que daí os caras correram... Foi na montanha. Na montanha, lá na Itália. Correram pra dizer assim, nossa, a gente detectou um neutrino mais rápido que a velocidade da luz. Porque até hoje a gente acredita... Eu falo a gente acredita porque pode ser que amanhã as coisas mudem. Que não existe partículas mais rápidas que a velocidade da luz. Só que aí os caras se desesperaram pra... pra publicar. e aí quando os outros grupos foram reproduzir... Porque a ciência funciona através da reprodutibilidade. Então tudo que eu falo assim... Ah, a Bibi foi lá e pesquisou tal coisa e publicou um resultado. Alguém tem que ser capaz de chegar no mesmo resultado. Muitas pessoas vão tentar... Se for um resultado importante como o neutrino mais rápido que a velocidade da luz, imediatamente todo mundo... Todos os cientistas... Hoje pra publicar, cara, você tem que pôr os seus dados à disposição. É, tem que ser... Abrir os dados pra pessoas. Você abre os dados pra quem tá revisando o seu artigo. Aí você vai pegar os meus dados e vai tentar reproduzir aquilo que eu fiz. Se ele achar qualquer coisa aí conta a história. Vai lá. Então, e aí os caras correram pra... pra dizer que era verdade. Aí colocaram os dados. E aí foi... Eu acho que uma das poucas vezes na história da física assim, moderna que tipo assim... Todos os grupos pararam o que estavam fazendo pra tentar reproduzir. E aí ninguém conseguiu reproduzir o que os caras tinham descoberto. E aí no final era um problema que tinha um cabo errado. Um cabo solto. No experimento. Era um erro experimental básico, cara. E foi tão assim, ó... Absurdo que os chefes desse experimento todos pediram demissão. Porque assim, foi tão vergonhoso que descobriram que era um cabo solto que eles preferiram pedir demissão e se retirar porque... Imagina. Eu entendo. É um erro grosseiro, né? É um erro grosseiro. Não, é grotesco assim de fazer isso. E aí por isso a importância da ciência e de todas essas grandes colaborações e grupos que é tudo que a gente publica tem que colocar à disposição para que as pessoas vão lá e tentem reproduzir. teve até um escândalo agora recentemente com uma professora acho que daí era da área de psicologia eu vi dos Estados Unidos que um grupo que a mulher sempre publicava coisas assim uau, uau sabe assim aquele pesquisador que tá sempre uau, uau nossa, tudo que ela descobre é incrível tudo que ela descobre é incrível aí um grupo se juntou e falou peraí vamos tentar reproduzir os dados dela e aí descobriram que ela falsificava na verdade ela não falsificava ela meio que manipulava os dados manipulava para dar o que ela queria para dar o que ela queria porque a gente trabalha muito com estatística então se a gente faz uma medição geralmente assim explicando grotescamente as pontas ali das suas medições vão dar uns números muito diferentes do meio né então ela pegava um dado aqui aí apagava um dado ali aí a média dava uma coisa uau entendi e aí por isso a importância da gente sempre ser honesto quando a gente faz pesquisa porque eu acho que alguém vai estar sempre ali atrás de ti se você vai publicar os caras vão pegar cara porque hoje as revistas elas estão muito rigorosas com isso entendeu e mesmo que passe assim as vezes pode acontecer na pandemia teve um outro escândalo que passou um artigo numa nature assim mas aí durou o que 48 horas o tempo dos cientistas tudo que for uau saiba que alguém vai atrás pra dizer tem algo estranho e quando a gente pelo menos eu faço pesquisa eu sempre parto de outros trabalhos então quando a gente faz um código no computador pra fazer uma simulação a gente tem que pensar assim será que o meu código tá certo será que o que eu escrevo porque eu escrevo do zero o código então será que o que eu escrevi faz sentido aí o que eu faço eu pego os dados que estão disponíveis em outro artigo coloco dentro do meu código se eu consigo reproduzir os resultados daquele artigo o meu código tá certo aí eu coloco os meus dados porque pode ser que eu escrevi alguma coisa errada no meu código então essa é a importância da gente é sempre manter a honestidade e a gente tem a reputação na ciência a única coisa que a gente tem é reputação porque é dinheiro mesmo e agora há pouco tempo teve o caso do LK99 né o que que é isso um grupo lá acho que foi chinês né que alegou porque tem um negócio que alguns sonhos da humanidade na ciência uma delas é a tal da supercondutividade em temperatura ambiente eu ouvi falar sobre isso aí conversei com alguém sobre isso e que seria de fato uma descoberta seria uma descoberta revolucionária cara isso aí meio que salvaria a humanidade principalmente na questão de energia porque mudaria totalmente o jeito de transportar armazenar e produzir energia o supercondutor que tem hoje ele precisa estar nas condições de temperatura criogênica então você gasta muita energia pra ter um ganho na supercondutividade então o sonho é a supercondutividade rodar aqui por exemplo entendeu e um pessoal falou que tinha descoberto o tal do LK99 era o nome do elemento ali que ele tinha essas propriedades cara soltou isso aí isso aí foi revolucionário eu e eu fiz vídeo um monte de gente fez vídeo só que esse negócio a cada 2, 3 anos sai uma notícia dessa o que que aconteceu os caras eles não chegaram a publicar eles colocaram num repositório que existe de artigos antes de publicar e aí eles mostraram como que fazia o elemento cara o mundo inteiro saiu fazendo tal não sei o que provaram que não era nada entendeu mas aí no caso eles nem chegaram a publicar e tudo mais mas eles já tinham aberto até coisa de patente pra isso e tudo porque realmente ia ser um negócio revolucionário e aí voltamos a estar casando teve uma outra história também que descobriram alguma coisa em Marte em Vênus o caso da fosfina em Vênus isso a fosfina em Vênus fosfina fosfina é um elemento que se ele for descoberto é vida tem vida e aí uma pesquisadora publicou lá falando que tinha descoberto fosfina em Vênus pô descobriu fosfina em Vênus cara você descobriu que tem vida em Vênus é só isso e aí todo mundo falou disso todo mundo tal aí o que aconteceu ela tem que deixar os dados abertos cara em uma semana todo mundo pegou os dados dela lá e viu que ela tinha feito um o dado tava certo só que o jeito que ela analisou os dados tava um negócio todo totalmente errado entendeu aí ela foi pediu desculpas que ele viu uma errata e tal e ela tá fica meio o problema cara que é isso que a Bibi falou né a única coisa que o cientista tem é reputação ele faz um negócio desse quando você vê o nome daquele cientista você fala hum é aquela lá é aquela lá é a da fosfina e agora entendeu a pessoa perde toda a credibilidade aí ninguém vai te convidar pra participar de evento ninguém vai te considerar pra fazer um grupo de pesquisa te convidar pra publicar artigo você escreveu um projeto aquele nome ali você já vai tal artigo difícil de ser publicado e isso é que acaba vai minando o cientista entendeu então tem que tomar hoje muito cuidado principalmente por conta disso né como o dado ele fica disponível qualquer artigo que você pegar na Nature na Science até pra explicar pro pessoal aqui lá no finalzinho tem lá Data Availability né que eles chamam né disponibilidade dos dados eles colocam um link qualquer pessoa pode clicar ali baixar e analisar se tu souber como analisar se for da tua área de pesquisa tu vai ali analisar o que o pessoal faz é isso dentro da área então dentro da área de astronomia o pessoal pega os dados lá analisa ah beleza tá entendeu vamos embora entendi cara vocês falaram aí rapidamente sobre o neutrino que seria mais rápido que a luz o que que algo precisa ter de diferente pra ser mais rápido que a luz não respeitar nenhuma lei de física teria que ser uma nova física né construir a nova física basicamente seria isso então assim realmente estamos esse é o limite mesmo ah não é o que eu falo a gente acredita que essas coisas são as que funcionam eu estudo assim ó dentro da física de partículas tem que a gente falou o modelo padrão tá que eu falei que é o mais bem explicado isso daí é porque assim o cara que programou esse jogo aqui que a gente tá vivendo acabou acabou a memória do computador dele e ele teve que limitar a luz mas aí vem a parte que eu que eu iria falar que o modelo padrão da física de partículas ele é um melhor que existe explicando um pedacinho do todo então imagina sei lá que a gente que o que todo o nosso universo tudo é vamos supor um quebra-cabeças aí o modelo padrão é uma peça do quebra-cabeça e o universo quebra-cabeça inteiro então é a melhor teoria que a gente tem hoje que explica um pedacinho ah entendi tive que dar um extra eu tô vendendo o curso do modelo padrão sem falar os detalhes e aí tem uma outra área dentro da física que chama física além do modelo padrão e aí essa física além do modelo padrão de certa forma critica o modelo padrão porque diz que a gente não explica um monte de coisa que é verdade e aí a ideia é justamente explicar todo o restante da física que a gente não sabe tipo assim 99% do universo não mais 99.9999 a gente não sabe e aí é aquele pedacinho que a gente realmente sabe isso daí motiva ou isso daí desmotiva saber que assim a gente é claro que assim se a gente for olhar o tempo que existe o universo e comparar com o tempo que existe seres pensantes na face da terra é ridículo mas motiva a continuar olhando para essas coisas ou meio que putz cara a gente é burrão vamos deixar assim mesmo acho que motiva a pessoa querer sempre descobrir mais tipo responder as perguntas pensa quando as crianças vem com um monte de porquê porquê porque é a mesma coisa que a gente faz dentro da ciência é porquê porquê mas como a nossa capacidade é limitada cada pessoa estuda só um pedacinho do todo tipo a minha área a minha pesquisa é muito pequena comparada ao todo assim como o que tu pesquisou é um pedacinho do todo a gente não consegue saber por exemplo vou me perguntar assim ai Bibi explica sobre sei lá física da matéria condensada não faço a menor ideia porque tipo não é a minha área igual se perguntar pra outra pessoa explica sobre isso a pessoa nem sabe quanto mais a gente vai especializando a gente vai especializando então a gente cara a gente vai você começa na graduação tá vendo tudo ai você vai pro mestrado já reduz você vai pro doutorado e ai você entra como pesquisador cara você vai pesquisar um negocinho dentro que faz parte um negocinho que tá dentro tipo aquelas bonecas russas então o negócio no final tu não pesquisa quase nada porque é tão pequena a área que tipo assim é muito específico por exemplo astrofísica ou cosmologia foguetes enfim eu não faço a menor ideia tipo o pessoal as vezes se eu acredito em ET eu acredito que eu acredito que deva existir vida fora da terra agora eu não acho que seja como aparece pô tu tá dando molinha acabou de aparecer um ET lá no México não foi eu vi um vídeo no Instagram nada a ver agora eu vi um vídeo no Instagram que é o bolo que é o bolo ah foi tu que postou não foi fizeram um bolo fizeram um bolo do ET aí cortavam um pedaço é um bolo sabe aqueles sabe aqueles vídeos de bolo tudo é bolo que tipo tem uma mão aí de repente a mão é um bolo a faca é um bolo é tudo um bolo era o ET que era um bolo é um bolo o ET mexicano virou um bolinho cara mas eu acredito mas assim existe pesquisa aí que vem uma parte legal também existe pesquisa com inteligência artificial de como poderia ser uma vida extraterrestre de uma forma que a gente nunca conseguiria imaginar porque a gente não tem capacidade de imaginar comecei sobre isso com o Marcelo na última sexta-feira sobre a gente tá procurando a vida que a gente que a gente conhece conhece né exatamente mas aí é a questão que eu já fiz até pra vários astrobiólogos que é o seguinte vou fazer pra vocês o que vocês prefeririam encontrar uma vida que seja parecida com a nossa ou uma diferente eu acho que é muito improvável porque eu não vou falar impossível na presença de dois cientistas que a gente encontre uma forma de vida parecida com a gente você tá falando de encontrar seres humanos não não parecida que eu falo baseada nas mesmas coisas baseada nas mesmas coisas eu também acho bastante improvável apesar de que o Marcelo me falou que estão observando ou já foram observados alguns lugares que tem condições que se aproximam com as condições da terra mas então talvez então é sei lá existe a probabilidade mas aí é porque o que ele falou mesmo que tá certinho é o nosso viés né porque a gente vai cara se procurar do jeito que a gente conhece tá difícil imagina procurar do jeito que a gente não tem vestígios de uma vida de uma possibilidade similar a nossa mas talvez existam uma possibilidade não similar mas que a gente olhou e não sabe porque a gente não sabe o que tá procurando ela tava do lado sempre a gente sempre passou do ladinho dela filosófico né mas a gente nunca prestou atenção porque não é o que a gente tava procurando a gente tava procurando algo aqui ó cara tem que ser baseado no carbono tem que ter essas condições mas ela tava sempre aqui ó do nosso ladinho talvez a gente até viu mas não sabe exatamente então o ET lá como é que é o ET qual que é a composição química dos ovos que encontraram no ventre do ET tu não viu tu não viu essa porra do ET lá do México uma múmia assim eu vi todo mundo viu mas fizeram exatamente o mesmo o mesmo só que bolo entendeu tipo com isso é um bolo olha lá ah é esse mesmo ah não isso que eu quis dizer olha é um bolo alien revelado as cakes olha lá os caras são rápidos demais cara meu Deus eu acho muito bacana essas pessoas que fazem bolos de coisas a galera foi muito rápido porque isso aí foi tipo no dia seguinte eu falei cara como que no dia seguinte e eu ainda fui ler sobre esse negócio do ET e fala que o cara que supostamente apresentou já era conhecido das antigas dentro da ufologia esses bichinhos aí são conhecidos entendeu é a Josefina né um dia eles chamam Josefina o ET chama Josefina é tem os nomes e tudo são as múmias cara esses ET são as múmias de nascimento tem o Bilu porra tem busquem conhecimento e o Bilu é do Ratanabá né quem é o Ratanabá o criador do ET Bilu é o do Ratanabá ah tá é melhor a gente mudar de assunto melhor melhor mudar de assunto tá aí o pode falar então aí o enfim o cara já eu li que o cara já mostrou outros ETs outras vezes e aí a NASA né falou ah se é realmente bota aí à disposição o ET pra gente analisar imagina gastar dinheiro pra analisar que coisa né cara pois é porque isso daí realmente mexe com com o imaginário a galera pensa em ET desde muito tempo atrás né porra é sempre penso toda vez que fala de ET eu lembro do do Bob Lazar e da da experiência que ele disse que tava fazendo lá com na área 51 com a engenharia reversa é engenharia reversa de um motor gravitacional né antigravidade pois é pô antigravidade é legal cara lógico que é é o sonho né imagina propulsão antigravitacional você não precisa gastar com combustível seu carro vai sair andando por aí porque ele tem uma propulsão antigravidade cara ele vai contra você vai andando você não precisa pôr mais gasolina no seu carro sensacional sensacional revolução revolucionário e a gente tá aqui explicando que a terra não é plana você é um bosta tinha que ter conseguido fazer a parada segundo ele conseguiu né ele falou conseguiu que fala que estão lá conseguindo ele falou que pô ficou um tempão estudando aquela porra lá ele pegou de um cara que já tava estudando há mó tempão e o máximo que eles conseguiam fazer era fazer o troço ligar e ficar ligadinho lá que pira né mas é de fato uma parada que chama a atenção pô mas ia ser muito foda a gente conseguir manipular a gravidade mas aí que tá é aí que nasce a pseudociência cara tá vendo só como que você é tá vendo só é um negócio muito foda é um negócio pô já pensou a gente manipula a gravidade aí vem o cara mas é possível olha aqui vou te mostrar as equações aí você olha você não entende muito você olha aquilo pô cara o cara não ia inventar esse monte de equação deve ser mesmo você ia perder tempo escrevendo tu sabe tu deve receber também eu recebo bastante e-mail de pessoas que supostamente reescreveram a física nossa senhora que criaram uma teoria eu tô guardando tudo pra escrever um livro porque eu tenho uns cara eu tenho uns bons também teve um cara que mandou um e-mail assim ah eu quero que tu leia o que eu escrevi sobre física de partículas porque eu provo que tudo tá errado e eu reescrevi e aí era um documento de sei lá 12 páginas no word escrito e é sempre assim cara texto mesmo não tinha equação não tinha nada e as pessoas elas são intensas porque elas vão no DM do Instagram ah nossa eu preciso falar contigo porque eu descobri uma coisa que vai revolucionar eu preciso que tu olha aí vai no DM do Instagram vai no teu e-mail vai no teu Twitter vai nos comentários tipo assim ela te cerca e te manda um powerpoint depois não os caras escrevem uns livrões assim o cara me mandou 30 páginas num negócio o outro mandou 40 páginas do outro cara eu tenho que te contar não conte isso pra ninguém eu tenho que conversar com você minha resposta é meio padrão cara isso aí não é minha área entendeu eu vou te se você quiser eu te dou o nome de um professor da parte física o cara é muita gente boa não não eles não podem ficar aí começa quando soltam eles não podem ficar sabendo cara aí acabou e teve um caso de uma amiga minha que tinha um cara que ia na universidade dela atrás dela não no grupo de pesquisa tipo no grupo de pesquisa dela todo dia o cara ia lá porque ele queria que alguém lesse o tal do livro sei lá o que ele escreveu aí começa a psicopata também sim algumas pessoas são psicopatas e aí eles começam tipo começam a perseguir assim o grupo pra lerem aí ela falou que acho que ameaçaram chamar a polícia sei lá o que aí o cara meio que foi desistindo mas aí numa dessa eu vou ler aqui pronto mas ela falou que tentavam explicar coisas pra ele mas aí ele não acreditava ele tipo dava uma alternativa aí eu respondo às vezes eu falo assim cara esse negócio de relatividade é difícil pra caramba não não cara eu sou leigo entendi você vai entender eu falei então cara você não entendeu se alguém fala que a ciência é fácil que vai explicar que quântica a maior parte desse pessoal da quântica diz assim não é bem simples peraí que eu vou te explicar aí tu já sabe que tá errado porque ninguém entende direito física quântica nem os físicos porque não tem uma um consenso exatamente dos pormenores na área acadêmica então como que uma pessoa que nem é da física e se tu tenta dizer que tá errado aí na verdade tu que tá errado tu não estudou direito enfim não é uma cientista de verdade coisas do gênero eu tô guardando tudo um dia eu ainda vou fazer um livro best seller eu tô um monte cara mas é um monte não é pouco não e é tudo assim 20 páginas outro manda 30 páginas outro manda 15 páginas tu vai publicar quase o senhor dos anéis vai sair um livrão maneiríssimo cara eu tô guardando todos e o pessoal eles vão muito atrás muito tinha um menino que uma vez sério eu fiquei ele deu uma desaparecida mas ele me perseguia muito mas só você tá lá no Japão também que aí você tá meio protegido que se fosse aqui aí ele me perseguia muito porque ele queria que eu explicasse como que ele conversava com baleias e golfinhos juro e aí ele ficava ah mas como que a ciência explica isso aí ele mandava um monte todo o meu tweet pera só pra eu entender ele tinha habilidade de conversar com baleias e golfinhos sim aham eu nem sei coitado né que fim levou mas ele tipo me perseguia muito 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 todo o tweet que eu fazia tinha um comentário dele tudo que eu fazia tinha um comentário dele assim e aí eu falava ai não sei é que sei lá as vezes tu fica assim o que que tu vai responder pra pessoa exatamente você fala cara o X-Man o X-Man ele tem um tipo um deles mais escrotos que o X-Man poderia ter né é que sei lá falar com golfinhos e baleias só que não era uma brincadeira tipo a pessoa realmente acreditava aí o que que tu vai falar aí ele ia em live mandava super chat caramba e ficava intenso sabe aí eu teve uma vez que eu falei ai não sei algo que a ciência ainda não descobriu porque eu ficava meio assim de responder alguma coisa que pudesse vai pra igreja irmão é procura terapia pudesse esparar uma maluquice é porque vai dar um trigger na pessoa então sabe o que que vai acontecer agora Bibi o cara vai fazer um curso de como falar com baleias golfinhos ó e se fosse assim tá bom vai ganhar dinheiro eu recebo as vezes falar em o pessoal perseguindo tem uma pessoa que quando eu faço live eu nem sei quem é mas ela manda muito super chat me xingando juro mas assim ó ela fala isso com sorrisão mas é que é muito super chat o pessoal do meu canal fala assim ó manda mais xinga mais pode xingar aí assim você não sabe de nada daí 50 reais ah você é muito burra 100 reais e muito super chat é bonzão ser burro né tem umas pessoas tu deve ter umas pessoas que pagam pra ti ah eu gosto que paguem pra me xingar é pode de graça já tô cansado é aí a pessoa é isso aí é uma coisa é uma coisa exatamente é uma coisa é mas tem um pessoal engraçado que acompanha assim ó um café um café um café um café aí tem um outro vídeo do maluco filmando esse arrombado gosta de falar café então vai falar café até umas horas o cara fica mandando café pra ele e ele um café um café mas aí a pessoa acha que que eu me ofendo sendo que tu só tá ganhando super chat né mas tem um pessoal assim divertido que segue os canais de ciência assim pra xingar tipo fiéis sabe aí tão sempre lá xingando dizendo que a pessoa não sabe tem um padrão de comportamento desses caras vamos lá os caras eles vêm de um lugar específico ou é mais abrangente por exemplo o cara é os consteladores quer dizer os constelados devem encher teu saco os constelados não te perseguem não? agora meio que é? assim como eu sou um pouco intensa quando eu quero falar de algum assunto eu acho que eu falei tanto de constelação assim fui explicando detalhes e chamando convidados e tal que meio que constelação todo mundo meio que entende que já é uma pseudociência e foi assim passou mas o pessoal que mais me xingou mesmo foi os terraplanistas ah isso aí é o jeito deles mesmo e eles são muito agressivos né são muito mas assim num nível de mandar e-mail imagina mandar e-mail quem é que escreve um e-mail hoje em dia assim pra xingar uma pessoa eles são mesmo eles são eles são manda textão assim de e-mail aí se tu responde a pessoa aí não pode esse aqui é o negócio mas às vezes teve um cara que ele me mandou é um textão assim mas muito agressivo tipo ah se eu te pegar na rua não sei o que aí eu falei respondi nossa tu acha legal falar isso tu não tem uma esposa uma filha tu gostaria que alguém falasse aí a pessoa depois respondeu ah é desculpa um negócio assim sabe tu meio que se arrependeu mas outros não eles aí eu ignoro assim deixo pra lá mas mas o pessoal é um pouquinho intenso mas eu nunca achei na rua nenhum claro pô lá no Japão é um pouco difícil não mas caminhando aqui eu já encontrei em São Paulo em lugares já encontrei bastante gente mas eu já encontrei uma ou duas pessoas que eu sei que eram meus haters mas cara a cara cara a cara eles não tem coragem né não e uma pessoa eu encontrei aqui no Estúdio Flow é mesmo mas eu não posso falar quem é depois tu me fala mas me xingou muito e aí aqui foi tipo ah oi tudo bom ah da outra vez da outra vez que eu vim quando você foi lá no Ciência não quando eu fui no Vênus ah tá eu tava saindo da gravação aí a pessoa tava entrando aí eu acho que começou muito alto deu um deu uma intimidada aí eu achei muito engraçado aí eu falei oi tudo bom aí pessoal oi tudo bom que maneiro maneiro foi engraçado assim mas eu não dou bola eu sou bem de boas o pessoal acho que eu sou muito brava agora eu espero que não trabalhe com a gente cara não 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 acho que já foi eliminado da internet agora tá bom depois a gente conversa eu vou contar tem mensagem falante aí tem algum áudio algum vídeo tem então bota aí o fone aí bota aí Bibi bota aí Serjão eu tô com um hater ah é o Bibi tu lá no Japão os caras tomam hidromel eu não sei se tomam mas eu já tomei na França é em Feira Medieval é mesmo tá certo é isso aí é origem maneiro mas eu duvido que ele era tão gostoso quanto o Felipe Mille toma aqui ó pra tu experimentar ah obrigada junto com teu pai valeu esse aqui é pra você opa da outra vez eu acho que eu ganhei lá no foi não eu ganhei em algum lugar que eu fui não sei se foi no pode ter sido no Vênus também sei lá bom se você não sabe o que é hidromel tem uma galera que pensa inclusive que é um xarope de mel e o cara taca vodka taca cachaça alguma coisa dentro ali pra ficar alcoólico mas na verdade não é como se fosse um vinho só que em vez de usar uva usa o mel explicando grosso modo também e não sou eu que estou falando até entre os melhores do mundo Felipe Mille participou de um concurso internacional com sete sabores e os sete foram ganharam medalhas seis ganharam de ouro um manteve a medalha de prata aqui ó o mundo que está falando que isso daqui é bom pra cacete e eu também falo porque é bom pra cacete mesmo qual é o teu favorito tia ok ok é maturado com lascas de carvalho Bibi tu sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho não não faço a menor ideia é coisa fina é meu irmão então ó é coisa quântica é existem é quântico aí agora vai disparar as vendas quando você olha exatamente quando você bebe olhando fica mais gostoso entendeu que é aí que surge a lasca de carvalho agora que eu leio de frutas vermelhas depois vou pedir é não então eu acho que tu vai gostar o de frutas vermelhas aí talvez seja o favorito da galera aqui do estúdio ele é mais docinho ele é gostoso tem o o o o o que é o meu favorito ele lembra um vinho seco tem o dark cacau que esse daí é novo ele foi feito pensando na temporada fria do ano e tem os dois que foram criados pra temporada quente do ano que inclusive tá meio calor mesmo hoje fez um calor desgraçado da linha fresh que é o de limão e o de abacaxi pra você tomar bem geladão esses pra você colocar gelo mesmo e tomar geladão além é claro do tradicional que deu origem a todas as outras receitas você encontra isso aqui é philipemidia.com.br o QR Code tá aqui em cima o link tá aqui embaixo se você usar o cupom flow10 você ganha 10% de desconto na tua compra o que matematicamente quer dizer que se você comprar 20 garrafas duas saem de graça sabe o que acontece se você comprar 100 garrafas 10 saem de graça nem inacreditável é eu fico bolado com uma matemática matemática é muito foda né muito louco muito louco se você comprar 150 15 vão sair de graça tá ligado e dá pra você encontrar também lá no Clube Barbixas o Felipe Midi tá em parceria com os caras lá do Clube Barbixas aqui em São Paulo e aí você já vai lá ver um show de comédia toma um drinkzinho feito com hidromel dá melhor qualidade então dá pra você experimentar lá também mas dá a sua compra pela internet philipemidia.com.br tá bom o cupom é flow10 pra ganhar 10% de desconto e se você tem um negócio e quer revender o Felipe Midi é só entrar tem um cadastro rapidinho no site e a galera lá deles entra em contato com vocês pra resolver isso daí e você fazer o melhor negócio possível demorou? é isso deixa eu ver então qual que é o é um áudio ou é um vídeo? é um áudio então bota aí Eliel Tom quem? Eliel Tom Eliel tá bom Eliel fala Gordão Foguetes Gabi Balinhas e Chefinho Fumaças eu tô com uma dúvida pro Sérgio na era da inflação ainda tem coisas lá como galáxias ou elas foram expandidas pra longe dali tipo na era na era das trevas e se tem coisas um telescópio mais potente que o James Webb pode chegar ver coisas lá é isso falou tô vendo vocês aqui na rua por esse barulho valeu como que ele chama? Eliel Eliel então Eliel na verdade assim era da o que que era da inflação né pra galera entender quando a gente tenta explicar o início do universo tem coisas que não vão batendo então o pessoal tenta criar determinadas situações ali Deus das lacunas na verdade tem que sair de algum lugar tem que sair de algum lugar uma das teorias que surgiu foi do universo inflacionário ou seja num curto período de tempo o universo cresceu muito rapidamente entendeu só que isso não é comprovado ainda então por exemplo a bariogênese que foi lá no sem fim ela estuda exatamente isso será que aconteceu esse período inflacionário no universo a gente não sabe entendeu e o que ele falou depois é de se algum telescópio observaria ali eles tentam detectar mas é por meio da radiação cósmica de fundo que é uma radiação que permeia todo o universo que veio lá do Big Bang existem determinadas características polarizações e coisas ali que podem indicar que existiu esse período inflacionário e esse pessoal todo hoje grandes radiotelescópios grandes instrumentos do mundo tipo um cerne da vida que são consórcios mundiais eles tentam fazer isso aqui no Brasil vai ter um chamado Bingo que vai ficar lá na Paraíba que é um radiotelescópio todo diferente que ele vai tentar ele vai estudar o lado escuro do universo que a gente chama que é energia escura e matéria escura mas ele tem capacidade também de tentar mostrar alguma coisa ali se existiu ou não esse período inflacionário então Bingo acredite no seu potencial cara eu acho que você consegue boa sorte o Lucena 23 sal sal família Gabi Serjão sou publicitário e estou fascinado com o mundo científico estava pensando em fazer um canal sobre isso vocês acompanham algum em especial obrigado pelo seu trabalho Gabi Jean sou seu fã um canal sobre publicidade e ciência ou sobre ciência ou sobre ciência ele está fascinado pelo mundo científico e estava pensando em fazer um canal sobre isso deve ser para sobre ciência repercutir alguma coisa sobre ciência quem sou eu para te falar que tu não devia conseguir um hobby acho que tem que fazer o canal sempre incentivo sempre falo várias vezes que a primeira pessoa na internet de grande grande alcance que me divulgou foi o Sérgio Sacani no Space Today eu fiquei assim meu Deus lá no começo nossa eu fui divulgada então é super importante porque a gente admira as pessoas na internet e de repente elas te divulgam é super importante assim então é bacana mas ele pergunta então ele pergunta quais são os canais que vocês acompanham Space Today acompanha o Pirula podcast o Ciência Sem Fim tem alguns canais americanos eu gosto muito de um canal que chama The Physics Girl ela é muito famosa infelizmente agora ela está doente com aquela Covid longa aí ela está muito mal assim mas espero que se recupere mas o canal dela é excelente assim tem o Física e a Fins que é o meu canal já fazendo merchan mas enfim acho que são esses é o Veritasium é muito bom lá na gringa entendeu de acompanhar tem muito canal bom na parte de Física na parte de Astronomia na parte de Biologia tem vários canais é que tem uma tem uma vertente da do de conteúdo científico na internet que chama bastante atenção que é o que é uns assuntos que são curiosos por exemplo nesse sentido eu citaria o Inanachia o Kurtzegach isso aí que tem aquelas animações que tem uns temas que eu não saberia eu não sabia que eu me interessaria por eles um exemplo claro é um vídeo que é a Guerra Mundial das Formigas tá ligado e os caras fazem porra fala sobre como é a dinâmica das formigas como elas se relacionam e que porra está rolando uma guerra e a gente não está vendo e não sei o que e é porra é muito maneiro eu vejo os caras criticando eles cientistas criticando falando que eles são eles fizeram até um vídeo sobre isso recentemente não faz um tempo é como eles falam sobre as coisas por cima mas esse é o objetivo deles é cara toma aqui por cima se você se interessa você estudar mais ou então ficou só de curiosidade mesmo não vejo nenhum problema imagina aí nos pormenores o vídeo teria horas e horas e horas imagina você vai fazer um vídeo para explicar uma super nova aí você vai pegar e abrir todas as equações e mostrar cara ninguém vai assistir faz uma faculdade exato mas essa crítica aí é a crítica que os divulgadores recebem às vezes do pessoal da academia entendeu fala pô mas vocês falam por cima mas o pessoal não entende cara que o youtube ele é entretenimento entendeu não é aula não é aula ele é entretenimento a gente tem que por quê porque a gente quer que a nossa mensagem alcance mais pessoas como que eu vou fazer ela alcançar eu tenho que jogar o jogo que eu estou jogando que é aqui no youtube então às vezes tem que colocar um clickbaitzinho ali entendeu tem que colocar um negócio mais assim um bolo de ETI uma seta vermelha exatamente porque esse aí o pessoal fica revoltado entendeu ou até a forma de falar eu já recebi muitas críticas eu não acredito que uma cientista fala assim por exemplo se usa uma gíria se fala um palavrão nossa eu não esperava isso de um cientista mas é óbvio que a forma que a gente fala aqui descontraidamente ou num vídeo do youtube que é de divulgação não é a mesma forma que tu tá num congresso explicando ali o teu trabalho porque coisas que a gente vai falar num congresso nem todo mundo vai entender fora daquele ambiente que todo mundo pesquisa aquela mesma área então as pessoas elas têm uma imagem de como um cientista deveria ser na cabeça delas essa imagem elas querem que todo mundo seja daquela forma só que se tu vai na academia no sentido num grupo de pesquisa e conhece os cientistas eles são absolutamente iguais a todo mundo vai tá vendo novela um filme vai tá falando besteira vai encher a cara vai fazer de tudo e não são pessoas assim ah vou usar um jaleco um óculos sei lá as pessoas imaginam um cientista de determinada forma aham literalmente isso ó o Acriano mandou aqui ó boa noite doutor Sacani e doutora Bebi com que frequência vocês pensam no Império Romano cara eu penso não me perguntou mas eu penso não me perguntou mas eu vou responder eu penso no Império Romano pelo menos umas três vezes por dia tudo me remete ao Império Romano tudo quantas vezes tu pensa no Império Romano eu nunca parei a pensar deve ter alguma pegadinha nesse negócio da Acriano não tem pegadinha não tem não é uma pergunta extremamente válida tem que pensar em você Acriano é o arroba da pessoa Acriano é aquele cidadãozinho ali ó aquele cara ali ó ele que é o Acriano entendeu não não penso muito tu não pensa no Império Romano não muito mas é porque existem estudos que mulheres não pensam muito mesmo não entendeu esses estudos o cérebro é diferente é não é que assim não faz eu não sei o que que é mas é um estudo muito importante de um cientista renomado americano tá e no teu e no teu curso tu explica mais sobre isso é quer saber mais sobre isso compra meu curso manda o pix é isso aí vou fazer um grupo do urubu do pix mas aprendeu homens pensam em Império Romano se não diariamente no máximo semanalmente os caras pensam o Jean pensa quantas vezes no Império Romano cara tudo que eu vou fazer por exemplo eu pego isso aqui eu penso no Império Romano porque eu penso pô não os caras o celular era dessa forma porque eles escreviam as cartas eles mandavam mensagem e tal mandavam os couriers lá e aí os caras chegavam nos tab nas tabletas nas tabletas que é que é isso aqui entendeu é nesse formato por isso que o celular usa esse formato por isso que ele não é redondo é pro Império Romano entendeu Vitão qual é a frequência que tu pensa no Império Romano e tu cara com que frequência tu pensa no Império Romano quando eu vejo o filme do Gladiador quando eu vejo o filme do Gladiador mas é isso é muito importante eu acho que o Império Romano sabe o que as pessoas me perguntam muito com que frequência eu penso sobre o que existe depois que a gente morre não te perguntam isso pra mim não porque o pessoal sabe que eu sou ateu então ele já o que frequência tu pensa no que acontece com o que mas então as pessoas querem tipo uma explicação científica entendeu aí o pessoal me pergunta muito nossa como tu consegue viver é sabendo que vai acabar é isso aí a gente vive assim isso aí vai acabar cara tu é do time do Sérgio nesse sentido tá então eu não vou te perguntar porque eu já sei que você vai falar o Iago Brito mandou aqui ó boa noite sou de Humanas mas acompanho sempre esses grandes divulgadores duas perguntas se me permitem quem foi a maior mente da humanidade a que mais fez diferença na evolução humana Einstein e se existe alguma previsão para o tamanho total do universo fora do observável Einstein a pessoa já meio que então é o que eu respondo quem foi a maior pessoa da humanidade e porque foi Einstein foi tipo isso qual foi a maior Einstein cara é muito difícil você eu falo para todo mundo muita gente pergunta qual foi o maior cientista cara depende você Marie Curie não foi uma grande cientista foi foi no nível do Einstein foi cara foi entendeu radioatividade o Stephen Hawking não foi um foi também então assim é que cada um atuou numa área cada um atuou numa época entendeu então ah mas o cara viu tal coisa é aquilo lá que a gente falou ah porque hoje tem mais recursos naquela época não tinha então é é muito complicado cara tem assim um dos maiores para mim é o Newton um grande cientista o cara basicamente inventou cálculo e metodologia científica e tudo mas também teve outros caras antes dele tanto que ele até fala né que se ele viu mais longe é porque ele estava no ombro de gigantes então se não tivesse todo um trabalho que foi feito antes Marcelo a semana passada me contou uma anedota que é talvez ele tenha existem pessoas que falam que ele falou dessa forma para provocar um rival que ele tinha que era mais baixinho mas não é confirmado essa história não é confirmado mas é e você Bibi qual é o maior cientista porque é parte das mulheres na ciência né que a gente dois nobel cara a mulher ganhou única e a única mulher é enterrada por mérito próprio no panteão também porra não era tipo casada com ninguém e tal então ela foi revolucionária assim descobriu radioatividade separou com as próprias mãos as pedras lá que ela recebia tipo caminhão assim com parte de terra e tal das minas e ela mesmo ia separando para encontrar os elementos trabalhou na guerra na parte de raio-x e tal então incrível assim e tem muitas mulheres ela morreu que idade tu sabe a idade que ela morreu não sei mas morreu jovem morreu jovem por causa da radiação isso então era isso que eu e uma das filhas dela também morreu e também teve um nobel a Irene que é a filha dela mas tem outras mulheres que revolucionaram a ciência mas que não receberam os méritos porque são mulheres são mulheres ou um orientador foi lá e disse que é dele o trabalho isso é a Jocelyn Bell uma dessas entendeu muitas ela descobriu o pulsar que é um objeto que tem no universo quem ganhou mas o caso dela é até legal da Jocelyn Bell porque quem ganhou foi o orientador dela muitos anos depois existe uma associação que é o Mark Zuckerberg o Yuri Milner e o Stephen Hawking fazem a parte uma Breakthrough Initiatives e esses caras dão prêmios para tipo injustiçados do Nobel e eles deram um prêmio de 3 milhões de dólares para Jocelyn Bell entendeu para voltar aqui você foi injustiçada lá atrás mas nós estamos aqui várias mulheres foram injustiçadas porque os caras foram lá e roubaram os trabalhos na cara dura assim roubou e pronto a academia tem isso mesmo ego é foda né cara o ego do cientista então ou a Dani94 fala Sérgio dos Foguetes não é Sérgio dos Foguetes é Sérgio aí você ainda você um dia daqui a alguns meses quem sabe por enquanto isso aí muito mais legal muito mais legal muito mais legal fala Sérgio dos Foguetes você já assistiu The Big Bang Theory você sabe se tem embasamento na física o que acontece lá e aí tem eu não sou muito fã do seriado ah esse foi um vídeo que eu recebi muito hate eu sou muito fã vai receber hate aqui por isso que eu não sou tão fã do seriado eu caguei eu não assisto mas enfim mas tem sim embasamento tinha bastante consultor científico que eu acho que foram o Kip Thorne eu acho que deu consultoria científica na física foram pouquíssimas vezes que alguém mostrou algum erro que eles fizeram mas era bem preciso assim maneiro é o pessoal gosta bastante eu só não gosto do Sheldon porque ele fala que geologia não é ciência o Sheldon fala muitas coisas ele fala geologia não é ciência poxa sacanagem mas eu adoro o Big Bang Theory eu acho eu dou muita risada as piadas bestas pra caramba mas eu dou muita risada eu já escutei várias vezes sobre o filme interestelar que ele seria bastante preciso esse cara deu consultoria o mesmo cara chama Kip Thorne ganhador do prêmio Nobel por conta da detecção de ondas gravitacionais ele que deu toda a consultoria científica do interestelar também interessante amigo do Stephen Hawking o usuário 3702 Gabriela e Sacani quais dicas vocês dão pra quem deseja estudar tendo em vista que vivemos em um mundo em que precisamos treinar trabalhar de forma extremamente produtiva e ser bons ter lazer ter vida social e ainda por cima não nos ensinam ou incentivam a trabalhar cara isso aqui esse aqui tem 17 anos certeza certeza e aí cara estude porque e organize sua vida cara porque no final das contas tudo vai caber no seu dia entendeu essa é a dica que eu dou a gente procrastina muito isso que eu ia falar isso aí pode complicar o que eu ia falar é isso a gente ah peraí que eu vou ler uma coisinha aqui no instagram 3 horas depois que que era que eu ia fazer mesmo ou ah peraí que eu vou abrir vou pesquisar tal coisa porque tá no tiktok no youtube então acho que a organização é importante e que a pessoa tem que continuar estudando porque eu acho que estudar pode te levar a muitos lugares assim eu tudo que eu conquistei assim na minha vida eu devo muito aos estudos assim ao incentivo que eu tive pra continuar estudando da minha família pra não desistir quem quer seguir a carreira científica entende que é muito difícil porque a gente não é valorizado as oportunidades são difíceis muita gente coloca contra o que tu tá fazendo mas a gente tem que continuar não escutar as críticas e seguir e ela tem autoridade de falar porque ela tá aqui no Brasil pra participar do negócio chamado inspiradoras né então inspiradoras é um prêmio organizado pelo Instituto Avon e pela Universa Wall e eles homenageiam e dão prêmios pra mulheres em sete categorias e esse ano foi o primeiro ano da categoria de mulheres na ciência e aí as finalistas eram eu a Jaqueline Góes e a Ana Beatriz que ela é caçadora de asteroides é a Ana Beatriz caçadora de asteroides e a Jaqueline Góes pra quem não sabe é uma das pesquisadoras brasileiras que desenvolveu a vacina da Covid e que fizeram a Barbie a Barbie preta sabe a primeira Barbie a primeira Barbie preta foi feita em homenagem a ela Barbie cientista é isso mesmo é muito legal eu acho maneiro é então esse esse prêmio é muito bacana porque eles teve a categoria de mulheres na ciência mas também tem algumas outras categorias que estão relacionadas à ciência mas para as pesquisas envolvendo câncer de mama porque o Instituto Avon o foco deles é em ajudar e falar sobre o câncer de mama então em uma outra categoria tinham pesquisadoras que trabalham em universidades no Brasil desenvolvendo pesquisas em relação ao câncer de mama e mulheres que passam por quimioterapia então muito bacana assim foi super legal maneiro bom Bibi Sergião obrigado por virem aí valeu demais fala tuas redes sociais aí onde as pessoas estão assistindo a gente poderiam te encontrar então no youtube física e afins e em todas as outras redes Bibi Bailas Bibi Bailas e tu Sergião cara eu queria dar um recado aqui muito importante dois aliás né vai ter o eclipse dia 14 de outubro estarei lá em João Pessoa assistindo eclipse anular do sol vai ser legal pra caramba mais um negócio que vai acontecer agora domingo cara vai acontecer um negócio muito importante estão está voltando para a terra as amostras que uma sonda americana coletou num asteroide chamado Bennu e ela vai pousar lá no deserto de Utah nos Estados Unidos domingo às 11h55 é a hora que a cápsula vai cair e eu vou transmitir ao vivo no Space Today e tudo então fiquem ligados porque vai ser um negócio histórico uma sonda foi lá no asteroide bateu nele coletou as amostras colocou numa sondinha e mandou para a terra e a sonda está chegando aí domingo então vem acompanhar porque vai ser um momento legal pra caramba deixa eu eu só quero falar uma última coisa que vocês falaram da CD né pra contar fora da parte de ciência eu tenho escoliose que é um problema de coluna né e eu fiz durante 5 anos eu utilizei um colete ortopédico daqueles que vai daqui em cima e os meus coletes foram do ar a quantos anos dos 13 aos 18 minha esposa usou também quando era mais ou menos nessa idade eu usei por 23 horas e 40 minutos durante 5 anos e os meus dois coletes ortopédicos foram doados pra CD lá em Porto Alegre porque eles derretem o material do colete e fabricam coletes pras pessoas que não tem condições de pagar no caso é um caro né por sorte eu tinha condições de pagar mas quando eu acabou todos os meus tratamentos eu pensei assim o que eu vou fazer com isso né porque é feito sob medida e é muito caro e tal e aí a gente doou pra CD e eles tem esse trabalho muito bacana então se alguém por acaso tiver um colete em casa e não souber o que fazer vocês podem doar pra CD também boa gostei de ter um site que eu não teria legal mesmo legal então gente muito obrigado por terem assistido segue a Bibi segue o Serjão tá tudo aqui na descrição tá bom segue a gente também não esquece de dar o like nesse vídeo aí se inscrever no canal e do lado do botão de inscrever tem o botão pra virar membro que a gente queria conteúdo exclusivo pros membros toda semana tá bom a gente se vê provavelmente deve ter um vídeo no domingo e a gente se vê semana que vem tá bom um beijo pra vocês e obrigado gente mais uma vez obrigado valeu tchau tchau temos uma conversa aqui de outro planeta meu irmão tem aqui o gordão foguete famoso Sérgio Sacani famoso gordão foguete isso aí a.k.a. gordão foguete na área tamo junto caralho gasta demais a.k.a. porra e tem o Schwarzer também aqui bom se ele é o gordão foguete tu é o que? sei lá o Schwarzenegger é mais magro o Schwarzenegger é fraco obrigado por virem aí obrigado por ajustarem o horário inclusive tá eu tenho uns compromissos aí de noite bom antes da gente começar deixa eu falar aqui do patrocinador de hoje que é a Insider que é quem faz essa camisa que eu tô usando e sabe o que é maluco nem foi intencional sair de casa com ela tá ligado é só vou abrir meu armário e pegar uma Insider lá vocês manjam de Insider também né muito e a Tech T-Shirt Tech T-Shirt performance T-Shirt toda vez que o Sérgio vem aqui ele ganha um presente da Insider e hoje não seria diferente beleza valeu Insider tamo junto opa valeu e pô e é isso cara a Tech T-Shirt que nós aqui da mesa sabemos é realmente um produto incrível a galera pergunta pô é maneiro isso daí de verdade e tal cara se fosse ruim se fosse ruim eu realmente não usaria todo dia tem várias facilidades várias características que são interessantes uma das principais na minha opinião é o lance de você lavar pendura no cabide alguns minutinhos depois ela já tá seca e já tá pronta pra usar amigão não tem aqui não tem nem o estresse nem de passar além do conforto térmico tem essa característica dela evaporar rápido ali a água o suor e tal e pô é extremamente confortável meu amigo e tem uma parada sabe que a primeira camisa da Insider que eu usei na minha vida que foi uma preta ainda tá lá no meu armário e ela continua preta não desbota inacreditável é a camiseta que dilata o tempo que isso passa pra ela isso mesmo e tem outras peças de roupa também não é só camisa não é só camisa preta como vocês estão vendo é tem roupa pra homem roupa pra mulher tem cueca tem meia tem undershirt que é aquela que os caras usam por baixo das camisas de botão pra não ficar pizza é tem moletom moletom é incrível tem bermuda tem uma bermuda que não molha todas as paradas lá tem um twist tecnológico né cara o moletom ele é pesadão ele esquenta na moral mas ele é flexível pra caralho muito gostoso o moletom cara ó se eu fosse você eu entrava lá em insiderstore.com.br e usava o cupom flow15 você ainda vai ganhar 15% de desconto na tua compra então enche teu carrinho mete o cupomzinho lá flow15 eu tenho certeza que tu vai se amarrar pô porque é bom de verdade isso que é o papo reto tá bom experimenta lá insiderstore.com.br o link tá aqui ó tá aqui no QR Code tá também aqui na descrição e você pode usar o cupom flow15 não esquece pra ganhar 15% de desconto demorou? é isso pô já usou a cueca deles pô uso sempre cara eu ia falar um bagulho indecente mas é maneira a cueca é maneira a cueca maneira maneira porra não enrola na perna entendeu bom demais tem emblema aí não tem Jânio? deixa eu ver olha só opa Sergiano Sergiano é fofinho né cara é cara é um poquemão tá certo boa valeu aí bom pra você resgatar esse emblema aí é só entrar em nv99.com.br bar resgatar e usar o código que é que vagabundo pegou pesado nesse aqui vamos ver se vagabundo vai acertar não é antiburro puta aí fodeu é Schwarzani nossa senhora Schwarzani então eu vou te ajudar aqui rapidinho pra quem tá só ouvindo S-C-H-W-A meu irmão tem quatro consoantes S-C-H-W-A-R-Z-A-N-I Schwarzani tá bom você tem 24 horas pra resgatar esse emblema depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou durante esse período tá bom então fica esperto entra lá de uma vez ou na verdade depois que acabar o programa ou abre uma outra aba se você tiver no computador assiste pela N-V porque na mesma aba dá pra resgatar nv99.com.br bar flow inclusive é por lá que você manda mensagem pra gente pra gente ler aqui no final do programa se quiser pode mandar áudio ou vídeo também prefiro que você mande áudio ou vídeo porque se você mandar um texto vai ouvir a minha voz melhor mandar áudio ou vídeo tá bom o link tá fixado aí nos comentários da live pra quem tá assistindo no YouTube já é cara ó não poderia começar de outra maneira aqui cara Sergião porra antes de começar tu pede pro Jean entrar no pegar uns vídeos ali e pediu pra ele procurar UFO de Las Vegas isso aí tá bombando e vocês falaram que essa porra é quente é novo acabou de sair essa história aí semana passada né quentíssimo cara então que porra é essa de UFO é o Chipacu pra quem tá só ouvindo é um vídeo preto e branco parece feito com uma câmera noturna sei lá que porra que é essa é a câmera de segurança da casa uma câmera de segurança da casa diz né diz ele e aí tem o Chipacu é um bicho que ele assim você olha pra ele e fala cara você é o Chipacu é interessante que eles dominam uma tecnologia incrível mas não usam roupa parece que ah cara roupa é a construção da mente humana social né cara eles são tão evoluídos que tipo pra que foda-se pra que ter vergonha é lá ninguém comeu a maçã ainda entendeu na realidade deles mas aí né isso aqui tem na verdade Janzão fecha aí dá uma baixada ali porque tem tem todo um contexto isso aí é a primeira coisa volta ali desce aí desce aí ó o contexto é esse aí começa com essa filmagem aí que os oficiais né de polícia e tudo isso aí foi um vídeo que viralizou que é na verdade cara você olhando obviamente é um bólido ou seja um meteoro um pedaço de rocha né entrando e queimando na atmosfera da terra mas bonito hein cara bonito não ele é a gente chama de bólido quando ele é muito brilhante assim né tem o meteoro que é aquele flechizinho e quando é um negócio brilhante que ele percorre uma boa trajetória pra isso ele precisa ser bem maior né bem maior uma rocha bem maior e tudo e ela percorre depois ela desaparece existem outras filmagens que foram feitas desse aí que dá pra ver direitinho ela desaparecendo muito bem então teve esse primeiro vídeo aí que é do bólido aí logo parece um Hadouken de Deus sim parece você ia falar isso parece um Hadouken é um bólido é parece um Hadouken é um bólido isso mesmo e aí logo depois veio aquele vídeo lá do ET que aquele vídeo do ET também ele não tá sozinho aqui porque tem o áudio né e o áudio o que que é se você colocar o áudio pra ouvir aí você procura em qualquer lugar UFO Las Vegas cara vai aparecer um bichão esquisito lá meio agachado levanta e tal e tem um áudio que rola junto que é o áudio da pessoa ligando pro serviço 911 de emergência e ele tá falando ali ó ó tem um bicho tá vendo ele fala 10 10 foot 10 foot é o que 2 metros né mais ou menos de de né de tamanho tal 2 metros e meio coisa assim e ele fala que ele acha que são duas pessoas né ah eu acho que são duas pessoas que estão aqui e tal não sei qual tá vendo tem um de 8 feet tá vendo ele vai falando tudo ali ele vai mudando assim o relato ele vai mudando o relato então tem é o bole do primeiro e depois saiu esse vídeo que dizem que é a câmera de segurança da casa dessa pessoa que tá falando nesse áudio aí o Twitter hoje ele faz aquele fact check não sei se já viu né o Twitter fez o fact check disso e ele falou cara isso aqui não existe o áudio existe tanto que ele dá até um vídeo no YouTube onde você vai e ouve o áudio que era uma pessoa que tava tendo a casa invadida mesmo e tal e aí tem esse bichão aí esquisito entendeu que ah esse chupacu cara esse chupacu ele tá muito artificial assim muito né é cinematográfico demais cara foi quando bati o olho nesse vídeo eu falei mano é muito cinematográfico e uma coisa interessante de falar desse vídeo é que quando o cara ligou pro 911 ele deu a descrição do bicho e falou ah é o bicho que tem 2 metros e meio a 3 metros olhos muito grandes e brilhantes né e esse bicho tem olho pequenininho né se for ver então nem bate com a descrição que o cara fez na chamada né então foi alguém eu vi pela primeira vez no tiktok né foi alguém que pegou o hype do assunto tipo meteu esse vídeo que deve ter achado em algum lugar casou com o áudio e viralizou e agora as pessoas viralizou cara isso aí viralizou de uma maneira de acreditar nesse vídeo muita gente acreditando cara aí o pessoal veio falar com ele eu falei cara eu sou da geração cara que viu no fantástico galera eu vi no fantástico a autópsia de um ET cara entendeu não é que eu vi na internet na deep web não passou no fantástico horário imóvel domingo você viu também né os cara abrindo o ET no fantástico que era tudo uma palhaçada você acha que eu vou acreditar nesse bichão esquisito aí não e assim parece vamos lá se isso for se isso for vamos pirar que esse vídeo é real bora vamos vamos lá e tem esse bichão aí cara a primeira coisa que eu penso é porra do jeito que olhando aqui assim aquilo ali parece que é um bicho assim não parece ser uma uma inteligência muito sinistra né capaz de viajar pelo cosmos e e parar aqui na terra por alguma razão parece um bicho assim sei lá estimação dele parece um operário um escravo um escravo ou alguma coisa nesse sentido que 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 tá aqui por alguma razão tá ligado porra é o que os caras vieram aqui e droparam ele tipo ah meu irmão você é muito chato pô mas droparam em las vegas cara tá bom também né é prisioneiro foi lá cheirar um pó né é ele cometeu algum crime no planeta zaiu um bom lugar de garoto brincando ele tem um rabinho né que bonitinho não e aí tem algumas coisas vamos pirar igual o Igor disse né tem algumas coisas pra gente analisar a gente tava até falando né por exemplo a calma do cara falando no serviço se você ouviu o áudio o cara não tá desesperado ele tá falando assim exato ó tem alguém aqui cara se você ver imagina que você tá na sua casa você vê um bicho desse na câmera de segurança cara tem uma coisa americano anda tudo armado primeira coisa esse bicho aí já ia tomar ali um tiro de doze no meio da fuça e você ia ligar pra polícia e falar ó passa aqui que eu abati um negócio só recolhe entendeu sabe que ele tava dando tava se abaixando ali pra cagar sei lá aí se incomodou com a luz se incomodou não tem privacidade nem aqui nesse planeta maldito e outra coisa cara a tranquilidade do cara falando se você vê um negócio desse no quintal da sua casa no meu vídeo eu abordei esse tema lá né e eu levantei essa mesma questão tipo mano imagina você tá no teu quintal e tem um ser de três metros sabe a poucos metros de você eu não ia nem conseguir pegar o celular eu ia sair correndo de casa bem longe numa distância segura que eu ligaria pro 911 e falava alguma coisa porque tem um bicho de três metros com olhos brilhantes no meu quintal cara eu não ia sabe se eu pegasse uma arma eu não ia ter coordenação pra tirar eu ia tirar na parede cara porque ia ficar apavorado um bicho parece um capeta no meu quintal não aí o cara liga não manda uma viatura aqui que tem um ser de três metros é falando na boa calma então é é complicado então é mas tá mas tá viralizando ou os americanos não se impressionam mais com nada chegou um momento que já sei já vi tanta coisa transformers no cinema não me impressionam mais nada tamo perto da área 51 né vieram visitar os parentes é uma das coisas que fala ali né porque Las Vegas realmente é perto da área 51 né em Nevada nos Estados Unidos e aí então junta tudo né é assim que nasce uma conspiração viu galera sim cara aquele e aquele bólido que tava que sei que é do primeiro vídeo lá é aquilo provavelmente foi aquilo que motivou esse segundo vídeo aí do do lixinho ali cara é você bate o olho nessa porra você sabe que é um bólido por quê cara por vários fatores primeiro que ele tá quando o que entra na atmosfera da terra ou é rocha ou é lixo espacial ou é ET ou ET isso aí é verdade não podemos negar quando é lixo espacial entrando pela atmosfera cara normalmente ele se despedaça em vários pedacinhos tá então é uma das características e ele é muito mais lento a velocidade dele entrando é muito mais lenta o bólido ali tem várias coisas que dá que dá essa certeza pra gente primeiro é a cor meio esverdeada quando essas rochas entram na atmosfera por causa do contato ali com o oxigênio com os elementos químicos o brilho é realmente meio esverdeado a velocidade e a maneira como ele vai cruzando antes dele apagar ele dá uma explodida que é normalmente que acontece também que nem o Chinabinsk que foi derriscando o céu que caiu na Rússia em 2013 que foi tipo um bólido que chegou perto de cair ele deu uma explosão que clareou como se fosse de dia era a noite que ele caiu não, ele caiu até de dia esse aí mas mesmo assim ele brilhou no céu foi uma luz imensa o Chinabinsk e chegou a cair uns pedaços dele no chão porque geralmente eles se fragmentam eles se farelam lá só que nesse caso caiu uns pedacinhos ainda que pegaram levaram para o museu acho que tem um pedaço dele até aqui no Brasil tem, o pessoal tem aí esse aí deve ter sobrado um pedaço dele pelo tamanho e tudo e como ali não é mar já é uma coisa boa deve ter caído no deserto ali, nevada que nós estamos falando então muito provavelmente daqui uns dias deve aparecer algum pedaço dele por aí e aí a gente vai poder comprovar imagina o que foge isso daí e coloca essa pulga atrás da orelha dos caras das redes sociais basicamente dos caras do Twitter que entra nessa é que é raro a gente ver uma porra dessa se fosse toda hora a gente não cara, atualmente não está mais tão raro entendeu? porque acontece a gente tem muitas câmeras hoje que ficam monitorando então por exemplo aqui no Brasil mesmo tem a Bramon que é um serviço é o Brasília Meteor Observation Network você pode comprar uma câmera e colocar aqui na casa aqui do Flow entendeu? e ela fica monitorando o céu e ela já vai carregando tudo direto para o computador então assim semana passada mesmo teve um bólido bem bonito no Rio Grande do Sul que foi filmado por várias câmeras entendeu? é assim é raro da gente ver aqui ninguém pirou que era ET aqui ninguém pirou que era ET todo mundo sabia então sempre tem alguém que pensa ou ET ou anjo porque a gente está falando aqui do bólido está dando informação tudo mais a maioria das pessoas não faz ideia do que é um bólido conhece estrela cadente comenta mas quando vê uma luz verde forte que brilha do nada ela vai pensar um monte de coisa ela não tem essa informação esse background para fazer o discernimento do que está vendo então começa a imaginar a mente do ser humano é foda né cara caralho a primeira coisa que a gente usa para preencher é é um anjo é um ET é um barulho muito doido que está vindo aí é porque a pessoa quer acreditar nessas coisas então seria uma evidência olha lá viu falei para você que existia olha lá é um anjo entendeu então quando vem uma coisa que ela não consegue explicar de imediato vem a cultura que ela tem as coisas que ela consome e vai preenchendo essa lacuna que pira né mas assim bem bonito aquela parada ali bonito mesmo é legal é legal demais esse que você falou que você estava falando que rolou aqui no Brasil também era grandão assim era grande mas aí a câmera as câmeras porque aquele ali foi filmado do solo com uma câmera tipo de celular aí você vê a cor essas câmeras são câmeras de vigilância adaptadas que a gente mira para o céu hoje então ele não aparece colorido aí ele aparece preto e branco mas tem vários cara é muito bole do que risca o céu aí esse era de Rio Grande do Sul era bem bonito tinha uma estimativa nessa cane de quantas toneladas por ano cai de material que vem do espaço rocha é muita coisa é que vai cair fragmentado um pouquinho aqui um pouquinho ali mas se você fosse acumular tudo e pesar é toneladas todo ano cai e todos o que compõem essas rochas aí é só coisa que a gente já conhece também só coisa que a gente conhece boa parte delas são carbonáceos que a gente fala que é rocha carbonática que tem aqui na terra entendeu alguns deles são bem porosos então eles destroem muito é bem é uma rocha pume que a gente conhece o pessoal conhece então na hora que ela está queimando ali ela acaba a maior parte destrói inteiro não sobra nada de vez em quando sobra um pedacinho ou outro que aí o pessoal vai atrás que é muito importante para a gente que são os meteoritos e até serve para contar a história do sistema solar no início são praticamente fósseis de uma época que o sistema solar estava se formando ainda porque são rochas que estão no espaço que não tiveram interferência que estiveram aqui na terra como vários processos que aconteceram na terra que foram modificando o material elementar que formou o planeta e essas rochas não elas estão no espaço vagando então elas meio que preservam a condição inicial dela então são como se fosse relíquias do início do sistema solar são rochas primitivas elas não sofreram alteração quando você pega um meteorito você faz muito estudo nele calcula e dá e é legal pra caramba é muito bom e esses meteoritos eles inclusive a formação deles ela não se dá de um jeito especial por estar a formação eu estou falando assim vamos lá as ligações químicas ou sei lá a maneira como ele é formado não é não é diferente do que a gente está do que existe na terra na verdade ele ele dá as pistas pra gente de como a terra se formou lá 4 bilhões de anos atrás eles são eles são os bloquinhos fundamentais estão estudando eles que a gente vai ter igual de Schwarz essa ideia de como tudo formou começou quando ele cai aqui na terra ele normalmente ele fica com uma camada preta que a gente chama crosta de de fricção porque ele vem queimando cria uma crosta nele tanto que muita gente pega uma pedra preta e manda foto pra mim ah isso aqui será que é um meteorito e tal olhando não dá pra gente saber não dá tem que analisar e tudo mas a formação dele foi há 4 bilhões de anos atrás e e ele é o como ele conta a história de como a terra se formou foi juntando vários pedacinhos e montando a terra 4 bilhões de anos atrás isso aí como é que chegou nesse número boa pergunta por conta da famosa datação cara a datação lá que dá uma trita hoje né mas a gente pega essas rochas leva pro laboratório o laboratório eles tem espectrômetros de massa o mais antigo que a gente achou tem 4 bilhões de anos 4, 4 e meio isso aí entendi isso aí caralho bom mas é legal pra caramba mas a terra não tem 6 mil anos diz uma galera que sim diz aí né é diz aí caralho mas tem uma outra coisa mantendo nessa parte de UFO né Schwarzer tem uma outra coisa quente que aconteceu semana passada também né sim teve a NASA fez uma audiência pública trazendo informações sobre esses ovnis que estão sendo visitados mundo afora ela fez 4 horas 4 horas de live pública que é onde eles falaram vocês assistiram eu assisti transmiti ou ver o só resumo não eu assisti transmiti os caras do Flow Games não estão lá transmitindo eu transmito a NASA falando de de um voador você transmitiu pelo ciência sem fim não pelo ciência sem fim também passou transmitiram os dois foi legal e aí porque está tendo todos os avistamentos militares fazendo denúncias de que o governo americano está escondendo ovnis derrubados enfim e não está então existe grande mistério por trás disso tem agora o David Grange semana passada esse cara aí fez uma denúncia bomba ele falou que tipo quem é esse cara mas por que ele é importante por que as pessoas levam a série ele é um ex-militar que trabalhou no Pentágono também em serviço de inteligência e ele também Bob Lazar Style mais ou menos basicamente e ele trabalhou naquele mesmo segmento onde o Luiz Elizondo trabalhou que é o ITP que é tipo ele trabalha exatamente nessa parte do governo americano que fica estudando objetos estranhos que aparecem no céu no espaço aéreo americano então ele tem propriedade teria propriedade para falar dessas coisas então ele fez uma denúncia ele saiu do cargo dele agora em 2023 acho que em fevereiro e colocou a boca no trombone está falando um monte de coisa que os Estados Unidos pegou mais 12 ovnis que foram derrubados eles estão tentando fazer engenharia reversa não conseguem são burros e que tipo não só os Estados Unidos estão capturando esses objetos porque aparentemente está vindo muito porque os Estados Unidos tem 12 aí a China também eles falam que é bem provável que a China tenha a Rússia também tenha então está caindo ovni para caramba são sempre os mesmos é cara está chovendo ovni Estados Unidos Chile vai dizer que tu nunca viu Power Rangers o cara sempre tentava invadir a terra para o Angels Grove então vou ter que fazer a música está chovendo ovnis na nova versão porque caramba e aí ele está fazendo essa denúncia e o que é interessante nessa denúncia é que os jornalistas que apuraram são pessoas que trabalham no New York Times então são pessoas com credibilidade você falou agora há pouco do Fantástico na época a gente levou nossa putaria colocar um bagulho desse no Fantástico não na época eu levei muito a sério porque eles trataram com uma seriedade para depois que passar toda a autópsia eu chegar o Cid Moreira e falar ah isso aí é improvável não sei o que eu falei ah vai se ferrar mas enfim então tem essa credibilidade por conta dos jornalistas envolvidos New York Times o cara não tem porquê ele faz esse tipo de denúncia ele só tem a perder na verdade porque tem toda a história dele como militar as credenciais dele então ele teria muito mais a perder do que a ganhar apesar que o Luiz Elizão está lançando o livro tá é o que é esse é outro denunciante que trabalhou também na defesa departamento de defesa americano que está fazendo denúncias diz que viu coisas absurdas enquanto trabalhou nesse segmento que faz essa apuração de objetos estranhos que voam ali que caem no espaço aéreo americano esse mais recente ele diz que tem 12 ovnis e que estão tentando fazer engenharia reversa e que tem um departamento específico pra isso que tem em cerca de mil pessoas envolvidas nesse na área 51 é inclusive eles usam a área 51 pra isso é não é só na área 51 eles usam mas tem espalhado e tal e são assim coisa séria o cara falou o cara fala seriamente ele foi em vários programas de TV lá nos Estados Unidos semana passada falou e tal deve no Joe Rogan também com certeza vai no Joe Rogan ah depois tem uma outra coisa a gente fala até no Joe Rogan também sim e o mas aí o que acontece nos Estados Unidos o pessoal entender né vamos tentar explicar os Estados Unidos ele tem ele tem vários setores digamos de inteligência então ele tem o FBI é uma coisa a CIA é outra coisa as forças armadas é outra coisa e a NASA é outra coisa um primeiro ponto nenhum desses caras se falam entre eles esses caras meio que se odeiam entendeu eles ficam disputando dinheiro ficam disputando dinheiro então um ajuda ah não cara libera lá pra mim não libera entendeu vai bater na porta dos caras o cara fecha a porta na cara isso aí muitos caras já relataram e tudo e esse cara ele saiu de um desses departamentos os outros imediatamente já negaram falaram não esse cara aí tá mal a NASA já falou os outros caras lá os outros departamentos já meio que colocaram o cara como um maluco na história entendeu então fica sempre não é exatamente o que você faria se fosse verdade então tem outros colegas dele que apoiam agora esqueci o nome acho que é o Jonathan Gray tem uma galera lá que apoia que é militar e apoia Jonathan Gray o nome do cara caralho tá no nome do cara então eu tô achando interessante porque vai ser investigado porque ele tá fazendo acusações graves ao Pentágono que eles falaram eles omitiram informações de maneira ilegal né então vai ter uma investigação acho que na semana que vem já né aí ou vai sair alguma coisa disso ou o cara vai se ferrar bonito porque ele tá fazendo acusações graves ao Pentágono governo americano quem foi o primeiro que vazou essas informações aí com com grande riqueza de detalhes foi o Bob Lazar acho que ele é mais icônico né é mais o icônico mas o mais o nessa é vamos dizer nessa era mais recente foi o Luiz Elizondo foi esse cara aí quando começou essa onda aí aí começaram a aparecer os vídeos feitos pelos navios americanos o Tic Tac o famoso Tic Tac e tal foi esse cara aí que que dessa dessa era mais recente o Bob Lazar é um pouco mais antigo né que saiu montou montou empresa e tal mas o Bob Lazar tem várias outras tramóias lá meu ponto é o seguinte as histórias são parecidas entre eles né então ou assim deve ter tido um Tolkien que inventou tudo e depois todo mundo foi construindo em cima da história do Tolkien ou tá todo mundo falando a verdade não faz sentido eu ouvi falar por exemplo que esse cara o David o mais recente ele faz essas acusações todas mas ele disse que nunca viu ah nunca vi mas eu conheço gente importante que viu que trabalhou que não sei o que conhece outro então ele nunca viu mas ele disse que conhece gente graúda aí estão falando que o Luiz Elizondo chegou e ficou na cabeça dele e ele pelo que eu vi ele falando eu falei cara esse cara aí teve um coaching um coach do Elizondo o Elizondo ele também trabalhou nessa área do departamento de defesa americano que cuida de coisas estranhas que acontecem no espaço aéreo americano e ele disse que nesse tempo todo que ele trabalhou lá ele viu coisas estranhas vídeos até com seres dentro ele só tomou uma dessa que tipo ah eu vi um objeto estranho que tinha seres não humanos dentro mas é sempre aquela coisa eu disse eu ouvi falar mas não ele trouxe uns vídeos o tic tac esses outros aí mas tem coisa cara sabe o que eu li hoje de artigo desses aí de denunciante do mesmo David aí que é esse cara que tá mais recente que pegaram o OVNI e aí eles estavam tentando tirar esse OVNI do chão com uma escavadeira e aí pediram pra um soldado entrar lá dentro pra ver como é que tá a situação o cara entrou assim o objeto tinha acho que uns 5 metros de diâmetro quando ele entrou dentro era o tamanho de um estádio de futebol tipo a bolsa do Gato Félix caralho tipo a estenda do Harry Potter isso exatamente o cara entrou dentro meu Deus e aí quando ele saiu na cabeça do cara que entrou dentro ele falou que ficou tipo alguns minutos quando ele saiu passou 4 horas tipo interestelar caralho e aí falaram que essas essas naves supostas aves elas conseguem afetar o espaço tempo até por isso que elas viajam em grandes distâncias aí eu falei mano o negócio tá escalando de um jeito de um jeito que tipo ou vai virar um circo maluco ou sei lá cara vocês percebem que vamos lá vamos de novo fazer o exercício de se for verdade isso daí cara isso é legal pra caralho sim cara a Vila Web que é o astrofísico imagina qual que seria a minha aplicação prática nisso aí não tem é ruim na verdade tinha que ser o contrário bomba atômica 2.0 se fosse o contrário eu ia entrar lá porque assim o que acontece nesse caso é eu entro pra quem tá dentro passa devagar pra quem tá fora passa normal exatamente e lá dentro o espaço é muito mais amplo tá isso tem várias aplicações mas se fosse o contrário que lá dentro passa mais rápido porra meu irmão eu ia entrar e ia dormir pra caralho dorme mesmo dorme 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 eu pudesse escolher meu super poder ia ser eu ia parar o tempo só que assim eu não queria nem interagir com nada esse parar o tempo só ia servir pra eu dormir pô mano é um puta super poder tipo eu ia viver minha vida 100% do tempo eu não teria travado no Zelda se eu tivesse esse poder cara porque eu fiquei anos travado no tempo da água cara mas mas então e tá escalonando de um jeito maluco cara eu quero ver qual vai ser a próxima notícia mas uma coisa interessante disso tudo tá a gente tá especulando que a parte mais divertida da coisa o Avila Web que é um astrofísico de Harvard que é um cara que defende que a gente pode estar sendo visitado por sondas alienígenas não propriamente tripuladas por seres orgânicos mas pode ser inteligência artificial que eles mandaram a eras no passado largaram né às vezes a civilização até se foi mas os objetos ainda estão aí no espaço e acabaram chegando aqui e de repente se ativou porque chegou perto de um planeta qualquer coisa do tipo então ele acredita muito nisso e ele fala se esse cara tá falando for verdade ele não tem nenhuma evidência mas se for verdade seria interessante porque a gente vai pegar uma civilização que tá muitas eras na nossa frente de tecnologia ou de conhecimento do universo então seria uma revolução enorme na nossa física da física das coisas né de a gente dar um salto gigantesco na física quântica coisa do tipo e tecnológico com certeza então ele acha que seria incrível só que ele falou ele analisou todas as alegações e falou cara então não tem evidência o cara tá falando tem que provar né alegações fantásticas exigem evidências fantásticas a primeira coisa que a gente ia fazer com toda essa tecnologia era se matar ah é com certeza ser humano é isso não é a autodestruição ah vamos criar energia pra matar o próximo sabe é isso cara né mas seria interessantíssimo eu acho interessantíssima a ideia de a gente encontrar alguma civilização que tá muito mais na frente da gente e que entende o universo e o tempo encontrar se fosse vamos lá eu ia me sentir muito mais à vontade se a gente encontrasse só a sonda é então não quero encontrar civilização avançadora não então nós vamos virar pilha né não esse mesmo o cara que eu citei o Abilo Web o astrofísico de Harvard teve aquela rocha espacial o Moomua que passou pelo sistema solar o Moomua é o Moomua o Moomua no eu era tido como ele chama de o MC Gorila o MC Gorila o visionário tem uma música que é antiga dele que é vem Moomua Moomua vem Moomua no eu tá na vanguarda ele foi profeta aí 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 na próxima vez que eu falar dessa rocha eu vou colocar essa música ele vai girando Moomua Moomua mas fala sobre o Moomua Moomua então ele falava que tipo era bem era provável né ou pelo menos uma das hipóteses que ele fosse uma sonda alienígena que se perdeu e tava agando ele ele apostava muito nisso né por mais que tiveram estudos que analisaram a do que é feito né a massa do objeto e chegou à conclusão que tá mais pra um cometa do que uma sonda mas ele bate na tecla até hoje ele fala que o que a análise que a gente fez foi muito superficial né e ele que é um cara que defende que o Moomua era acho que eu falei o Moomua mais que era uma sonda ele influenciado pela emissiguridade é o poder que a música tem cara mas ele tá com o pé atrás com esse cara sim ele tá com o pé atrás não e ele é legal mas ele tem esse lado né dele querer ele tem um projeto pra tentar o próximo chegar que chama projeto Galileu colocar câmera de alta resolução e tal não sei o que ele não é muito fã desses negócios de relato relato ele fica meio por causa disso aí então uma coisa é o cara chegar lá cara e sair falando entendeu ah não eu vi o cara que trabalha no outro setor falou pra prima do fulano do ciclo muito longe muito longe é cara entendeu que tem uma nave assim aí é bem foda cara essa parte de relato ela é muito complicada entendeu tanto que num dos negócios que a NASA fez lá aquele dia da apresentação deles o que eles falaram foi exatamente isso a gente tem que ter uma maneira de meio que padronizar os relatos porque se sair nós três aqui eu posso ver um negócio e falar ah lá eu vi uma bola laranja você ah não ela tem forma triangular você ah não ela tem forma de um quadrado acabou cara eu sou um pouco de autônico já ia ter diferença no nosso relato problema de cor e tudo então então eles falaram a gente tem que ter uma maneira de ah aí o pessoal fala assim pô mas o cara é piloto cara dá a força cara o cara é piloto a função dele é pilotar bem o avião ele não tem que conhecer o que tem em volta dele por isso que a NASA lá montou esse comitê justamente pra poder uma das coisas é essa aí é tentar padronizar os relatos e aí a gente vai poder usar porque o Aviloé e vários outros fala assim cara eu não quero saber de relato porque relato pra mim tem muita coisa e traz a prova tem o viés da pessoa tem no que ela acredita tem na maneira que ela viu entendeu tem o cara do lado pode ser que a pessoa nem viu nada e falou só porque o outro viu também então eu não quero esse negócio de relato entendeu então tem toda a o problema da ufologia é que eles eles dão muita pilha pra meias verdades sabe eles pegam lá vai tive um avistamento de alguma coisa estranha no céu ponto isso aconteceu aí vem alguém e corrobora com uma afirmação fantástica que nem esse cara teve o bordo lá em Las Vegas e outro cara falou que teve um bicho de 3 metros no quintal dele que a gente não sabe se é verdade ou não se o cara tá aproveitando um hype pra ganhar notoriedade aí os ufólicos se apegam nessa parte mais fantástica tipo teve o bordo que é a parte real da coisa e a minha verdade é o ser no quintal que não tem evidência e eles ficam nessa coisa de tipo você é muito cético é exato aí começa a xingar gente cético por que que ele mentiria cara aquele vídeo ali eu não sou um cientista eu não sou sei lá eu não sou porra deixa eu pensar aqui um técnico de porra nenhuma eu vejo aquele vídeo e ele fala cara isso aí tá meio tá meio videogame esse bicho aí tem videogame que faz melhor tem videogame que faz melhor isso aí então pô parece e o bicho e assim cara escolha do bicho o bicho é o chupacu é cara então assim porra bota um bicho imponente você não imagina isso dirigindo uma nave cara então no máximo ele foi caiu da nave porque ele tava sei lá limpando a nave pelo lado de fora daí ele caiu ele é o alimento dos alienígenas é cara é uma outra raça é a raça que é usada pra alimentar a raça principal ele escapou ali mano o que não muda o fato de ser de caso se não fosse o videogame de ser um alien né então de qualquer maneira seria é ou seja o que eu quero dizer é eu não excluiria a possibilidade de encontrar um bicho muito escroto porque pode ser a comida deles que sei lá sim que escapou que escapou sei lá um partimento abriu caiu sem querer caralho olha a gente pirando aqui mas é isso mas é isso que o Schwartz falou cara como que as coisas rapidamente elas podem escalonar escalonar é muito rápido cara ah é o cara que viu o bólido o cara na sequência o cara teve uma presença de espírito também que vamos dizer que foi sensacional né cara ele viu a filmagem do bólido na hora ele já pá soltou em cima tipo bagulho que ele já tinha feito já tinha feito cara já tá meio que na hora que aparecer aqui em Las Vegas um bólido cara eu já vou jogar já vou jogar o zap em cima entendeu é a sede por like cara o cara já escolhe o segmento dele lá meu segmento vai ser UFO então já fica ali nas notícias opa já tem isso aqui no gatilho já mete cara você falou aí mais cedo sobre a possibilidade de encontrar das sondas tá ligado e eu gostei dessa ideia aí porque o universo Sergão segundo você mesmo e segundo segundo você mesmo que você afirma segundo o James Webb ou sei lá quem a puta que pariu tem o que quase 14 bilhões de anos isso aí então porra é muito tempo pra caralho mesmo significa que dá tempo de surgir uma civilização florescer chegar ultrapassar tecnologicamente o momento que a gente tá vivendo e desaparecer sim tranquilamente e lá do outro lado que a gente não consegue enxergar em porra nenhuma tá bom então imagina que chegou aqui uma porra de uma sonda não tripulada de uma civilização que já foi pro caralho e tudo porra qual que é a chance da gente conseguir entender se quer que aquela porra ali é uma sonda reconhecer que é uma sonda ou seja irmão pode ser que a gente pise em sonda todo dia e não se ligou é então uma coisa que falam muito é tipo a gente procura vida fora da terra usando como parâmetro a nossa vida sim mas nada impede de a vida surgir baseada em outras coisas em silício qualquer coisa e as vezes a gente pode passar pela vida e não reconhecer ela como vida então o universo ele tem uma gama gigantesca de possibilidades de coisa acontecendo tanto é quando eu comentei que ia vir pra cá que você ia ter aqui aí o pessoal no meu chat lá nos lives que eu faço fala assim mano vai lá e abre a mente do Serjão abre a mente do Serjão porque ele é muito cético porque cabeça fechada o Serjão não acredita nem em Deus cara então eu sou agnóstico eu fui em cima do muro mas eles falam que o Serjão é muito cético eles falam que você não acredita que não existe nada nada de vida só a terra mesmo o máximo é microbiano eu falo isso e eu já penso que pode ter existido ou existir simultaneamente com a gente vida inteligente só que o universo é muito grande cara é muito grande então da mesma forma em defesa do Serjão eu vou falar o que eu acho que ele pensa e aí tu me corrija tá bom o Serjão a galera fala que ele é muito cético não sei o que o caralho eu discordo tá várias vezes aqui conversando com o Serjão a gente pirou em possibilidades que ele reconhece que são cara isso é uma possibilidade não tem nenhuma evidência então não é uma questão de ser pau no cu é uma questão de eu não vi nada que me prove que isso daí é uma realidade é um fato mas eu não eu não tô dizendo que é impossível o Serjão nunca me falou que era impossível vida fora da terra então exatamente eu falava eu falava exatamente isso mano mas assim ele não é enfático em falar que não existe você acha que você nunca viu evidência nunca teve evidência eu acredito na possibilidade mas é uma possibilidade é especulação agora tem gente que é gostoso né é a parte mais legal é a parte mais legal a gente ficou meia hora aqui especulando o chupacu e o que ele faz se ele alimente se ele come não sei o que e é divertido essa parte com certeza essa parte é a mais legal eu acho que da mesma forma que a gente vai existir nesse planeta por um período de tempo e depois a gente vai sumir e ninguém vai se dar conta da gente mano a gente vai sumir e se vir outra vida aqui depois de milhões de anos não vai ter quase nada aqui pra descobrir que a gente passou por aqui aí vem o alienista e pensa nossa mais um planeta inóspito sem vida e vai embora entendeu da mesma forma que pode ter vindo antes da humanidade devida cobrir o planeta também chegou aqui e falou nossa por aí tá vazio não tem nada aqui e vai embora o ser humano ele tá em um curto espaço de tempo aqui na Terra um pouco mais de 200 mil anos o ser humano moderno tá aqui para a idade da Terra e para a idade do Universo cara é uma segunda é um piscar de olho será que a gente vamos dizer que a gente desapareça daqui a 5 mil anos talvez menos tá bom mas eu tô sendo vamos lá daqui a 50 mil anos ainda haverá vestígio da nossa passagem sim não haverá? com certeza deve ter e daqui a 1 milhão de anos será que tem? as coisas começam a complicar o Sérgio como geofísico né é se a Terra continuar continuar se transformando e tudo a tendência é ir apagando até porque a superfície ela vai se movendo e vai se cobrindo e vai enterrando coisas né exatamente e aí e aí é precisar de um de vir alguém aqui fazer um trabalho arqueológico para encontrar traços igual a gente faz com os dinossauros quanto tempo tem qual que é a idade do sistema solar? 4,5 bi tá então caralho muito tempo então quer dizer que é possível que tenha existido uma civilização no sistema solar surgiu floresceu e desapareceu e os traços também desapareceram e a gente ia precisar fazer um trabalho arqueológico para ver se encontra alguma coisa isso é dá para dizer que é possível é o que nós estamos fazendo em Marte na verdade sim em Marte nós estamos fazendo exatamente isso até Vênus que hoje é um planeta muito quente que tem um efeito estufa absurdo é 400 graus a superfície sabe por que que lá tem um efeito estufa absurdo? porque a civilização de lá fodeu com Vênus olha é igualzinho a Terra é tema muita gente fala isso Vênus é parecido o tamanho a gravidade o caralho é bem parecido é irmão gêmeo da Terra e tem estudos que falam que há 3 ou 4 milhões de anos atrás ele tinha era bem parecido aconteceu alguma coisa no passado que alterou tudo e agora a temperatura média de Vênus hoje é foda 500 hoje não Vênus hoje não dá é 500 graus na superfície e 90 vezes a pressão atmosférica aí se tiver vida em Vênus ou você morre esmagado ou torrado a menos que seja o Goku só que tem uma camada de nuvens em Vênus a mais ou menos 50 quilômetros de altura que é uma atmosfera que é igual na Terra e é 20 graus então muita gente fala que se por exemplo se houver vida em Vênus muito provavelmente existe vida nessa camada de nuvens uma vida muito é uma vida pode existir vida microbiana coisa assim é isso aí e vida como a gente conhece como a gente conhece como a gente conhece porque os elementos estão lá e tudo tem todas tem muita água tem muita tudo que a gente conhece para a vida existir está ali tem as luas de Júpiter de Saturno que também são bem convidativas à vida em Sela do Europa que tem condições para ter vida são luas que em cima são crostas de gelo e abaixo são o oceano sabe e que são tem uma temperatura agradável para a vida desenvolver tem uma temperatura boa tem muitos sais minerais que é interessante tem tudo que a vida precisa mas o que você estava falando do serviço de aquilo é o que a gente está fazendo em Marte hoje com os rovers a gente está lá procurando vestígios de vida antiga porque Marte embora hoje seja um deserto gelado há 3 bilhões de anos atrás ele tinha oceano o rio tinha as condições para a vida existir então nós estamos lá hoje procurando o que fósseis se teve vida será que não tem um vestígio como você falou nós estamos lá com os rovers procurando é isso a pessoa se encontra cara essa vai ser a grande descoberta um machado fossilizado cara então se encontra um bagulho desse qual você acha que é a reação dos seres humanos aqui na Terra a gente para de se matar porque ó aqueles caras lá se mataram irmão ou vai se matar do Halle Bopper do cometa não por exemplo se a gente encontra esse machado fossilizado em Marte se a gente encontra seres humanoides fossilizados em Marte o caralho significa que ou vestígios de uma civilização o caralho isso aqui a gente descobre que é possível surgir e desaparecer assim as pessoas os cientistas qual que é a parada se você perguntar ali se você for conversar com uma pessoa normal na rua que está vivendo a vida dela que está trabalhando para sobreviver e o caralho não é um pensamento que é comum ou que é frequente na cabeça delas que a humanidade vai desaparecer um dia não totalmente falo da realidade essa é a coisa que vocês estão pensando aí vocês que são cientistas aí que porra pira nessas porra o cara normal não está pensando nessa porra será que passa a ser um pensamento mainstream que olha é possível a gente vai se destruir se continuar nesse caminho aí e aí a gente começa a ter um movimento mais pró ecologia mais pró economia verde pró essas porra aí e porque a gente viu de fato que dá para morrer olha o lance de Marte cedo como ele é já inspira a gente nesse assunto porque a gente pensa olha como a terra é perfeita para a gente porque se a gente for tentar migrar para a Marte acho que é um caralho Schwarzer vagabundo está cagando andando para essa porra o vagabundo está meu irmão estou poluindo para caralho aqui sabe o que eu vou fazer não vou parar de poluir não para você que não polui eu vou te dar um dinheiro para você comprar meu carbono está ligado a gente está foda-se isso daí e a cultura pop tentou alertar a gente várias vezes o planeta dos macacos é sobre isso basicamente o plot twist do planeta dos macacos é isso tipo nossa mas esse planeta aqui era a terra era a civilização que foi destruída e agora os macacos tomaram só que as pessoas é que as pessoas são muito imediatistas elas não pensam muito a longo prazo tipo ela não vai pensando amanhã ela quer saber se ela vai pagar a conta do mês é e no total estamos falando de umas centenas pelo menos de anos se não acontecer nenhum cataclisma nuclear centenas de anos agora nesse lance aí de encontrar muito provavelmente que elas vão encontrar são coisas microbiana não é imagem mas vamos supor que encontrem um vestígio de uma civilização vamos pirar aí é a melhor parte ele é muito cético então como que o cidadão médio pode ser afetado com isso imediatamente cara depende da maneira como alguns setores vão tratar isso por exemplo como que o setor religioso vai tratar isso que essa galera ouve muito né vai em igreja ou ou pastor ou padre o que que seja acho que o catolicismo manda bem nesse sentido eles vão adaptar porque eles estão adaptando já há muito tempo então esse aqui é o negócio se por exemplo a religião vai ser um fator porque tem muita religião que fala que não o ser humano é único por conta porque é especial tal se descobre outro como que eles vão receber esse impacto e como que eles vão passar isso pra frente então isso aí pode ter uma coisa muito grande na religião na religião na religião ontem mesmo eu recebi um comentário de um cara que era contra a coisa de alienígena que duvida isso aí é tudo lorota e aí ele falou assim porque Deus fez o homem a sua semelhança e Deus não é um bicho com o teu olho gigante e trechifre na cabeça por que Deus fez esse cara não o ser humano é inspirado nas feições de Deus então já quebra o cara já não aceita só que o catolicismo desde sempre eles vão adaptando que nem o Big Bang que eles conseguem eles conseguem fazer uma ponte naquela coisa toda de haja luz que está escrito em Gênesis então foi a grande expansão então eles vão fazendo essas pontes então o catolicismo se adapta agora tem outros que são menos flexíveis algumas religiões que são menos flexíveis e aí não sei como é que seria a aceitação e aí eu acho que impacta o cara a população média igual você estava falando o cara que está andando ali na rua domingo ele vai na igreja no que for lá no culto dele vai surgir igreja ET então vão surgir novas religiões essa é certeza absoluta entendeu e como que isso vai ser tratado aí pode afetar a vida da pessoa aí pode ser que dê um tique né também falou pô lá todo mundo morreu cara vamos cuidar daqui e tal ou não vamos todo mundo se matar a gente teve a linha de páscoa que não ensinou nada pra ninguém né tipo tinha uma civilização na linha de páscoa eles acabaram com todos os mantimentos que tinham lá construindo estátuas pros deuses deles morreram de fome sumiram e tipo tá lá com um exemplo a gente usa todos os recursos vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele de páscoa a gente caga quero pagar meus boletos dane-se é isso toma carbono na atmosfera toma eu vou deixar de andar com a minha moto por causa de Marte tá lá na casa do chapéu que dane-se caralho é então eu também eu também fico pensando eu fico pensando básica quando a gente começa esse tipo de conversa eu fico pirando nos efeitos práticos no dia a dia das pessoas normais né e esse lance das religiões é acho que é o primeiro impacto mesmo é onde daria a primeira merda podia dar histeria né umas coisas sérias que poderiam surgir culturalmente cara ia ser um boom de filme de ET nossa ia ser um boom de filme de jogo apesar que já tem mas ia ser demais a galera ia aproveitar muito ia ser um hype assim pra se surfar você não faz ideia lembra aquele moleque que falava que tinha nascido em Marte claro não cara o nome dele ah eu esqueci é brasileiro não acho que era russo né é russo menino russo que ficou famoso no início dos anos 2000 porque ele falava que ele tinha nascido em Marte e ele tinha lembranças de uma civilização marciana e que tava aqui na terra pra alguma missão que eu não lembro mais isso é início dos anos 2000 cara tá o cara ele não teve muita sorte porque ele podia ter criado uma seita ali né eu não sei que fim que levou é o menino de Marte e o menino do Acre também que o cara tinha 30 anos mas é menino o menino do Acre tá ali ó acriano ali ó eu perguntei pra ele se ele conhecia o menino do Acre mano o menino do Acre é um cara de 30 anos que ainda é menino e que fim levou cara né não sei era tudo caô não era era pra lançar o próprio livro lógico ele se auto sequestrou é uma louquice isso é um marketing incrível né cara então sabe o que que acontece eu acho que quando esses caras eles jogam contra a própria parada porque quando por exemplo surge o menino do Acre a história do menino do Acre lá o cara sumiu e pô o vagabundo entrou no quarto dele escrita pra caralho pra tudo quanto era lá estátua do Jordano Bruno acho que ele nem sabe quem que era o Jordano Bruno mas tudo bem mano é total Simpsons isso cara e aí daqui a pouco o maluco aparece de novo e ah não era tudo caô pô meu irmão isso aí joga joga muito contra os malucos os malucos que acreditam em 80 os inteligentes ficam putos sim que nem o Avilo Web é um cara esse físico que a gente falou aqui é um cara que leva a sério a coisa que nem o Sérgio falou que é um cara que quer evidência não quer relato e ele acredita na hipótese de que há sondas alienígenas inspiradas pelo universo né e o que acaba manchando e até acabando com a credibilidade de pessoas como ele é o estigma que se criou por conta dos malucos os caras que falam que tipo ah eu fui abduzido e enfiaram uma sonda anal em mim que não sei o que e que tipo ah porque que é sempre no cu cara eu não sei que fixação vai ver que a pessoa que foi ela tinha sopou um bagulho no meu cu o cara tava muito louco de ácido vai ver que o cara é assim cara eu tenho tendência se eu falar que foi um ET é menos pior né ó o cara tava bem louco de ácido numa festa foi um ET foi um ET como é que eu vou explicar isso né não foi um ET exatamente mas então tem quer saber qual foi o primeiro a falar dessa sonda anal né aí tem a galera do chip que diz que tem chip claro então essa galera cara daqui acaba criando um estigma assim galhofa é uma galhofa cara tipo pô tem uma estana maluca que eu vi que era os alienígenas bonitos que todos parecem o Legolas do Senhor dos Anéis qual o nome dessa raça Arcturiano eu acho né Arcturiano né que eles vêm de óleo é e cara eu não acredito mas manja tudo o sacane é o sacane é serofólogo né cara claro pode procurar aí gen Arcturianos vai ver a foto dele ele parece mesmo é o Legolas né é o Legolas e aí que eles aí que eles levam você eles pegam você não esse daí não pô não esse é o clássico o cabeçudo não aqui ó ali ó tá vendo tem um loirinho ali ó tem ali no canto também é esse de cima esse aí tem vários tipos né tem um repetilio é esse aí e os Pleiadianos que vem do planeta Playstation os Pleiadianos Pleiadianos que vem de Pleiades Arcturianos vem de Arcturus ai ai mano e aí é uma galera com essa roupa de paquita aí que chega e te leva pra nave e aí fazem você transar com seres híbridos né então uma mulher com tentáculos com ciclo teta e os caras vão fazendo esses relatos cara não e aí eu tava lá com essa alienígena que falava inglês perfeitamente todos eles falam inglês aí vai virar uma galhofa cara então não tem como você levar o assunto a sério quando eu trago algum artigo do Abilebre que fala de vida fora da terra a pessoa fala lá vem o Schweizer alfólogo né porque virou galhofa porque surge esses assuntos de cara que é que leva ação danal por aí e aí o assunto em si vira galhofa vira pé de credibilidade tu vai falar que a Operação Prato é mentira Operação Prato é controvérsia hein cara foi arquivado né não foi classificado agora como cara tem uma história eu tava conversando eu conversei com um cara que é alfólogo e aí ele tava falando Edson Boaventura com Edson grande Edson tô amigo dele agora salve Edson tamo de bem sabe como é que o Edson surgiu cara assim na internet 2019 a gente tava fazendo flow e eu recebi o e-mail do filho dele o filho dele mandou o e-mail cara se procurar eu tenho esse e-mail até hoje falando que o pai dele era um grande ufólogo que pô tá em revista tá em não sei o que o caralho aí eu falei pro moleque cara isso aqui deve ser interessante trocar ideia com esse cara aqui arrumou o cara assim para não sei o que mas tá bom vai chama aí aí chamamos o cara aí no dia chegou o Edson lá com a porra de um coletinho isso o colete o colete de pesquisa dele ele anda com o coletinho pá não sei o que uma pasta lotada de documentos cara e como ele despejou documento em cima da mesa e foto e uma porrada de coisa e o caralho e eu fiquei caralho aí depois o Edson foi foi aparecendo nos programas e tal e eu fiquei caralho o cara vagabundo quer mesmo ouvir o que esse cara tá falando e assim ele fala uns bagulho que assim eles são no mínimo eles são puta é foda né porque o que eu vou falar agora vai descredibilizar completamente o cara mas assim entretenho o que ele tá falando ali tá ligado e porra teve uma que ele falou e essa foi engraçada ele ligando e falando assim cara pô eu ligo pros caras lá da aeronáutica lá falando da operação tipo sei lá artigo 52 por exemplo pô não pô mas cadê pô cadê o documento aí número 52 com não sei o que aos caras pô os caras não querem me dar os caras não querem me dar a porra do documento número 52 aí eu fico pensando imagina o cara que tá recebendo a ligação do Edson assim porra de documento 52 irmão irmão não tem não isso daí cara não tô ligado o que que é o documento 52 é sobre o que? porra você tá escondendo porra porra do documento 52 aí não irmão não tô não pô é não sei o que que é acobertamento tu tá sim tu tá sim aí fica com a o cara ainda fica com essa de o acobertador do documento 52 tá ligado? ô mas já meteram essa com esse denunciante novo aí o David Grouch aí dos Estados Unidos que eles falaram assim ah mas não existe nenhum indício nenhuma evidência de que existe algum departamento que aborda esse tipo de coisa de ovnis derrubados aí falou mano se o departamento é secreto você acha que eles vão falar que existe? tipo o cara ele já monta tudo ele já monta o cara aqui é foda porque assim é verdade né pior que ele tem razão né tipo aí no relato dele ele fala mano é de um departamento que tem mil pessoas só três tem autorização pra chegar lá e mexe sem saber o que que é tipo ó tô mexendo num negócio que eu não sei o que é mas é estranho então ele falou que as pessoas mexem e nem sabem com o que tão mexendo né então ele falou você acha que se existisse esse departamento ó vou ligar pra eles lá e pegar uma informação é verdade isso aqui que esse cara tá falando ah é verdade quer falar com ele sabe não tem como cara né então a gente fica com essa pulga atrás da orelha por isso que eu falei mano eu tô ansioso quero ver na semana que vem que circo vai se arrumar ou se vai ter alguma se vão ver se vai ter alguma coisa é por quê o que que tem semana que vem então eles vão fazer uma audiência onde vai investigar eles vão começar a investigar as afirmações as afirmações do cara é porque é o seguinte cara desde que o Elizondo lá apareceu que essa coisa começou primeira coisa né até explicar pra galera que não sabe mudou o nome né era UFO né o objeto voador não identificado mudaram pra UAP que era fenômeno aéreo não identificado e a NASA já mudou ela já mudou você viu que a NASA mudou né ela não chama de fenômeno aéreo não identificado ela chama de fenômeno anômalo não identificado porque não precisa ser necessariamente aéreo só essa palavra aí no dia do negócio da NASA cara ficaram umas duas horas discutindo o que que é anômalo mas enfim eles mudaram o nome e o que que acontece hoje qualquer coisa que apareça seja uma filmagem de um navio seja filmagem feita por um caça seja um cara desse que sai lá do do departamento secret esses caras agora eles são investigados porque se criou uma uma como que eu posso dizer um comitê dentro do desses dessas 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 centrais americanas FBI CIA e tal eles estão eles tentaram criar um negócio meio transversal que corta todo mundo que consegue ter acesso meio a tudo tudo que aparece agora de estranho então apareceram aqueles balões apareceu a filmagem do porta-avião tudo isso agora acaba sendo investigado então eles fazem lá uma uma audiência pública não sei se vai ser público ou não mas normalmente ela é pública é pro cara contar falar o que que é o que que não é e tal não sei o que porque a ideia dos Estados Unidos hoje é tentar esplanar isso para o público da melhor forma possível entendeu passar transparência passar transparência pra acabar com esse negócio que o Schwarzer falou do estigma e tudo do cara o cara porque pode ter gente que relate alguma coisa estranha que ela não sabe o que que é mas as vezes ela tem medo até de relatar porque vai falar pô cara os caras vão me chamar de maluco vou ficar quieto entendeu eu falo que aviadores veem muita coisa no céu e eles não falam eles não falam porque eles tem medo de ser ah o maluco lá falando que viu o ET ou o anjo né então eles se guardam pra eles agora que tá tendo esse estímulo ah a gente vai acabar com essa estigma você pode vir aqui você vai ter uma proteção né pra denunciantes e tal então eles estão sendo encorajados a falar só que aquela coisa que me criticaram pra caramba lá atrás quando eu falei no canal que é o seguinte o cara é piloto de caça ou piloto de avião comercial aí ele vê uma coisa estranha no céu uma luz alguma coisa e ele fica tipo assustado assim ele não é um físico ele não sabe ele entende a atmosfera eu falo exatamente isso o cara quase me mata aí é tipo o cara vê um sprite que é tipo um umas luzes vermelhas que aparecem no céu o Sérgio já deve ter mostrado aqui e ele não tem esse conhecimento que nem o bordo a pessoa não tem esse conhecimento não é um conhecimento geral as pessoas comum conhecem então ele fala gente eu tava com um avião e eu vi um negócio vermelho não é humano não é uma tecnologia que eu conheço não sei o que e as vezes é um se ele fosse um cara que entendesse a atmosfera ele ia falar não isso é um sprite é um fenômeno atmosférico comum então tem que fazer essa filtragem desses relatos né pra ver o que que eles foi vistos aí eu quando eu falo assim que tem muito relato de que eles veem objetos que voam de jeito estranho que voam quebrado em altas velocidades que vão pelo mar e vai pro ar de novo que os pilotos falam assim não existe nenhuma tecnologia que eu conheça que faça isso né aí eu falei gente um piloto tá indo no avião em alta velocidade e as vezes a noção dele espacial né em relação a outro objeto pode ser confundida porque ele está vindo em alta velocidade o objeto está vindo em alta velocidade também e as vezes você pensa que o negócio está mais rápido do que ele realmente é entendeu tem as vezes leituras equivocadas dos instrumentos então tem várias coisas que a gente tem que apurar com outros especialistas aí quando eu falo num vídeo que ah mas o físico ele o piloto ele não é físico ele não entende de física né a galera quer me matar caramba o cara trabalhou estudou pra caramba pra pilotar um carro e vem você esse bosta aí falar que o cara não mancha de física aí eu falo o cara estudou pra pilotar o avião não para observar o céu entendeu observar o céu eu manjo muito mais do que eu piloto exato só que a galera a galera quer matar o piloto é o Albert Einstein exatamente então nesse esquema que está montado hoje nos Estados Unidos até mesmo para meio que parar de aparecer esses caras que saem falando qualquer coisa oportunistas né então vamos jogar o cara que é oportunista cara vamos colocar é que aquele cara ali não vai acontecer nada com ele porque ele foi lá um cara aproveitou mas um cara que sai falando cara eu trabalhei no departamento oficial do então vem aqui cara vai sentar aqui nós vamos ver que história é essa entendeu até mesmo para se algum outro tiver tendo uma ideia de sair falando coisa assim sem sem prova sem nada o cara pegou pô cara então esse que é o ponto Serjão esse cara o David Grange que fez esse último essa última denúncia toda a denúncia dele passou por um protocolo do Pentágono quando você vai fazer algum tipo de denúncia esse protocolo ele passa pelo Pentágono eles lêem toda a denúncia para ver se está dentro da conformidade padrão deles e liberam ah então você pode fazer essa denúncia eles liberam a denúncia então o Pentágono sabia do conteúdo que o cara ia fazer e deixou assim mesmo aí eu penso mano para que o Pentágono ia liberar o cara para falar essas coisas né tipo é uma coisa que ia acabar com a credibilidade do próprio Pentágono do governo e ia virar uma galhofa total isso é o que você está pensando cara que se liga imagina que tem ele já falou para o cara lá desse departamento falou assim irmão fazer uma denúncia aí o maluco falou pô daquela parada lá aí ele falou pô viado daquela parada lá aí o maluco irmão estou doido para falar esse bagulho para os outros também mas é o seguinte ó tu manda para cá tá ligado eu vou dar aquela carimbada ali e vão passar essa porra batido já é aí o maluco vai falar aí o maluco demorou obrigado aí quando saiu a denúncia os caras do pentágono caralho quem vão filar da puta que autorizou essa porra dessa denúncia mas ó seguinte ó faz a egípcia pode ser né tipo é o bote expiatório é bem o jeito mesmo para ter acontecido eu não duvido cara melhor explicação você está assumindo que o pentágono o dia inteiro olhou aquela boa e falou isso aqui é bom a causa foda-se mas vamos ver vamos ver no que vai dar isso porque o cara foi permitido que ele falasse essas coisas aí vamos ver no que vai dar essa investigação isso é interessante porque significa que existem denúncias que não podem ser feitas teoricamente como é que se fala por exemplo tem assuntos que eles não podem por conta de segurança de estados segurança do país então tem coisas que eles avaliam assuntos estratégicos é estratégico então isso aqui para os russos não ficarem sabendo então não passa eles viram demonstrando o cara e falam não pode falar de repente eles cagaram tipo maluco pode deixar só que ruim que gera ruído está a imprensa toda do mundo falando esse negócio sem falar nisso na imprensa americana sites como político new york times o debrief que foi o primeiro que falou desse negócio está todo mundo falando disso de maneira séria esse sistema aí de denúncia do pentágono que você está falando que passa por escrutínio do próprio pentágono é ruim meio que invalida qualquer denúncia que será feita contra o pentágono porque só são feitas denúncias contra o pentágono quando eles permitem então é tudo galhofa então acho que teria como você fazer denúncia off só que eu acho que quando passa eu acho que esse David ele quis mostrar assim gente ó eu estou fazendo as claras ele quis colocar uma tipo uma credibilidade naquilo que eu estava falando ele fez o contrário na minha opinião então né porque aí ele fala gente ó eu não estou eu estou aqui falando um assunto sério não estou sendo um outside né estou aqui só que vamos ver se ele vai sustentar né é isso que eu quero ver o que vai dar porque que nem eu falei o cara já tem a vida feita cara né ele lutou no Afeganistão é o herói de guerra e não sei o que e tipo pra que ele está fazendo isso mano pô o Luiz Elizondo fez a cabeça do cara mesmo eu acho que fez cenas do próximo capítulo eu sei o que o Sergão pensa mas o que você pensa do Bob Lazar cara eu não conhecia muito o trabalho dele até eu tipo fazer um vídeo aí fui pesquisar e eu vi que tipo os lugares que ele falou que estudou e trabalhou não batem assim o ano tipo ah no ano em 86 eu estava não sei aonde aí você vai olhar lá no registro não ele não estava lá mas ele também fala apagaram meus registros fuderam tipo ah mas é que nem o cara falou também ah mas não existe nenhum departamento que fala disso ah mas se existisse eles não iam falar então sempre tem esse ninguém sabe sempre vai conseguir ele esse lance que está falando aí das datas de que ele fala pô estudei em tal faculdade e aí eu vi porque tem um documentário dele na Netflix tem um documentário dele famoso mas é ruim o documentário porque o diretor quer aparecer mais do que o assunto então gostei e tem uma conversa dele com o Joe Rogan que é muito melhor do que o documentário isso aí muito melhor e interessante porque o diretor do documentário foi e o Joe Rogan deixa ele meio de lado e o Joe Rogan está cagando para ele assim é tipo você é o Bob Lazar o Sergião é o diretor e a gente está trocando ideia que assim quando o diretor fala um bagulho ele fala assim não não valeu valeu continua aqui é bem assim mesmo caraca e assim e aí ele fala pô tem uma ele leva lá tá vendo essa foto aqui essa foto aqui é esses caras aqui é todos os caras que estão lá no documento lá que se formou no ano que eu estou falando que me formei e meu nome não está lá tá ligado aí tu fica caralho ó trabalhei na lanchonete X olha essa foto aqui eu com os caras da lanchonete X aqui que pô nessa data aqui está lá mas marcando que os caras na carteira de trabalho dele está todo mundo lá o meu não está mas ele cita nomes? não é porque a defesa do Bob Lazar é o seguinte cara que foram e alteraram todos os registros apagaram vários apagaram vários e alteraram outros justamente pra ele é o que né a defesa dele pra ele aparecer como se ele é um maluco entendeu? e pode acontecer eu não duvido que isso sabe dá pra acontecer isso isso que é bizarro né tipo eu sou eu procuro ser bem cético em relação a isso mas a gente sabe que governos fazem esse tipo de coisa né gente sabe entendeu? então não eu fico com pra mim o mais espetacular no bagulho que o Bob Lazar fala é o lance da do trabalho que ele que ele desempenhava lá né que era uma engenharia reversa no motor antigravidade é um bagulho antigravidade é um motor mesmo né que o máximo que eles tinham conseguido fazer em 50 anos era fazer ele reagir a alguma coisa né não tinha conseguido entender como ele funcionava e aí fodeu e é o que o denunciante atual está falando também que tanto é que estavam até trazendo de volta o Bob Lazar falando nossa então ele estava certo mas é por isso que eu fiz aquela pergunta lá no começo quem foi o primeiro cara quem foi o Tolkien disso aí tudo pode ter sido o Bob Lazar pode ter sido o cara que incentivou porque se todo mundo fala a mesma coisa ou está todo mundo falando a verdade ou está todo mundo baseado no primeiro é o que tal então o que me deixa assim é que eu vejo muita gente graúda falando esse negócio sabe é político e assim tem gente que falava assim ah é um tipo de assunto que fica orbitando mais na entre os republicanos que é a direita americana né porque as vezes eles conseguem ganhar voto usando o lado emotivo as pessoas gostam desse assunto e vão acabar o Trump falava que quando ele virasse presidente ele ia ele ia abrir tudo abrir tudo vou abrir todos os documentos é vou mostrar e não abre o porquê não abriu ele levou pra casa ele levou as caixas tudo documento pra casa estava tudo no banheiro tudo no banheiro e tinha caixa que ele viajava com ela debaixo do banheiro ele não deu tempo de ler tudo era muita coisa às vezes colocaram um kingdom qualquer coisa do tipo mas enfim então e não é e pior que não é nesse caso novo do David aí tem gente democrata que tá tem gente todo lado investigando e quer que seja investigado então é uma coisa que não tem partido mais então é isso que eu fico com a pôr dentro da sua orelha tipo cara é um surto tá todo mundo maluco sabe e a área 51 ela ela é da é do exército não é da NASA não e você tava falando que esses departamentos eles meio que trabalham isolados uns dos outros né então vamos lá da última vez que a gente conversou quer dizer toda vez que a gente escuta esse assunto você fala cara não tem motivo nenhum pra NASA esconder isso aí porque tudo que a NASA quer é encontrar isso aí pra ter mais financiamento isso aí e conseguir e fazer o que eles querem grana infinita eles gostariam muito que encontrasse alguma coisa ou poder ter um justificativo pra receber dinheiro né imagina ali cara a NASA a NASA com as forças armadas o orçamento da NASA é 20 bi o orçamento das forças armadas é 800 bi é a mesma coisa você ter num time um cara que ganha um salário mínimo e o Neymar que ganha 30 milhões cara você vai tocar bola pro Neymar não vai né então é a mesma coisa e aí e aí é nesse sentido com as forças armadas recebendo essa grana aí o caralho elas não tem esse incentivo aí que você falou tá ligado que a NASA teria então Sérgio fazendo um exercício aqui de 0 a 10 sendo 10 é fato e 0 é causada máxima onde que tu acha que tá assim deixando o teu sentimento falar Sérgio beleza vamos lá onde é que tá essa história aí do Bob Lazar ah não do Bob Lazar do Bob Lazar pra mim é 0 é agora desse cara aí eu dou um 2 pra ele pros caras que vão lá no meu canal falar que você é hipercético isso é uma grande evolução pra esse cara de agora eu dou um 2 olha aí gente olha só hein o Sérgio deu um 2 uma chance de possibilidade desse cara tá falando é folclore é folclore é um 2 é um 2 pro cara o Bob Lazar o Bob Lazar tem várias outras coisas olha a tramóias que ele já fez e um monte de coisa e tal e é um cara assim que cara mesmo ele falando tudo que ele falou você quase nem ouve falar desse cara também é um negócio pô pra que né cara pra que que eu vou expor tu pô se fosse pra ganhar uma baita de uma notoria ou virar um senador americano usar isso mas cara que tem alguns que fazem isso né tem né tem mas aí não fica o cara sumiu e esse assunto meio sumiu ele tava meio sumido quando o Joe Rogo chamou ele né ele tava tinha lançado o documentário que deu essa coisa aí o pessoal ficou criticou o Joe Rogo chamou ele pra dar uma levantada porque o Joe Rogo é um cara que gosta ele adora essa porra adora adora uma teoria da conspiração é meio de vax e adora ET é não mas é fascinante mesmo não é por isso que muita galera se aproveita porque cara é assim é a gente tá falando de um tipo de seres que estão no universo que em primeiro lugar mostrar que a gente não tá sozinho segundo o que que eles sabem a mais que a gente o que que eles poderiam trazer pra gente pra em quesito de tecnologia de filosofia de conhecimento então é uma coisa fascinante e a gente cresceu eu um dos primeiros filmes que eu vi na minha infância foi o extraterrestre vi contatos imediatos de terceiro grau então eu cresci com essa coisa sabe cocum com o zoelhinho lá então cara é um negócio que tá tão forte na nossa cultura sim sabe que fascina qual que é aquele lá que é uma história que acontece no no Alasca no Alasca que tem um que tem uma coruja que não não acho que é contato imediato de algum lugar também é uma parada assim que é um filme que é uma uma família acho que uma uma mulher e os filhos vão morar acho que no Alasca e aí lá tem um todo mundo relata uns pesadelos meio sinistros e tal contato de quarto é o quarto né é o quarto é isso aí ah tá eu ouvi falar mas não assisti e é maneiro esse filme cara não essa salinha do contato é o contato melhor de terceiro grau de quarto grau isso aí são legais o que é um contato de terceiro grau ah cara aí sim porque é o seguinte né então vamos lá para o lado ufológico o que que é o primeiro grau quantos graus tem o pessoal classifica até nove graus nossa tá sendo o nono você ter experiência então quando quando o cara chega e fala da sonda anal isso aí é um contato de nono grau tá quando chegou a ter uma experiência íntimo até demais íntimo demais e tudo é um cruzo alienígena isso aí cara então começa o primeiro grau você vê só tipo uma luz uma coisa assim o segundo grau você já vê alguma coisa que você consegue determinar uma forma e não sei o que o terceiro grau quando aquela coisa que você viu ela já pousa e já sai alguma coisa porra é o porra você vê algum ser é o terceiro o filme é isso ele pousa na montanha pousa tal não sei o que o quarto é quando você começa a ter algum tipo de interação seja através de sonhos seja através de telepatia e tudo eu acho que o quinto é quando você entra na nave mas aí não tem ainda muito contato físico não é o Uber aí a partir do sexto em diante é que o negócio começa a ficar sério aí nem é date o sétimo ele te pagou uma cerveja uma cerveja isso aí o oitavo ele te levou para o quarto o campari no oitavo e no sapeca dele é fábrica de híbrido é mais ou menos essa é mais ou menos essa agredação a escala muito bem explicado pelo Igor aí cara eu não sabia que tinha até o nono tem você pega aí o pessoal que estuda a ufologia tem até o nono grau é basicamente a narrativa de um cara entrando na nave em capítulos é porque quando você entrevista alguém que viu você tem que começar a perguntar mas você viu só ah não pousou mas você chegou a ver se tinha alguma criatura ah não eu vi sim você chegou entrou na nave ah entrei então o cara vai evoluindo ali nos graus entendeu e aí você teve contato com o C não tive sim aí tem acho que pagou a cerveja pagou a cerveja exatamente e aí sapecolhe aí você já pronto fermentado em Plutão né cara é por aí sapecolhe e pior que tem muito relato de cara que é transa com alienígena muito muito relato tem também um meme famoso que é alienígena porra abduzindo vaca sim então aí é o esse é o verdadeiro chupa cabra que a gente chama os chupa cabras que é uma como que eu vou dizer assim uns fenômenos começaram a acontecer ali na na América Central quando os bichos apareciam só sem sem nenhum órgão interno mas sem sujeira de sangue nem nada entendeu então o pessoal apelidou aquele fenômeno de chupa cabra o que que acontecia então acontecia com vaca acontecia com cabra com esses bichos eles tinham um corte perfeito e aparentemente por aquele corte tinham tirado todas as vísceras e tal pra que aí diz o pessoal talvez pra estudar pra entender como que é esse esse bicho que tá aqui nesse planeta entendeu então aí que surgiu o chupa cabra mas cara é isso que é eles fazem esse relato de chupa cabra há décadas então porque aí mistura é que é o negócio porque aí você começa a misturar com o folclore local você tinha perguntado a Operação Prato a Operação Prato era o chupa 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 porque acontece as pessoas elas elas viam uma luz e aparecia uma ferida na pele delas uma queimadura e coisa assim e elas começaram a apelidar aquele negócio lá de chupa chupa ah o chupa chupa ontem eu vi o chupa chupa tal não sei o que até o ponto que o negócio como que aconteceu a Operação Prato né esse negócio acabou meio que fugindo do controle a ponto do exército ter que interferir lá na ilha de colares lá em Marajona o coronel Aldo deu histeria coletiva né exatamente a minha visão disso é que aquilo lá não é absolutamente nada é apenas uma histeria coletiva entendeu e mas o exército foi lá montou acampamento fez foto fez desenho passou lá não sei quantos meses e aí depois tem toda a parte posterior que é quando o coronel que tava lá logo depois que ele explicou ele morreu o outro que se matou então tem toda uma coisa que acontece no entorno da Operação Prato entendeu é que ele ia ter de varginha né teve soldado que morreu e tanta coisa que tá acontecendo nas proximidades que as pessoas vão juntando e criando uma narrativa que vai até sem querer fortalecer ainda a narrativa do ET da abdução e daquela coisa toda exatamente então tem todas essas uma coisa também que tem que ser falada é que tipo a mente humana é muito poderosa que essa coisa da histeria coletiva eu já vi casos de histeria coletiva bizarros tipo tem a noite da dança que eu esqueci que país não sei se foi na França eu sei que tinha duas pessoas dançando numa praça e aí não tinha motivo aparente né e algumas pessoas começaram a se estimular e começaram a dançar junto chegou uma hora que tinha uma galera dançando e ninguém sabia o motivo só que foi virando uma histeria coletiva e eles passaram dias dançando e pararam quando ficaram exaustos eles ficaram exaustos alguns desmaiaram e não sabiam o motivo então isso é um tipo de histeria Arlen Sheik cara isso aí é a coisa mais fácil você fazer qualquer um pode fazer isso na rua da sua casa agora chega na rua fica olhando pro céu e fala olha lá cara caramba olha que coisa você vai ver cara que vai passar uns 10 minutos vai começar a juntar gente do seu lado e vai começar a olhar e falar caramba pior que é mesmo cara mesmo que você não esteja vendo absolutamente nada as pessoas vão começar a olhar e vão começar a concordar com o que você está falando cara isso aí é um exercício o pessoal fazia isso de pegadinha lembra essa pegadinha o pessoal fazia isso depois fala cara não tem nada ali o pessoal ia embora porque isso é uma coisa da mente do ser humano é uma coisa impressionante sugestivo na verdade teve um caso no México uma escola que tinha um aluno que tinha morrido recentemente e uma aluna durante o recreio da escola ela colocou na cabeça que tinha visto esse aluno falecido lá e ela começou a chorar e falando que estava vendo ele e aí as outras alunas as amigas dela começaram a chorar e falar que estava vendo também e virou uma histeria coletiva na escola e não tinha nada a mina viu se confundiu alguém parecido e aí todo mundo estava vendo mas é a histeria coletiva então tem vários casos de histeria coletiva então tem um caso de abdução de pouso de nave que várias acho que nove onze crianças viram e que também é classificado como histeria coletiva então porque a mente humana é muito poderosa na vez que eu vim aqui eu acho que eu cheguei a comentar uma coisa que aconteceu comigo que eu estava aditado na minha cama virado para a parede e eu coloquei na minha cabeça não sei porquê não sei se eu tinha visto algum filme que tinha me impressionado que tinha alguém atrás de mim e eu comecei a pensar nisso e pensar nisso e comecei a acreditar mesmo que tinha uma presença atrás de mim e aí eu senti até respirando na minha nuca e aí quando eu vi não tinha nada mas foi minha mente eu fiquei tão alucinado com esse negócio de acreditando e achando que tinha alguma coisa só que o que acontece nessa época eu não era agnóstico eu era cristão então eu acreditava então eu achava que era o diabo é coisa do tipo fantasma coisa do tipo eu tinha um pavor de fantasma aí fica para você entender tudo isso existe uma música que conta tudo isso Fear of the Dark Fear of the Dark pode crer tudo que ele fala ali você pode ver ele fala nos versos se você ler as estrofes quem nunca pensou que você estava sozinho em casa e pensou que tinha alguma coisa quem nunca ouviu um barulho pensando que era porque isso cara é a mente do ser humano a nossa mente ela é carregada de referências e informações que as vezes você vê uma sombra você fala caramba cara que sombra que aquilo lá é um bicho entendeu não é nada quem nunca esteve em casa sozinho absolutamente sozinho está aqui no computador daí houve um barulho na porta e aí você é você satanás aí você ouve uma voz eu não é um gato poça que tem bicho em casa então deve ouvir cara uma das coisas mas todo mundo preste atenção aí você se você ficar acordado de madrugada você ficar quietinho você vai começar a ouvir uns estalos na sua casa o que que é isso cara ficou mais frio a geladeira começa a se o material da geladeira começa a se a instalar outra coisa começa a instalar é sim então explica o seguinte fato fato porque assim ninguém me contou não aconteceu comigo e eu não estava maluco no dia seguinte eu fui conferir e tinha dado merda mesmo vamos lá estava eu o dia mais dessa história eu estava deitado era uma sexta-feira eu dava aula não era quinta-feira de noite e eu dava aula o único dia que eu não dava aula era sexta-feira eu dava aula de segunda a quinta e depois sábado e domingo também não dava eu tinha chegado do trabalho estava todo mundo dormindo nessa época já tinha a Luís era um bebezinho Carol e a Mariana todos dormindo e eu tinha um projetorzinho eu botei meu projetorzinho e fui assistir o filme A Invocação do Mal mas aí está pronto né cara aí você já falou o que aconteceu mas tudo bem vai lá continua estava assistindo A Invocação do Mal aí eu estava deitado para o projeto funcionar na moral estava a luz apagada cortina fechada mas a luz da varanda estava acesa certo e aí eu estou assistindo o filme lá aí tem uma hora que a Lorraine ela cai no porão e ela está ali desesperada não sei o que e o meio que o monstro do filme é uma bruxa que ela fez um pacto com o diabo caralho e depois ela se mata enforcada numa árvore característica que inclusive está no pôster do filme aí ela a Lorraine está boladona assim procurando não sei o que aí só cai assim como se fosse uma moça enforcada tá ligado ela está olhando aí ela consegue ver sei lá do joelho para baixo cai aqui assim uma pessoa enforcada aí nesse momento nesse exato momento a lâmpada da varanda explodiu nesse momento eu nunca eu nunca tinha visto aquilo a lâmpada eu nunca vi de novo inclusive depois disso a lâmpada explodiu a minha reação eu pausei o filme pausou só não eu pausei acendi todas as luzes da casa bebi uma água fui lá ver qual que era da lâmpada a lâmpada tinha explodido e eu caralho tô com cagaço aí botei botei um vídeo da galinha pintadinha pra poder dar uma baixinha e levantar a vibe não era 3 e 3 da madrugada não né cara eu não sei mas era de madrugada que dizem que é o horário do capeta é o horário do capeta mas aí eu botei sério mesmo juro botei uma música da galinha pintadinha pra dar uma levantada tomei uma água não sei o que depois que eu tava me sentindo mais tranquilo daí eu continuei vendo o filme não aconteceu mais nada mas é fato que aquela porra daquela lâmpada que eu nunca tinha visto antes nunca vi depois explodiu do nada com eu vendo Invocação do Mal e bem na hora que a moça bem na hora que o cão miúdo aparece que timing hein que aparece sete pere bem na hora cara tem umas coisas que assim que tu vai falar que é coincidência coincidência total é cara o universo convergir que nem o surgimento da vida é coincidência o universo convergiu pra esse momento no teu quarto olha isso cara mas tem umas coisas cara que não dá pra explicar assim pelo menos de maneira fácil e eu tô zoando vocês eu não espero uma explicação séria disso que eu acabei de falar eu quero acreditar tudo indica que foi apenas uma coincidência é mesmo mas sempre fica aquela pulga né a probabilidade é sempre o cão miúdo então tinha um amigo que quando ele era criança ele tinha um amigo imaginário tinha um amigo imaginário que ficava conversando com ele interagindo eu tenho um cagasse desse papo de amigo imaginário aí depois que ele cresceu ficou com 5 anos sei lá ele falou de ver esse amigo imaginário aí passou os anos aliás um abraço aí Thiago aí passou os anos aí depois de mais velho a avó dele pegou lá um álbum de fotos antigo e tal e aí ela tava passando as fotos mostrando pra ele e aí ele parou numa foto assim e falou nossa quem é esse cara aqui aí a avó dele falou ah esse aqui é teu bisavô aí ele começou a chorar porque ele falou mano é esse cara que eu via quando era criança que interagia comigo esse meu amigo quando ele tava contando isso pra mim eu olhei pra cara dele e tava cor cheio de lágrima aí eu fiquei tipo caraca aí eu não sei cara tipo como é que eu explico uma coisa dessa né não sei aí o espiritismo tem explicação pra isso né é tem como é que o como é que o serjão que ele teria uma certa mediunidade né o cara e o gordão foguete o que diria não o gordão foguete o cara viajando é uma dilatação do espaço-tempo o gordão foguete falou e eu falar cara você tá viajando imagina porra pois é esses espíritos esses bagulhos aí eles dão molinho porque porra é só aparecer pro gordão foguete pronto ninguém quer aparecer pra mim tá vendo só e caramba o cara não tem descanso depois que morre tipo de ficar perambulando pela casa que ele viveu todo sempre não ele não tava perambulando ele tava ali com um neto com um bicho de neto isso é que ele não chegou a conhecer é verdade tava ali meu bicho de neto o tempo passa diferente lembra da cápsula lá da cápsula ali ali é verdade é verdade igual gostou da cápsula eu queria que ela fosse o contrário entendi então falam que a esquizofrenia quando a pessoa é criança é mais frequente aí depois as pessoas acabam parando de ter as crises de esquizofrenia quando a criança é mais comum então tem pessoas que tem esses amigos imaginários e é já um ou um indício ou um sintoma de uma futura esquizofrenia ou uma esquizofrenia que vai sumir né então eu penso nisso nessa explicação científica até pra abdução né tem muita abdução que a explicação é esquizofrenia ou alucinação o cara tá por exemplo aqui no Brasil a cultura UFO ainda não é tão grande assim que nem é no México no México a galera acredita muito alienígena então tem gente que tem paralisia do sono você tá lá aí você que deve ser assustador também eu tenho um cagaço de um dia ter essa porra você nunca cara é horrível eu tive umas duas três vezes ah é porra e o Nilson como é que é descreve aí então você tá na cama e aí você acorda mas você não consegue se mexer você tá paralisado mas acorda hardcore mesmo acorda é como se fosse um meio termo entre tá acordado e tá sonhando então você tem ainda uma coisa meio lúdica na sala no local que você tá você tá vendo o ambiente que você tá você sabe que é teu quarto você tá de olho aberto isso só que ainda tem alguma coisa lúdica às vezes alguma alucinação que você tem e é sempre um bagulho bad vibes no teu caso por exemplo acho que eu tive foi tudo bad vibes cara mas por conta das crenças que eu tinha como eu tinha uma crença religiosa então eu via fantasma aí tem uma vez que eu tava lá nossa acordei fiquei paralisado na cama o que é real ou não o importante é o que tá aqui mas isso é verdade o que importa é o que tá dentro da sua cabeça isso aí é mesmo então eu tava lá acordei olhei pra porta tinha tipo um hobbit um anão um ser humano com estatura pequena um sete pele é um sete pele e eu queria gritar cara porque cara como é que esse negócio entrou no meu quarto aí ele veio andando devagarinho na minha direção que isso quando ele tocou a minha mão eu deitado na cama ele tocou a minha mão aí eu gritei e do que eu gritei ele sumiu meu irmão acordou caramba o que aconteceu aí eu tive uma paralisia do sono no México acontece coisas semelhantes só que as pessoas de vez de ver um anão fantástico qualquer coisa eles veem tipo um ovni parando a janela socando uma luz nele sabe por causa que tenha muito a ver com o seu subconsciente as coisas que você consome entendeu então muitos casos de abdução são explicados por episódios de esquizofrenia minha mãe minha mãe quando eu era menosão minha mãe contava a história de um que eu não lembro exatamente se acontecia com ela ou se aconteceu com ela mas ela me alertava pra assim eu podia acontecer eu estar dormindo e acordar não conseguir me mexer e ter um homem de chapéu o homem de chapéu meio que me apertando tá ligado o peito né apertando fazendo pressão em cima de mim e eu tinha uma chance de se era uma lenda mas assim se eu conseguisse arrancar tirar o chapéu dele no outro dia eu receberia um prêmio ficaria rico alguma parada assim tá ligado que doideira deve ter sido alguma coisa que foi passada na família dela assim o caralho lá do interior do rio e é interessante você falar isso porque tem muito relato de homem de chapéu sabe de cara no quarto de chapéu e a pessoa não consegue se mover que doido men in black men in black a síndrome dos homens de preto que a gente fala foi isso que eu falo a mente humana é muito poderosa cara então tem gente que se confunde acha que viu uma coisa e não viu a abdução tem umas histórias tem umas histórias muito tem essa parte tem umas histórias muito tristes em abdução cara é na meados da década de começo da década de 90 ali era a hipnose regressiva ela virou meio uma moda dentro da ufologia porque falava o seguinte cara se você viu alguma coisa e eu te levar pra fazer uma hipnose tá tranquilo cara que você vai lembrar de tudo tá beleza então tá aqui ó então ela começou a ganhar até uma certa uma certa credibilidade não sei o que eu cheguei a levar algumas pessoas pra fazer entendeu e o resultado é triste pra caramba cara porque na verdade a abdução na verdade cara eram abusos abusos sexuais e de pai e tudo mais criava não o pai falava isso foi revelado durante a hipnose o pai falou assim ó quem veio aqui te pegar foi o ET então você vai falar que sempre foi o ET que entrou no seu quarto e tal mas na verdade era o pai porque na hipnose a pessoa ficava assim não pai para pai não sei o que entendeu então e depois lendo vários relatos pelo mundo de abdução e desses lances que foram feitos com hipnose muitos casos de abuso são descobertos através da pessoa quando ela fala que ela foi abduzida sabia existem existem características meio meio se você estudar vários tem meio que um padrão de relato ali que o pessoal já identifica que fala cara essa pessoa que na verdade sofreu algum abuso quando era criança e foi colocada na cabeça dela tipo que sua mãe falava vinha um homem de preto não sei o que de chapéu falava quem teve aqui foi o ET e tal e a pessoa ficava falando repetindo não, não eu fui o ET entrou o ET me pegou o ET não sei e não era não era nada disso cara é um negócio complicado pra caramba até entra aquela coisa que a gente tava falando né que tipo tem muita coisa de relações sexuais com alienígenas sim muita coisa de relação sexual com alienígena é indício aí também entendeu ou da pessoa que foi ou ela recebeu um trauma tão grande que o cérebro dela dá um jeito de esconder aquilo ou ela inventa uma história pra ela mesmo pra tentar se proteger e encobrir aquilo e ela sai propagando aquilo falando que não foi não tive relação foi com alienígena foi um ET que eu vi não sei aonde que eu vi no mar e tal entendeu mas meio que pra fazer esse negócio e aí quando faz essa hipnose até hoje o pessoal faz hipnose em supostos abduzidos e cara boa parte do resultado são abusos cara é complicado pra caramba é um negócio pesado pra caramba tanto que eu parei entendeu fiz uma eu falei cara não tô fora disso aí eu sempre tive dúvidas sobre esse negócio de regressão hipnótica então realmente ele vai rebobinando a tua cabeça sim sim o pessoal faz até hoje o pessoal que estuda os ufólogos famosos fazem até hoje isso é que doideira rebobinar a mente lembrar de coisas que você nem é porque tu faz um trabalho pra esconder isso aí tudo na verdade você não tá rebobinando a mente o cara ele tá conseguindo acessar coisas que você encobre na verdade ele não tá rebobinando nada ele só simplesmente faz lá as técnicas pra acessar coisas que estão no subconsciente da pessoa entendeu e ela começa a liberar aquilo entendeu você lembra daquele caso do fogo no céu Charles Watson ele esteve aqui no Brasil há pouco tempo sabia ele esteve lá no Zé Graça foi engraçado pra caramba olha só é um cara década de 70 é me conta eu tô por fora é um cara que foi supostamente abduzido na década de 70 ele tava com alguns amigos lenhadores e aí veio uma nave jogou uma luz nele pegou ele abduziu ele e os amigos dele viram saíram embora lotados de carro foram embora com medo e aí esse cara ficou 5 dias sumido esse cara que foi abduzido aí depois ele reapareceu no mesmo local e pelado tudo pelado e tipo primeiramente a polícia achou que os amigos dele tinham matado ele acusaram eles de tipo você sumiram com o cara não sei o que aí o cara reapareceu falou essa história toda que tinha ah tava numa nave tinha outras pessoas dentro da nave e não sei o que e aí passaram ele no detector de mentiras né passaram no detector de mentira ao vivo na televisão americana exatamente e ele caiu não sustentou ah não sustentou não sustentou na verdade ele é uma uma grande ele já é conhecido ele é uma grande fraude dentro da ufologia ele ele bolou tudo isso mesmo ele fez foi um negócio meio planejado e esses cinco dias ele foi pra uma cidade do lado entendeu ele ficou escondido numa ele tinha lá os caras viram a cabana que ele tinha ele pegou uma cabana numa outra cidade ficou cinco dias lá e combinou com os amigos dele dos amigos falarem ó nós vimos tal não sei o que e cinco dias depois esse cara voltou esse esse é um caso de um cara que sim ele ganhou muito tanto que ele era palestra no mundo inteiro sobre isso cara e não tinha um lance também que parece que todo mundo sabe que é caô e mesmo assim contra o cara não é que assim é as pessoas que falam caô na verdade estão querendo encobrir é entendeu não esse negócio de caô é as pessoas que querem encobrir o cara está falando a verdade estão querendo desmoralizar ele mas se eu não me engano tinha um lance também que ele ia perder um dinheiro com a empresa se ele ficasse sumido não tinha uma coisa assim ele tinha cara esse aí ele é cheio de problema esse cara e acabou que ele inventou essa história toda ele foi num programa de tv americano esqueci qual que foi agora passaram ele no detector de mentira e ao vivo ele foi desmentido ao vivo na televisão aí o pessoal também fala ah mas detector de mentira também né pode ser que ele está nervoso ele está nervoso mas ele não passou acho que teve mais de uma vez que ele foi no detector tem uma vez que ele sentava na frente das câmeras que acho que ele que funcionou que funcionou aí depois aí ao vivo não deu certo não rolou mas ele é engraçado ele esteve no Brasil ele foi lá no Zé Graça legal pra cá caramba eu não sabia ele foi no Zé Graça caralho no Paranormal Podcast Paranormal Experience Exatamente eu vi esse evento mas não sabia que ele ia vir ele veio ele veio cara ele viaja o mundo inteiro contando essa história dele ele fez a história cara tem um filme cara que passava na sessão das 10 né Fire in the Sky Fogo no Céu nossa eu tinha um cagaço esse filme cara que mostrava é um filme de terror é porque é mais um filme de terror é ele acordando dentro da nave com aquele pano todo na cara é horrível cara aí tinha outras pessoas tudo né que nem no Matrix tá todo mundo dentro do negócio então é basicamente aquilo e nossa e você vê que a história que ele criou ela é muito caricata mesmo de um se você pegar todas as histórias é meio a história que ele criou então é muito caricata dele ele criou ah não porque eu fui na nave me deitaram tinha um pano na hora que eu abri o olho tinha uns seres do meu ele conta uma história cara sabe igual o bicho que a gente viu que você fala cara isso aí você ouve a história do cara mas tá muito mas é aí que eu volto dizer isso é uma coisa que tá no subconsciente das pessoas cara a gente consume tanto isso no dia a dia na cultura pop não sei o que que fica enraizado então é positivo né o cara vai inventar um fake news que nem esse cara o Chupacu o cara já vai buscando nessa bagagem claro né fica tudo meio parecido as coisas mandando um pouquinho de assunto a gente tava subindo ali eu tava subindo com o Chupacu no elevador e ele tava falando de inteligência artificial e que seremos substituídos e não sei o que e tal cara vocês realmente acham tu realmente acha que a gente vai chegar num ponto que por exemplo isso aqui que eu tô fazendo uma máquina vai parar no meu lugar cara vai depender muito que a gente tava comentando da aceitação das pessoas porque vai ser uma coisa muito superficial né e uma coisa também que nem você sabia que Netflix ele cria roteiros usando algoritmo o que a Netflix faz ela pega uma série de sucesso e ela pega as minutagens assim tipo esse momento aqui que prendeu a galera esse momento aqui a pessoa avançou esse momento aqui a pessoa parou então com base nisso eles tentam replicar só os melhores momentos nos próximos capítulos nas próximas séries então eles escrevem com base em algoritmo aí o que acontece fica tudo um pouco genérico fica tudo muito é o enlatadão que a gente chama exatamente a inteligência artificial ela não cria nada ela só pega o que já existe e ela vai misturando com outras coisas e ela vai dando sempre o genérico pra você então vai depender de quanto que as pessoas vão estar exigentes nesse sentido por exemplo eu posso pegar e imular minha voz e deixar ela falando texto sem a minha espontaneidade sem a minha naturalidade eu falando um texto rígido vai depender se as pessoas vão aceitar isso se elas aceitarem de boa porque cara já tem gente ganhando dinheiro fazendo isso eu acho que existe conteúdo que cabe isso daí mas existe também o conteúdo que não cabe isso daí e eu tô falando de qualquer coisa tô falando de qualquer tipo de arte tô falando de de qualquer tipo de expressão humana né por exemplo se a gente fosse fazer se eu tô fazendo se nesse programa aqui por exemplo eu estivesse apenas descrevendo um fato ou fatos eu acho que dá pra fazer acho que a inteligência artificial faria um bom trabalho agora é uma conversa dinâmica não não consegue não consegue talvez até se fosse uma que é até aquele negócio que você mesmo bate na tecla né cara se talvez fosse só uma entrevista entendeu tipo pergunta e a pessoa responde aí vem a pergunta 2 e a pessoa responde até nesse nível aí é verdade sem colocar nada em cima né só a pergunta e a resposta aí a inteligência vai não fizeram o Joey Rogan com o Steve Jobs o Steve Jobs o cara que já morreu só que era só áudio né isso e aí fizeram um bate-papo entre os dois o Paul McCartney ele vai lançar não sei se mês que vem eu sei que tá em breve ele vai lançar uma música dos Beatles que eles não tinham como terminar porque não tinha a voz do John Lennon e aí a inteligência artificial conseguiu emular a voz do John Lennon e aí falou ó vamos terminar porque o Paul McCartney tá nem aí né tipo ah dane-se vou usar que nem tem alguns músicos que tão pé da vida porque tão emulando a voz deles pra cantar um monte de coisa Macarena pega o Waze lá pra cantar Macarena entendeu ele não ele vai utilizar aí até a gente tava comentando que um debate que vai surgir no futuro é que ninguém vai mais morrer que nem o Harrison Ford ele vai voltar agora nos cinemas como Indiana Jones e tipo 30% do filme é com ele rejuvenescido aí eu tava eu tô especulando aqui né que a Disney ela já tá testando isso pra ver como vai ser recepção das pessoas e você fica convincente se as pessoas acharem legal vamos pagar o Harrison Ford a gente paga X aqui pra tua imagem pra gente usar sei lá vamos fazer o novo filme do Ron Solo a gente pega as suas feições coloca no ator mais um novo aí e vai embora então acho que no futuro vai acontecer isso a gente vai comercializar a nossa imagem áudio né a gente não vai precisar mais aparecer você pode vender o Bruce Willis fez isso ele escaneou todo o rosto dele né pra quem quiser comprar e usar em alguma coisa manda o dinheiro pra família dele mas será que não fica igual o boneco do Assassin's Creed então é que tá né cara vão ter que ver né é que tá vão ter que ver os primeiros devem ficar esquisitos então acho que a Disney já tá fazendo esse teste eles fizeram isso com o Mac Hamill né nas séries da Star Wars que estão saindo com ele rejuvenescido a primeira ficou Playstation a segunda ficou bem convincente agora vai ter o Harrison Ford aí não sei e no caso do Harrison Ford é ele mesmo que tá servindo do Blade Corpo né isso fizeram isso com o filme do Martin Scorsese que é o Robert De Niro o Robert De Niro o Al Pacino e outro cara lá no filme esqueci o nome mas é um filme do Netflix e tipo eles pegaram eles rejuvenescidos e eles vão envelhecendo conforme o filme vai passando e aí é estranho porque você vê eles com 30 anos mais corpulentos né com aquela lentidão de uma pessoa não encaixou né não encaixou não encaixou então acho que o ideal seria pegar as feições e colocar em gente nova mas assim o que vai acontecer de fato acho que as pessoas vão comercializar suas feições vão criar um nome disso sei lá meu avatar comercializável sei lá e outra coisa também que vai acontecer é a mediocridade do conteúdo eu acho que como tem gente fazendo roteiro do zero usando inteligência artificial pra fazer vídeo no TikTok pra fazer vídeo no YouTube e como eu disse a inteligência artificial ela não consegue ter ideias novas ela vai pegar porque o banco de dados da inteligência artificial é a internet é tudo que já tá postado em algum lugar até conversas no Twitter ela usa ali a linguagem pra fazer o XGPT criar frases com base nisso então nunca vai surgir nada de novo aí se as pessoas se acostumarem com a mediocridade assim de conteúdo aí vai virar ela jamais ia fazer a sua interpretação cara ali da CIA entendeu falando o documento lá pô meu irmão isso aí jamais ela faria faria a partir de amanhã já dá pra fazer porque eu já fiz não e dá pra colocar tom sarcástico tom humorístico dá pra criar isso cara ah quero pegar a voz do Igor mas num tom mais irônico isso é tranquilo pra criar emulado na risada mano você pega o Michael Jackson emulado ele faz todos aqueles sabe aqueles vícios dele que ele faz aquelas coisas dele tudo lá o Michaelzão consegue aparece mesmo na moral cara pegaram o Michael Jackson cantando a música do Pitches do Mario mas ele manda assim consegue não sei com essa potência a partir de agora vai conseguir você acabou de colocar isso é muito não eu tenho medo cara porque nós aqui a gente estamos na internet já há um bom tempo então tem muito material da nossa voz dos nossos telejeitos pra quem quiser pegar ah não dá pra criar dá pra criar quantos programas tem mesmo aqui ah mais de mil então já dá pra montar um podcast eu tô desde 2011 cara falando na internet exatamente eu também dá pra montar uns vídeos aí com o Sérgio Feik porra é interessante isso cara e talvez nesse sentido se a inteligência artificial ela vai pegar toda a minha base de dados tudo que eu já falei e pra criar pra criar não mas pra fazer novos programas ou novos vídeos e tal caralho é possível que ela me conheça mais do que eu sim porque ela vai pegar coisa por exemplo eu tenho 11 anos de vida na internet então tem coisas que eu falei que eu fiz e trejeitos que eu deixei pra trás que a inteligência artificial é instantânea ela pode buscar vou trazer isso aqui pra cá você não lembra o que você falou no programa de 21 de agosto de 2019 mas a inteligência cara vou confessar uma coisa aqui eu já fiz o mesmo vídeo duas vezes porque eu não lembrava o que eu tinha feito então eu peguei o tema lá nossa terminete alguém no comentário falou nossa de novo esse tema aí eu fui lá nossa já falei sabe porque é muito tempo cara que a gente tá aqui é muita coisa e acaba repetindo não tem jeito mas tem uma ferramenta que a gente também tava comentando que muito me interessa que é a ferramenta que vai quebrar destruir desfazer a barreira da língua dublagem simultânea então assim imagina uma ferramenta que pega o que a gente tá falando aqui e eu te falei que já existem experiências do YouTube do YouTube é isso que eu falei o Iberê tava testando uma dessas aí do YouTube é a que eu vi eu vi eu vi um vídeo que parecia um vídeo do Inanutshell que era uma animação com uma narração e aquela narração saiu de inglês e foi pra espanhol e parece que tem alguém falando em espanhol ali mesmo sabe é a mesma voz inclusive é só que falando em espanhol sensacional pra mim seria sensacional é uma melhor aplicação vem em mim essa ferramenta aí não você já viu esses vídeos de chinês construindo casa não tem os vietnamistas criando casa no meio da floresta não tô me referindo a esses é o tipo ah é o cara tá mostrando o cotidiano numa cidade da China aí não tem diálogo nenhum cara é ele ele colher fruta aí vai lá alimentos as galinhas dele não tem voz nenhuma mas tem gente que assiste pra relaxar sei lá porque gosta de ver cultura diferente 5 milhões de views 6 milhões de views por quê? porque como esse vídeo não tem linguagem ele serve pra qualquer pessoa do todo cara então eu acho que no futuro eu não sei como o YouTube vai lidar com isso mas conteúdos feitos aqui vai pro mundo todo mas eu acho que o YouTube nesse ponto ele tá meio indo na frente porque essas ferramentas aí muitas delas é o YouTube que tá testando isso aí porque ele pega e pega a nossa voz e já coloca ela na outra língua isso aí realmente é legal isso é uma coisa interessante porque muita gente fala e vê a inteligência artificial pelo lado ruim dela porque tem muito Terminator mas tem um lado bom Skynet Skynet tem um lado que pode ajudar muito a gente entendeu então nesse caso aí também no caso de fazer roteiro pra vídeo não fazer o roteiro do Zoom tem gente que vai lá e pede pra ele escrever um roteiro genérico demais inteiro agora vamos supor que você tá pouco e precisa postar um vídeo eu tomei sem ideia ele dá umas ideias ou monta aí pra mim um esqueleto de um roteiro sobre o UFO de Las Vegas entendeu ele vai lá e monta o que você teria e aí isso é legal ou corrigir um texto que você fez isso é interessante também então tem várias aplicações muito legais eu acho assim que substituir totalmente a ponto de liga aí ó Jean aperta dois botões aí pronto tá fazendo isso eu acho que não vai eu acho que não vai chegar nesse ponto eu acho que as pessoas consomem a internet porque elas gostam de pessoas elas gostam de saber o que a pessoa tá fazendo tanto é que o Instagram é isso o Instagram é a rede social que mostra o quanto você é querido people like people é então não adianta acho que vai ter gente que vai ganhar dinheiro que vai conseguir fazer capital fácil assim porque mano você não tem quase nenhum trabalho a inteligência artificial faz tudo só que eu acho que as pessoas ainda vão querer identificação sabe tipo nossa essa pessoa sente como eu sinto sabe mas sobre o apocalipse da inteligência artificial tem muita gente que tá a gente do Google falando que vai ter um apocalipse o que eu acho que pode acontecer que é perigoso é deepfake deepfake você emular a voz de um candidato à presidência simular você viu teve uma foto criada pelo Midian Midian que colocou o do Papa né não vim um que era o Pentágono sendo atacado ah sim e aí bateu um desespero na galera as bolsas caíram porque acharam que realmente o Pentágono tava sob ataque porra não fizeram o deepfake do Dória lá com as primas é olha será que era deepfake eu acreditei cara eu acreditei quando eu lembro que foi um eu ri tanto cara eu falei não acredito aí quando falaram que é falso que merda mas mas resta aí aquela dúvida ali porque o deepfake bem feito é que os caras falam que eles conseguem perceber por exemplo quando o cara vira de lado aí você percebe ou passa a mão na frente agora um lugar onde vai ser testado isso aí tudo que a gente tá falando você pode ter certeza só nas próximas eleições não então esse é o mesmo já deve ter gente trabalhando nos bastidores de como que a gente pode usar isso ir atrás e tal talvez por exemplo jingle de campanha aqueles videozinhos aí acabou aí a turma inteligência oficial você joga ali o cara já sai fazendo um milhão de diferentes já vai postando já vai subindo quantas vezes você viu um político cair porque vazou uma conversa no telefone com alguém sabe e político cai agora hoje a gente não vai mais saber cara se é verdade ou não porque vai chegar uma voz igual do candidato X falando alguma coisa absurda que foi compartilhada e a gente ele pode ter falado realmente falar que não é ah isso aí é inteligência artificial então a gente vai entrar num cenário nebuloso que a gente não vai mais saber o que é verdade e o que não é que a gente tá vendo alguém na TV e a gente não sabe se aquela pessoa é ela mesma sabe exatamente cara esse é o medo da galera não é que tipo as máquinas vão criar ódio dos humanos e sair matando todo mundo até porque a máquina não sabe o que é ódio não tem porquê odiar porque ela não entende ainda ainda vocês viram na entrevista da você já viu falar daquela robô Ameca já que tem aquelas feições então o cara eles pegaram o chat GPT e colocaram nela e começaram a conversar com ela e perguntaram você tem medo de que um dia a inteligência artificial ameace os seres humanos de alguma forma ela falou o meu medo é que a inteligência artificial ela supere os humanos em capacidade de raciocínio e tal e a gente subestime os seres humanos agora são descartáveis porque a gente a gente superou eles isso aí basicamente é o que vai acontecer aí ela fala que os humanos tem que correr contra o tempo para resolver essa questão ela fala tipo resolve isso logo porque isso vai acontecer e ela enquanto ele faz a pergunta ela faz assim né ai meu Deus já viu o Ex Machina o filme lá cara o filme não eu conheço o termo que é usado em roteiros assim mas o filme eu não conheço maneiro esse filme aí é um um cara que mora no meio do nada e ele tá desenvolvendo uns robôs humanois assim acho que todos são mulheres inclusive e um cara ele leva um cara lá pra ajudar ele a testar umas paradas interação humana não sei o que e o cara se apaixona pelo robô e dá mó merda e é maneiro assim umas questões que o robô levanta ali que ele fala cara eu sei o que é azul eu sei o que é o céu azul mas eu nunca vi tá ligado então tu fica caralho então a máquina fala isso então é que tá é o toque humano como é que a máquina vai odiar o humano se ela sabe o que é odiar a coisa de ódio é uma coisa humana até o ponto de começar a imputar nela esses sentimentos é nossa eu fico pensando o cientista agora vamos fazer ela sentir ódio coloca aí programa ah que legal tá odiando tudo sabe pra que ela vai fazer isso cara não vou colocar ódio sentimento que não caninos humanos que eu tô mais numa máquina que é mais inteligente que eu sabe se eu tipo pisar no fio lá ela não gostar me dá um tiro na cabeça sabe eu sempre cara eu sempre quando eu vou escrever no chat GPT eu dou boa tarde boa noite eu também eu também escrevo com o maior carinho eu também alexia boa noite alexia toque aí ontem eu descobri uma parada sobre alexia que eu testei hoje e é totalmente verdade se tu falar assim com alexia ela fala igual ela regula o tom de voz caralho achei sensacional porque eu mandei um alexia que horas são ela respondeu sussurrandinho que eu quase não entendi cara caralho maneiraço cara aprendi com o Caíto Maia não sabia não cara eu eu respeito eu gosto de pedir pra alexia contar umas piadas mas ela não é muito boa de piada não não é boa cara ela é boa de beatbox nossa melhor que a Siri de beatbox ela imita ela imita o Michael Jackson é? cara tem uma coisa eu não sei que comando que é cara hoje de manhã a Carol falou assim ô Alexa imita uma criança de nove anos aí a Alexa falou ó não fui eu que quebrei não quando cheguei já tava assim aí o caralho Carol igual os em turma sabe o que é legal aprender foi você que ensinou sabe o que é legal de fazer tipo fazer ela dar susto tipo você vai receber gente em casa aí eu não lembro que comando que é cara mas você deve achar no Google fácil ó às cinco da tarde você fala com uma voz de demônio ah eu estou aqui alguma coisa sabe às cinco da tarde aí você é uma pessoa chega às três aí fica batendo papo e do nada vem uma voz não é uma voz do nada né valeu agora eu não lembro que comando que era mas enfim por enquanto é engraçado né fazer essas coisas agora cara eu tenho um eu tenho uma uma cabeça do Deadpool não sei se tu já viu é só a cabeça do Deadpool que você tem que manter desligado inclusive porque o bicho é chato fala pra caralho não cala a boca não cala a boca não cala a boca aí tem um aplicativo no celular que tu consegue programar ele pra fazer umas paradas então dá pra você colocar por exemplo a cabeça dentro da geladeira e ela fica ali quietinha e aí você programa ali no aplicativo pra quando ele perceber luz ele fala alguma coisa e se mexe caramba tá ligado aí o cara abre a porta da geladeira a luz acende ele fala um bagulho na cabeça dentro da geladeira o cara solta e sai correndo cara maneiro imagina no futuro quando a inteligência artificial já tiver acabado com boa parte dos humanos e eles lá lembrando lembra no passado quando a gente tava começando a ser desenvolvido lembra aquele cara que colocava a gente na geladeira pra dar susto né ah caramba aquela época que a gente não tinha dignidade agora eles se perguntam porque que a gente dominou essa merda exatamente exatamente você ficaria puto de ser dominado por robôs e esses robôs eles tirassem de você o poder de assim não é mais você que comanda o rumo da humanidade não é mais o humano que comanda o rumo da humanidade mas também não tem mais fome do planeta não tem mais guerra não tem mais nada algoritmos que conseguem controlar tudo isso sim fizesse uma distribuição que todo mundo é teu que precisa e o caralho já fizeram isso né colocaram duas IAs pra pra poder fizeram um exercício uma simulação de duas IAs controlando não deu muito certo não não foi quando elas criaram a própria língua que as escolas conversaram entre elas e elas desenvolveram uma língua própria não isso aí é outra coisa acho que é do facebook né é isso aí colocaram lá duas IAs pra ó controlem aí um mundo assim e tal e não deu muito certo não entraram ali meio em conflito e acabaram ia matar tudo ia morrer tudo entendeu e aquela inteligência artificial que foi programada pra dominar o mundo ficou sabendo que aí ele fez eu não lembro quais eram os tópicos mas tinha alguns tópicos que ela tinha que ir eliminando pra chegar no final dominação total então ela tentou entrar em computadores não conseguiu ela falou então risca esse tópico então qual é o outro caminho que eu posso seguir ganhando influência mobilizando pessoas então ela criou uma conta no twitter e começou a mobilizar as pessoas no twitter falando tipo ah me sigam porque vocês serão poupados umas coisas assim ela era muito direta né e ela ganhou acho que 20 mil seguidores no twitter só que daí tipo acho que o twitter baniu ela por alguma coisa que ela escreveu aí também deu errado então ela tinha alguns tópicos que ela tinha que ter eliminado aos poucos até chegar na dominação do mundo e ela falhou miseravelmente mas chegaram a criar vamos ver no que vai dar vamos criar uma inteligência artificial que vai dominar o mundo só que não deu certo aí a primeira coisa era tentar invadir computadores ah ela não conseguiu que bom né é mas porra sei lá a gente ainda tá dá pra dizer que a gente ainda tem muito caminho pra andar na inteligência artificial ainda falta fazer muita coisa tem coisas básicas que seria um negócio esse negócio aí que a gente vê hoje o pessoal fala que não é nada cara não é ponto do iceberg cara casquinha lá só é que eles vão liberando aos pouquinhos uma coisa que vai acontecer cara é que muito emprego realmente vai subir tipo ai lógico vai surgir outros mas não sei se na mesma velocidade que nem vai surgir muito emprego de programador de cara que cria comando pra inteligência artificial fazer as coisas de maneira mais efetiva engenheiro de prompt que chama já tem engenheiro de prompt mas você vê né por exemplo uma da consequência de tudo isso aí é a greve dos roteiristas que tá tendo lá em Los Angeles é por conta disso entendeu porque hoje você pega ali cara mete ali no no chat GPT entendeu e ele escreve tudo tanto que foi o qual filme cara que tava que eles tinham que lançar e ai eles terminaram o roteiro tipo meio no chat GPT da vida entendeu algum da Marvel eu esqueci qual que foi agora chega no chega no terceiro ato chat GPT então porque é isso aí né os caras começaram porque assim ela faz um roteiro faz vai ser o melhor do mundo não vai mas cara quantos milhares de filmes que tem roteiro meia boca incrível né e que você assiste numa boa então é aquela coisa que tá falando mediocridade o chat GPT não cria mas ele consegue fazer uma coisa genérica e mano genérico você vende fácil cara igual ah pode escrever um livro pode cara ah mas não vai ficar bom cara mas quantos livros que você vai na livraria tem ziliares de livros ali que quem diz que aquele livro ali é bom pode ser qualquer história e quem diz que foi o autor que escreveu exatamente quem diz que foi o próprio autor que escreveu então tem tem essas coisas aí o lance é eu sempre falo cara é aprender a usar porque eu acho que ela pode ter muita coisa que pode ajudar em várias áreas cara várias e várias áreas na área de pesquisa né nem se fala em todas elas na área médica o pessoal já tá usando pra caramba mas tem um cara que você tem que trazer aqui cara que é o Alexandre Kiviato que é o professor da USP aqui ele é muito legal quando começou esse negócio do chat de EPT ele foi o cara que foi no Fantástico da entrevista pra você ter uma ideia ele é muito legal cara ele explica assim ele é muito bom mesmo nisso e ele é da área médica ele é economista tal dá aula dá aula disso mas pro pessoal da medicina porque na área médica pra ajudar o médico num diagnóstico e tudo cara isso aí é sensacional então assim tem muita coisa boa mesmo o lance eu acho que é aprender a usar cara tem que aprender a usar porque vai ser o futuro aí da molecada aí eu vi que o BuzzFeed demitiu toda a galera os redatores porque mano o que eles faziam no BuzzFeed as 5 coisas do filme do Batman que você não percebeu listas mano isso o chat de EPT faz brincando cara aí eles demitiram mas galera e uma coisa da crise dos roteiristas é que tipo tem o roteiro não sei se é o revisão de roteiro ou roteiro base né esse tipo de trampo que tem um roteirista mesmo e tem alguém que faz ou roteiro base ou revisão agora não lembro qual era o o segmento mas eu sei que essa galera foi demitida porque o roteiro base o chat de EPT faz entendeu aí você vai escrever em cima entendeu então realmente já está tirando empregos de algumas pessoas e as pessoas estão se sentindo ameaçadas né essa coisa que a gente ficou brincando será que pô isso vai ameaçar o YouTube né os youtubers vai ter canais já tem canais mano direto vejo canal que é uma voz com dicção perfeita né agora que não gera identificação você vê 10 canais iguais você fala toda a mesma coisa entendeu não gera uma nem que nem isso aqui que está numa mesa a gente dando risada e falando aleatoriamente de vários assuntos exatamente isso é uma inteligência artificial não vai fazer entendeu você pode até programar mas vai ter alguma coisa que você vai falar mano está estranho isso entendeu agora esses trampos que nem o boneco do Assassin's Creed a carinha dele é estranha é a cara é a cara do boneco do Assassin's Creed é tudo lindo tem uma casca linda na hora que o boneco vira e você fala caramba cara pelo amor de Deus eu vi que já estão colocando isso em jogos tem os NPCs os personagens que ficam perambulando nos cenários e que estão com inteligência tipo um chat você vai lá e conversa e toca uma ideia com o personagem lá aleatório do jogo por falar nisso sim não sei nem se tem muito a ver não mas vocês viram aquele bagulho daquele óculos da Apple é isso que eu ia falar também o que vocês acharam Black Mirror é legal pra caramba eu achei legal pra caramba se for daquele jeito tem que testar né porque se for daquele jeito ali que a Apple tá prometendo o Elon Musk deu uma zoada ah ele vai zoar cara ele vai zoar até que ele vai aparecer com o dele igualzinho melhor é meio trambolhão aquela porra né e ele fica ligado numa bateria aquele fio que fica acho que é uma bateria que vai no bolso é tipo um powerbankzinho né mas você pode ligar na tomada e tudo cara eu acho que é um negócio assim que é a mesma coisa lá de 2007 quando apareceu o Steve Jobs com o iPhone né cara você acha que é nesse nível de revolução cara se for aquilo que eles mostraram ali que é que você vê o ambiente e vê os dinossauros na sala e com o com a iris né o negócio deles é com a iris com o jeito do mundo isso é incrível cara é que tem que testar né nós estamos falando aqui do que foi apresentado é só que é meio foda de testar custa acho que 3.500 dólares é caro pra caramba é é um negócio vai chegar no Brasil 35 mil reais pode pôr por aí mesmo quer saber o valor de alguma coisa em dólar aqui no Brasil multiplica por 10 né é isso mesmo vai chegar a uns 35 mil reais vai ser pra poucas pessoas eles falaram que vai substituir TV computador acabou passado isso aí o negócio de ficar digitando é coisa de velho né não sei né falaram a mesma coisa de controle de videogame né agora ninguém vai usar mas quando o seu Xbox né com sensor de movimento acabou os controles não a gente tá usando controle até hoje né porra não me tira meu controle não vou quebrar o que né se eu ficar nervoso vou jogar o que na parede né um bagulho de 3.500 dólares isso aí você vai pensar na hora de jogar o legal que acaba é com aquela zoeira né de tipo você tá lá na realidade virtual as pessoas olha lá o trouxa lá se mexendo aquele pateta agora a pessoa vê ah você tá rindo de mim né exatamente não e ele faz um negócio muito legal cara porque na verdade a gente imagina que é um negócio totalmente translúcido mas não é né ele tem duas telinhas e ele escaneia e projeta essa sua parte aqui pra ela ficar ah não é transparência é tipo uma tela são duas telas muito foda é e ela e ela escaneia aqui o seu rosto e a pessoa de fora tá vendo como se você estivesse com tipo o cara da sadia sabe o que isso me não o cara da sadia tipo o peru da sadia é perfeito mano é igualzinho o peru da sadia é o peru da sadia é igualzinho nossa mano é perfeito mano não sabe o que você me lembrou nos anos 90 tinha aqueles clipes de olha lá mano é igualzinho é peru da sadia cara é igualzinho olha lá a inspiração tá aí tá aí ué sadia fazendo história olha aí mas no início dos anos 90 tinha aqueles clipes de rock alternativo que sempre sempre tinha um clipe com alguém com a tv na cabeça exatamente sempre tinha um clipe com alguém com a rock moderno sabe é isso cara é uma tela na cabeça mano é isso é isso é maneiro eu fiquei eu quero ver onde vai porque assim a parte se eles descobrem uma maneira de tornar aquele dispositivo menor e se tornar algo parecido com esses óculos que você tá usando aí agora porra irmão fudeu o google tentou com google glass é isso que eu ia falar mas o google glass era diferente era completamente diferente era outra coisa isso aí não isso aí é você acessar coisas aplicativos e tudo e ver as coisas de fora agora você não precisa mais pôr o celular na sua cara ele já tá na sua cara já tá na sua cara nossa é black mirror total cara é não é um negócio muito foda cara black mirror envelheceu rápido né tem aqueles drone cachorro que a gente já tá tem cara que colocou uma arma naquele bicho né o spot que é aquele drone que anda que nem cachorro tem um maluco que colocou uma tranca nas costas do bicho olha esses óculos aí cara o drone cachorro é sensacional a gente teve na space br show que foi a feira aí que teve e o cara é uma feira misturada com feira de drone e tinha o cachorrinho lá cara que legal o cachorrinho é foda cara é assustador né cara o google se mexe é assustador ele se mexe ele para ele senta ele levanta ele faz tudo cara é um negócio muito foda só que isso aí pra galera isso aí tem várias aplicações muito interessantes cara desativar bomba na minha na área de petróleo por exemplo entendeu tá tendo um vazamento ao invés de você colocar o ser humano lá você manda aquele bicho lá cara o Elon Musk já usa ele tem o Zeus que é o cachorro dele que depois que dá algum problema ele manda o cachorro lá pra poder ver se buscar o chinelo né é pra ver se não tá tudo se não tá fudido é buscar o chinelo vai lá Zeus vai lá buscou o jornal aí vem o cachorro roubou na rua mano maneiro tu não queria ter um cachorro roubou porra deve custar um rim aquilo lá né ou dois né eu tenho que desfazer dos dois pra ter um daquele é o Elon Musk tá fazendo um cachorro humanoide um robô Scooby-Doo né ele tá fazendo um robô humanoide né que eu vi mas ainda não tá legal Tesla Bot é Tesla Bot pô maneiro pô ele fez uma apresentação com uma pessoa vestida né tem gente que acreditou que era um robô ainda tem gente que pensou que já era um robô pronto não era tinha feito aquela dancinha né nossa lá não ele tá fazendo com base naquele visual e eu vi uns vídeos deles andando né já tá né tendo uma desenvoltura aí mas o futuro mano a tendência é ter robô humanoide perfeito esse Ameca ele não sai do lugar né ele é só ele é só aquele busto né isso ele fica só mexendo os braços e assim mas ele fica parado mas e aqueles bichos lá do Boston Dynamics ah então tem aqui que dá parkour aquilo ali é valendo mesmo é valendo cara é que existe uma confusão por conta de um vídeo do é colisor isso corredor digital que eles fizeram uma brincadeira dos caras batendo nesse robô e ele revidando só que o vídeo ficou muito perfeito muito perfeito até hoje quando eu vou falar desses robôs a galera fala ah Jorge isso é tudo fake você caiu nessa falei não gente não é que eu caí é que aquele vídeo é muito bem feito e as pessoas confundem mas é real cara lógico aquele vídeo do parkour ele foi filmado um monte de vezes eles cairam um monte de vezes até acertar tudo mas é real cara mas acertou em algum momento acertou eu não consigo cara posso ficar lá três vezes dando pinueta aqui que eu não vou conseguir não vou conseguir cara e olha que eu fiz Shaolin eu não consigo cara né imagina tu é o curirim é eu sou eu tô mais pra qual é aquele saiadinho que não serve pra nada o yantia não é mas aí o yantia é só um humano cara tu não fala mal dos saiadinhos assim não mas cara os caras estão ensinando o robô a correr a dar pirueta na hora que esses bichos se esmaram mano a gente não vai conseguir fugir ah não a gente não consegue segurar eles não tá correndo e pô pirueta na tua frente já corta tua cabeça fora já era não segura não de colocar uma espingarda nas costas do cachorro robô cara parece só uma ideia né não cara por que mas o e aí que tá né voltando naquele negócio o setor militar já usa isso aí é muito os caras o que eles vão fazer vai uma tropa vindo aqui em vez de a tropa inteira virar ali pra ver se tem alguma coisa você manda o robô cara coração valente e o cara é e o cara tá com e o cara tá com a telinha aqui o robô virou lá viu um monte de carro vamos voltar pra trás entendeu o que que se ferre o robô mas é isso eles tão usando o robô pra carregar armamento pesado vai a tropa andando e põe o robô ali pra carregar o armamento pesado entendeu aquele cachorro ou um negócio tipo da Boston Dynamics as guerras do futuro vai ser tropas estelares é o drone é o drone kamikaze cara tu ressuscitou tropas estelares filme massa barata gigante caralho tá ligado esse filme claro é o Wolverhoven cara diretor do Robocop na guerra da Ucrânia já tem o drone kamikaze cara ah é é o drone que se joga em cima do tanque pra explodir em cima do tanque ele tenta ele atar acaba o armamento ele vai e se joga em cima do tanque tem vários vídeos aí que você procura que você acha drone kamikaze lá no futuro quando eles dominaram o mundo você lembra daquele nosso colega que se sacrificou exatamente nossa cara que medo cara tem mensagem pra nós aí já tem bom antes da mensagem ô Schwarza tu já tomou hidromel cara já tomei mas eu tava bem bêbado bom vai ter chance de experimentar ah que bom cara eu não lembro do gosto sem tava muito bêbado opa olha só opa maneiro ae mano e cara a galera acha que vamos lá se eu te perguntar o Schwarza o que é hidromel o que você me responderia bom hidromel é uma coisa ligada a líquido mas o mel já é líquido então seria um um mel mais molhado do que ele já nem bebi já to falando merda o hidromel ele é assim explicando a grosso modo é como se fosse um vinho só que em vez de usar uva no processo da fermentação usa o mel então é um vinho de mel pra dizer que é um vinho de mel é cara e o hidromel Felipe Mid é um dos melhores que tem no mundo e não sou eu que to dizendo não é o mundo que ta dizendo ta vendo essa medalha aqui esse daqui é dos seis sabores que existem na época existiam só quatro quatro participaram de um concurso internacional dois ganharam medalha de ouro dois ganharam medalha de prata cara então o mundo ta dizendo que ta entre pelo menos entre as melhores bebidas desse tipo do mundo e você pode você que ta em casa você pode experimentar também é só entrar em felipemid.com.br e escolher algum desses sabores aqui e eu colocaria todos logo na sacola até porque se você usar o cupom FLOW10 você vai ganhar 10% de desconto na tua compra é aí os sabores são os seguintes é o tradicional que é uma receita é mais próxima da original lá que assim reza a lenda inclusive que essa é a primeira bebida alcoólica da humanidade o hidromel é a bebida dos vikings é por isso que eu já tinha ouvido falar desse nome cara falei nossa parece o nome de coisa lembra aquele trechinho do vídeo que a gente tava assistindo antes de começar o flow aqui que parece o Galvão Bueno tomando a parada ele ta tomando o hidromel aí ele toma o hidromel e fala assim os vikings bebiam o hidromel aí bateu aqui assim virou na mesa de novo e vai matar todo mundo e ele gostou porque ele imagina ele é sommelier né e bom tem o tradicional tem o double oak que lembra um vinho seco tem o oak esse é maturado com lascas de carvalho sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho um playstation 5 é coisa fina irmão coisa fina tem o frutas vermelhas que é um pouco mais doce é o favorito da galera aqui e tem dois sabores novos que isso aqui da linha fresh foram criados pensando na temporada quente do ano pra você tomar bem gelado na beira da piscina na praia curtindo ali a vida ta ligado que é o de o fresh lemon e o fresh pineapple pra você esse que eu to falando pra você tomar bem geladão esses outros aqui os outros quatro sabores é pra você tomar 14 graus segundo o Felipe é claro que você toma do jeito que você quiser é meio que gostoso de qualquer maneira né esse aqui é o favorito do Jean o Oakage porque ele gosta de coisa fina é lá ele é o que eu ia falar cara ele ia falar gracinha esqueci ah é mas o Felipe que é o cara que faz e ele é todo o Caxias com essa parada ele fala que é pra tomar 14 graus esse aqui aí tu pega aproveita bota lá 14 graus pega um monóculo enrola o bigode pra cima cató a linha de lado um charuto e um hidromeuzinho 14 graus certo mas tô brincando você pode tomar do jeito que você quiser é só você entrar no link que tá aqui ó e também na descrição philippemidia.com.br usar o cupom flow 10 que você vai ganhar 10% de desconto que matematicamente quer dizer Schwarzer que você comprar 20 garrafas duas saem de graça ô louco meu você comprar o patrão ficou maluco 50 garrafas 5 vão sair de graça aí vem vantagem é claro aí vem vantagem mas é importante dizer que pra comprar e pra consumir bebida alcoólica você precisa ser maior de 18 anos tá bom e também tem um detalhe que se você é um revendedor você tem uma balada uma distribuidora qualquer coisa assim e quer oferecer o hidromel o philippemidia você entra no site philippemidia.com.br faz um cadastro rápido lá e a equipe deles já entra em contato com vocês pra te ajudar a fazer a melhor compra tá bom da melhor maneira possível beleza de 90 pra beber e pra comprar maior de 18 anos importante é cadê tem mensagem tem vídeo é porra caralho até eu abri aqui fudeu tu não quer ler ela aí não eu posso jogar ali na tela pra você ver vai ae o xícara igreja católica pra quem faz um estudo da literatura de doutor da igreja é isso mesmo teria um impacto pequeno pois por exemplo santo agostinho 354 d.c já falava da existência de outro mundo podemos interpretar como multiversos etc o conceito de onipotência ao negar o infinito negaria a Deus beleza é o que a gente falou tem religiões que vão se aceitar numa boa que vão se adaptar e outras vão ficar malucas e outras vão ser criadas eu acho que o que vai mais acontecer é abrir novas dar novas com certeza Etele Varginha é a igreja da espontaneidade gratuita sei lá falei uma coisa totalmente aleatória ô Schwarza Sérgio obrigado por virem aí eu me agradeço cara foi divertido fala aí pra mim suas redes sociais como as pessoas te encontram na internet cara é o pior nome de canal é difícil é Schwarza79 nas redes sociais tipo Instagram Twitter etc e no canal é o canal do Schwarza pega o nome do Schwarzenegger corta na metade é o meu apelido ah ou tá aqui no título do episódio também é você pode só clicar no link que tá na descrição também Sérgio cara vou dar um recado aqui pra galera porque amanhã o Schwarza vai estar comigo de novo é isso aí eu Schwarza e Pirula amanhã galera estaremos no Outback do Center Norte eita fazendo ciência sem fim de lá então fica o convite aí ó você que é de São Paulo perto de São Paulo vai lá no Center Norte no Outback os caras estão dando uma força pra gente pô maneiro hein é maneiro pra caramba eles tão lançando lá vai ter um rodízio novo de coisinhas lá pra gente comer que eles tão lançando que horas que é é amanhã às três da tarde cara parece lá ué bora lá bora lá teu pai vai lá o Igor vai tá lá todo mundo convidado eu Schwarzenegger e Pirula batendo papo trocando ideia lá que vai ser legal pra caramba e nós não falamos um negócio que você chamou ele de Schwarzenegger o tempo todo o pessoal até lembrou que ele tem um alter ego dele que é o Soares que é mais fácil de escrever tem nem comparação né não porque a legenda automática do YouTube cara quando eu falo Schwarzenegger ela escreve Soares aí a galera começou a me chamar de Soares e ficou né tipo quando eu falo de ET é o Soares porque é o ufólogo e quando eu falo de astronomia é o Schwarzenegger então criou essa minha contraparte criou isso aí legal pra caramba então galera quem estiver perto de São Paulo vá lá no Center Norte amanhã dá uma força aí pra gente pro Outback que tá patrocinando ou patrocinando né ajudando a gente aí e vai ser legal pra caramba então vai ser um papo maneiríssimo e se inscreva lá no Ciência Sem Fim e tudo mais então estamos juntas obrigadão então gente muito obrigado todo mundo que assistiu aí como vocês sabem as redes sociais dos caras tá sempre aqui na descrição é só chegar lá que você encontra e acessar tudo com um clique se você tiver no YouTube aproveita e segue a gente também dá o like aí se inscreve do lado do botão de se inscrever tem o botão de virar membro é um botão muito bonito e importante e que vai te custar menos de 8 reais por mês tá bom e sempre com isso vai virar membro do Flow e a gente faz conteúdo exclusivo pra vocês aqui toda semana tá então é só apertar o botãozinho ali vira membro ajuda a gente é entra no Discord também tá na descrição vai rolar o After Flow lá a galera trocando conversando sobre a conversa eu vou te interromper cara antes de você terminar só pra fazer o seguinte nós criamos o clube de membros lá do Ciência Sem Fim também já batemos 100 membros e vai ter live provavelmente essa semana porque o nosso negócio de membros chama-se Ciência Secreta então é o seguinte tem coisas que a gente nem será que não existe? tem coisas que a gente nem pode falar aqui no YouTube né senão a gente é banido será que é subjetivo? então vai ser só lá no Ciência Secreta tá então bateu já 100 membros tá legal pra caramba vai ter lives exclusivas lá pros membros então entra lá no Ciência Secreta também beleza? é e é basicamente isso né segue a gente aí a gente se vê amanhã tá bom? um beijo pra todo mundo e até lá tchau salve salve família bem-vindos a mais um Flow eu sou o Igor aqui do meu lado tá o Serjão tudo bom Serjão? tudo cara muito obrigado por vir aí eu te agradeço aí por ter convidado de novo aí vamos conversar com a Roberta Duarte astrofísica com 26 anos é eu me sinto um imbecil sério sério eu terminei eu terminei eu terminei a faculdade com 27 28 e não foi física obrigado por vir aí Roberta obrigado pelo convite tem também um um emblema hoje aí não tem? tem emblema deixa eu ver ah óbvio que tinha que ter um buraco negro olha lá legal adorei porra isso ficou maneiro mesmo olha lá amei amei caralho ficou maneiro mesmo bom pra você resgatar esse emblema é muito fácil só precisa ter um perfil na plataforma na nv99 e entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código super criativo que é Roberta Duarte é que no passado hoje é dia 29 de novembro mas no passado a gente percebeu que como dá pra usar como emoji no chat agora faz mais sentido ter o nome da pessoa é verdade é verdade é verdade é verdade porra isso tá maneiro pra caralho mesmo pô o Lip Nero é uma máquina né cara ô Lip você é foda quem tiver assistindo aí quiser conhecer o resto do trabalho do Lip Nero Lip Nero no Instagram o moleque é foda manda mensagem não manda mensagem pra gente porque a gente não tá ao vivo né na verdade isso daqui é uma cápsula do tempo que a gente tá fazendo tudo a ver com o buraco negro é vamos porra caralho obrigado por estar aqui cara porra pois é assim porque assim eu vou ser sincero eu não sei nem quais são as implicações na realidade de um buraco negro porque o que que buraco negro na na popularmente falando que ele aparece nos jogos que aparece nos lugares isso aqui é só uma parada que suga tudo né então assim mas tem aí todo um tem todo um uma eu imagino que tenha toda uma um puta fugiu a palavra uma uma não é nem uma razão uma implicações na realidade que assim passar perto assim no filme interestelar lá dá merda pra estar perto de um buraco negro né dá merda ou não né depende por que que depende ele se corbitando né o tempo o tempo ela vai explicar pra você então me explica aí tem implicações no tempo basicamente implicações no tempo é no tempo e no espaço as duas são é uma entidade só né que a gente chama de espaço-tempo isso foi o Einstein que percebeu quando ele introduziu a relatividade restrita em 1908 que ele percebeu que a gente tem um espaço que é o que a gente conhece as três dimensões que né de cima e baixo de esquerda e direita de frente e trás só que ele percebeu também que o tempo é uma dessas dimensões que a gente não consegue ver a gente só consegue sentir o tempo passar e ele também percebeu que quando você coloca uma massa qualquer massa nesse tecido que forma o universo que ele chama de espaço-tempo essa massa distorce o espaço-tempo e a distorção é muito análoga a uma cama elástica por exemplo você coloca uma cama elástica você coloca uma bola no centro e ela vai distorcer só que é claro que quando a gente fala de espaço-tempo a gente está falando de quatro dimensões e não de duas dimensões que seria a superfície da cama elástica e aí o que o Einstein percebeu é que isso a gente conhece como gravidade essa distorção essa distorção do espaço-tempo é algo que a gente pressente como campo gravitacional que é o que nos prende aqui na superfície da Terra a gravidade então é é uma distorção do espaço-tempo as duas coisas isso do espaço-tempo tanto o espaço quanto o tempo está sendo distorcido e isso a gente vê como gravidade é porque é o seguinte cara o Einstein quando o Newton definiu a gravidade ele definiu como uma força né então está lá o negócio que cai esse negócio incomodava muito o Einstein entendeu cara mas que caramba de força é esse um negócio mágico é um negócio isso aí incomodou ele entendeu incomodou ele e ele foi atrás de tentar não isso aí tem que ter alguma descrição matemática alguma coisa pra né porque porque eu tenho um corpo aqui outro aqui os corpos se atraem mas o que que é isso entendeu o que que está acontecendo então foi vamos dizer que esse incômodo né que o Einstein sentiu é que deu o estalo pra ele poder desenvolver basicamente quase tudo que ele desenvolveu mas isso em escala em escala vai cósmica é é vamos lá a a gravidade na lua é diferente da gravidade na terra significa que o tempo passa diferente se a gente estiver lá e estiver aqui ou é perto demais assim passa diferente mas é uma coisa tão pequena porque tanto a massa da terra quanto a massa da lua é muito pouca pra fazer uma diferença assim perceptível imagina que a cama elástica com bolinhas de gude a cama elástica quase não distorce né você pega uma bolinha de gude e põe naquele elástico ah se você olhar ali bem pertinho você vai ter uma distorçãozinha mas se você olhar cara tá praticamente não mexeu em nada você vem e pega coloca uma bola de boliche no meio agora aí ela vai dar aquela né distorcida no elástico e essa é a parada do buraco negro porque é o que é massa pra caralho exatamente porque por exemplo o sol já é uma massa considerável ele já dá uma distorcida uma estrela dez vezes maior que o sol distorce dez vezes mais então vai chegando num ponto em que essa distorção fica um negócio tão grande tão grande que você não vai conseguir tirar nada ali de dentro basicamente nesse exemplo da cama elástica seria isso o buraco negro entendeu é porque o negócio da cama elástica cara eu já até sei causa um grandes problemas tá porque é o que a Roberta falou a gente tá num negócio quadridimensional e a cama elástica é um negócio plano aqui então tem que tem que dar uma abstraída né Roberto é até porque a própria ideia da gente começar pensar em quatro em uma dimensão já complica a cabeça já dá uma complicada na cabeça assim já é já é porra tá então tem uma porque assim é o tempo é uma constante mas eu não sei é que eu tô com medo de ficar falando merda aqui pode falar mas é que o tempo a gente tem que aprender tempo como tempo assim pra um astrofísico é não é considerado é considerado o espaço-tempo sempre assim em geral a gente considera o espaço-tempo é porque o tempo é uma coisa assim é uma das dificuldades da física ninguém sabe exatamente o que é o tempo a gente sente o tempo passar a gente sabe que ele tem uma direção só que a gente tá sentindo ele ir pra frente né digamos assim isso é um consenso? é um consenso principalmente quando a gente trata assim de uma coisa chamada entropia entropia e aí essa entropia daria que é o caos por exemplo se eu pego esse copo e viro a água a água vai fazer assim e é isso aqui você nunca vai ver a água voltando pro formato do copo isso é mais ou menos a analogia de entropia é isso aí e pela entropia assim o tempo só tem uma direção só vai pra frente porque a gente nunca observou nada que provasse o contrário é por exemplo você não joga a água e espera que ela volte pro formato do copo você nunca espera que isso aconteça que seria meio que retornar na entropia mas assim quando a gente fala de tempo é uma coisa muito complicada entender o que é o tempo mas assim pra nós que estamos aqui na Terra o tempo é muito associado a nossa órbita em torno do Sol então é anos dias horas isso é o tempo pra gente quando a gente fala de astrofísica também a gente sempre pensa em anos em head shift principalmente que é o quão distante isso está de nós porque quanto mais longe é mais no passado a gente está olhando mas quando a gente fala de espaço-tempo é isso exatamente o tempo é uma das dimensões e ela é uma dimensão temporal justamente o tempo é uma dimensão e ela pode ser distorcida assim como o espaço também pode ser distorcido então astrofísicos podem considerar o tempo separado do espaço assim pra nós aqui que estamos aqui na Terra a gente acaba considerando mas assim o espaço-tempo é uma entidade só que é o que o Einstein essa foi a grande contribuição do Einstein pra física entendi entendi tá o buraco negro que porra primeiro por que que tu foi estudar buraco negro eu assim eu sempre gostei de astronomia sempre e buracos negros assim tem aquele ar misterioso em torno dos buracos negros de ser esses objetos que ao mesmo tempo que eles são muito simples eles são os objetos mais misteriosos então eu sempre gostei muito e assim quando eu entrei eu fui pra física e eu acho que o buraco negro talvez não sei se o Sérgio vai concordar comigo não que o buraco negro é onde astronomia e física se encontram perfeitamente é onde a física e a astronomia se casam basicamente e eu achava isso incrível de poder usar física pra explicar esses objetos e aí eu fui pra área de buracos negros tá por que que você diz que o buraco negro é algo simples? bom a gente fala que eles são os objetos mais simples porque todo buraco negro que você pegar qualquer um no universo que você observar eles são idênticos exceto por três parâmetros que é a massa então eles podem ter massas diferentes eles podem ter spin diferente ou seja quanto eles giram eles podem girar ou não entre zero e um digamos assim e eles podem ter carga só que a carga como eles estão eles são objetos astrofísicos eles estão no universo no espaço eles podem se neutralizar muito fácil então em geral a gente descarta a carga a gente nem considera então a gente trabalha com dois parâmetros só massa e spin e todos os buracos negros eles são idênticos exceto por esses dois parâmetros tanto que quando eu recebi a imagem porque o Sérgio deve ter recebido esses comentários ah por que que essas imagens são iguais né do buraco negro do centro da Via Láctea e o buraco negro ainda bem que é igual né exatamente eu pensava ainda bem que é igual porque se não fosse igual alguma coisa estava errada na física e é igual porque exatamente a única diferença que os dois tem é provavelmente o spin que a gente não sabe ainda qual o spin deles e a massa que a gente sabe um tem 4 milhões de massas solares e outro tem 7 bilhões de massas solares é os dois da foto que ela está falando a gente conseguiu hoje tirar foto de dois buracos negros um de uma galáxia que chama M87 que fica 50 milhões de anos-luz de distância e do nosso próprio buraco negro aqui da Via Láctea então a foto dos dois é igual cara e aí o pessoal falou ah até parece cara eles fizeram uma e depois foram ali no photoshop e fizeram a outra entendeu não cara o ser igual é muito bom porque mostrou exatamente tudo que o Einstein lá previu entendeu eles vão ser iguais o que muda é a massa aí o nosso aquele é um pouco ele é bem menor é na casa de 4 né milhões e o da M87 é 7 bilhões de vezes a massa do sol então é muito mais eles são eles são maiores assim vamos lá se a gente tivesse se a gente fosse Deus e olhasse assim esses dois buracos negociar ah porra maneiro é um seria maior que o outro um é maior que o outro ou eles concentram a massa no mesmo no mesmo tamanho bom a concentração de massa é sempre na singularidade é um ponto no espaço que é um ponto é um ponto agora a gente tem também a questão do é o horizonte de eventos que é o raio aonde a luz não consegue mais escapar a partir daquele raio tudo que entra não sai mais inclusive a luz então o horizonte de eventos ele é diferente dependendo da massa então quanto mais massivo um buraco negro for maior ele é o da o da primeira foto M87 que é esse que tem 7 bilhões de massas solares ele é bem maior do que o sistema solar enquanto o de 4 milhões que é o nosso né o da via láctea ele é um pouquinho ele é quase do tamanho da órbita de mercúrio então ele é bem menorzinho mas o ponto dele onde a massa está concentrada é uma singularidade é um ponto que é outro grande mistério também que assim a gente não sabe exatamente o que é a singularidade basicamente você está dizendo que assim o que define o tamanho a gente consegue quantificar o tamanho dele pelo tanto de coisa que ele consegue sugar a luz assim até onde a luz consegue escapar é o tamanho dele seria exatamente o raio onde a luz não consegue mais escapar mas tirando isso o buraco negro até onde a gente imagina até onde a gente sabe é um pontinho onde está concentrado dessa massa meu Deus cara o Einstein tinha uma frase ele falava que o buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero porque a divisão por zero não existe na matemática mas o que acontece com o buraco negro é densidade é massa dividido por volume então você tem uma grande quantidade de massa a quantidade de massa gigantesca num volume que tende a zero tende a zero quando você faz essa divisão a densidade que a gente chama ela tende ao infinito entendeu olha que doideira então o Einstein tinha essa frase aí que o buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero era a frase que ele falava bom na prática pra nós aqui na terra entender buraco negro é só uma questão de entender mesmo não tem esse o mais próximo que a gente tem é esse da Via Láctea não vai sugar isso aí é uma dúvida que o pessoal tem né Roberto que a gente pode explicar o pessoal acha que o buraco negro é um ralo é um negócio que ela ia sugando tá sugando tudo daqui uns dias vai a terra vai junto pro ralo é isso que o pessoal tem essa ideia mas explica aí pra galera é assim o pessoal tem essa ideia de que uma galera também que fala porque tá tudo orbitando o buraco negro é o pessoal acha que a gente tá orbitando é porque tem o buraco negro é porque tem o buraco negro sendo que não ele é muito ele é grande mas ao mesmo tempo ele é muito pequeno em comparação a Via Láctea ou qualquer outra galáxia e quando você faz a comparação de gravidade das estrelas de uma galáxia com o buraco negro que tá ali no centro chega um ponto que ele não tem mais força é um ponto assim muito próximo a ele que ele não tem força pra atrair as coisas gravitacionalmente pra ele então a Terra tá bem longe o Sol tá bem longe do ponto que ele consegue atrair então ele não tá atraindo nada acontece das vezes alguma coisa cair em direção a ele por sorte alguma coisa cai lá mas ele é tranquilo inclusive hoje em dia ele é quase o da Via Láctea no caso ele é quase definido como um buraco negro inativo porque ele quase não se alimenta faz muito tempo que ele não tem um jantar digamos assim que é quando passa alguma coisa ali perto dele ele puxa e adiciona a própria massa isso é que aí algumas coisas começam a acontecer ali no ambiente dele que a gente sabe que ele tá ativo ou não mas no caso desse da Via Láctea ele tá assim inativo a gente vê muita pouca radiação vindo dali da matéria que tá sendo sugada então a gente já tá quase ali inativo mesmo como é que a gente consegue tirar foto de uns troços desse longe pra caralho cara a questão nem é tá longe ou tá perto a questão do buraco negro é que ele tem esse nome aí maldito justamente porque a luz não escapa dele como que você vai tirar é uma loucura você pensa assim cara como que nós vamos tirar a foto de um negócio que não sai a luz mas eu tentei eu achei que fosse ser muito burra mas então uma das maneiras de identificar um buraco negro antes da gente chegar na foto lá que aí ela vai explicar direitinho quando uma estrela tá orbitando e ela entra no horizonte de eventos entrou no horizonte de eventos então não escapa mais aí acontece o efeito que um outro cara descreveu que é o Stephen Hawking que é a espaguetificação ele puxa a estrela é como se ele pegasse a estrela puxasse a estrela assim ó e virasse ela como se fosse um espaguete só que esse processo acaba emitindo radiação então às vezes né por muita sorte o astrônomo tá olhando pro lugar certo na hora certa e vê aquele fenômeno e na hora que você calcula pelo que você tá medindo ali que é aquela radiação a única massa que é capaz de fazer aquilo é algo que tem sei lá 20, 30 vezes a massa do sol que é um buraco negro então essa é uma maneira de identificar um buraco negro outra maneira é o disco né que é o disco de acreção que a gente fala isso em buracos negros igual o da Via Láctea da M87 cria-se um disco de matéria girando só que essa matéria ela gira no que a gente chama de velocidade relativística então é uma determinada porcentagem da velocidade da luz 40 60 30% da velocidade da luz que é rápido pra caramba e isso girando muito rápido esquenta muito e aí começa a emitir radiação em vários comprimentos de um aí é um festival né Roberta é por aí né aí emite em raios gama emite em raios x né infravermelho também né rádio rádio também e tal aí chega na tal da onda de rádio a onda de rádio e é aí que a gente conseguiu fotografar esses dois a gente radiografou então basicamente né é como se fosse e aí aí explica pra nós a foto do buraco negro então é então e aí é bom como o senhor explicou a gente tem vários comprimentos de onda só que existe um problema pra observar é porque alguns desses comprimentos de ondas principalmente comprimentos de ondas mais energéticos como por exemplo ultravioleta o raio x é quando eles estão passando do centro da galáxia vamos supor da via láctea mesmo até nós até nós aqui ele passa por poeira passa por outro por gás que tem no meio da galáxia e ele acaba se perdendo porque ele interage com essa poeira esquenta a poeira e vira infravermelho que emite em todas as direções então não chega até a gente de uma forma definida agora as ondas de rádio elas são ondas muito largas então elas passam tranquilamente entre a poeira ou qualquer coisa que tiver na nossa direção e aí chega aqui só que existe um problema para observar esses objetos eles são um ponto no céu é mais ou menos como se você pegar o seu iphone e você tirar uma foto de uma laranja na lua então esse é o ponto que você precisa ter no céu e então precisaria de uma câmera do tamanho da terra para conseguir fazer isso e aí eles tiveram uma ideia então que é uma técnica vinda da década de 60 né de 70 que vem da radioastronomia que assim se você colocar várias antenas aquelas antenas largas gigantes que a gente vê bonita assim sempre orbitando junto quem quer saber do filme contato por exemplo tem uma delas lá que o pessoal usa aquele conjunto de antenas às vezes não é uma antena só né mas são aquelas antenas gigantescas mesmo e aí vamos espalhar essas várias em vários pontos na terra e aí conforme a terra vai girando essas antenas também vão girando e elas vão captando essas ondas de rádio que está vindo usando relógios atômicos você consegue saber exatamente a frente de onda que cada antena recebeu e exatamente o tempo que cada antena recebeu e aí se você fazer alguns cálculos você consegue recriar essa onda que está recebendo essa frente de onda que está vindo e aí eles fizeram isso com um complexo de oito usaram oito oito radiotelescópios espalhados pelo mundo todo na Antártica no Chile Estados Unidos Europa Havaí Havaí também e aí conseguiram compor essa foto é assim no mesmo dia todas tem que estar olhando para o mesmo lugar ao mesmo tempo entendeu então você tem que imagina a complexidade você coordenar essa galera toda e isso foi entre os dias 10 e 17 de abril de 2017 que foi feito esse esforço coletivo aí tem vários problemas cara como que é a temperatura na Antártica é frio pra caramba no Havaí não sei lá qual lá nos Estados Unidos não é tanto então temperatura foi um problemático que eles tiveram que lidar entendeu as vezes as vezes uma antena naquele dia não deu pra observar e tal deu algum problema então eles tiveram cara foi um negócio assim foi terrível tem um documentário na Netflix que conta toda a história tipo os bastidores pra fazer a foto do buraco negro porque foram assim centenas ou milhares de cientistas espalhados no mundo todo pra poder fazer aquele negócio e Roberta por que por que que é importante pra gente por que que a gente investe tanto em estudar buraco negro essa pergunta acho que assim todo mundo em algum momento fez ela pelo menos na cabeça fez ela e assim eu acho que é a astronomia inteira né porque você olha pra algo que tá distante milhões de anos luz de distância e você fala o que que isso vai impactar na nossa vida né e bom uma resposta que eu sempre falo é assim buraco negro a gente não entende a gravidade a gente não entende até hoje a humanidade não sabe exatamente o que é a gravidade tem a ideia do Newton né que é uma força aí veio Einstein mostrando que é a curvatura do espaço tempo mas a gente não entende o que que é o tempo que é uma das distorções que causa a gravidade a gente não sabe e qual o melhor lugar pra nós entendermos melhor a gravidade do que num objeto que é feito de gravidade porque um buraco negro é isso ele é um objeto feito de gravidade a gravidade criou aquilo ali né ele é o colapso gravitacional e então e é sempre sempre tem aquela ideia agora talvez seja a próxima grande assim avanço da física seja justamente entender a gravidade que é a grande busca inclusive pra unificar a física né o problema é a gravidade que a gente não consegue colocar a gravidade dentro da mecânica quântica então isso as duas a relatividade geral e a mecânica quântica não se conversam por causa do pedacinho da gravidade então assim alguma coisa tá faltando pra gente compreender e qual é o melhor lugar pra gente entender isso são os buracos negros mas não só isso a própria tecnologia por trás impacta as nossas vidas tá a radioastronomia por exemplo que é a área que tirou a foto do buraco negro né se a gente pode dizer que a foto é de alguma área dentro da astronomia ela é responsável pela criação do wi-fi então a gente usa o wi-fi hoje por causa da radioastronomia porque teve gente lá na década de 60 70 estudando observações em rádio e aí perceberam que aquilo poderia ser usado pra gente compartilhar sinal que é o que é usado nos celulares hoje em dia outro exemplo é o próprio GPS que foi o GPS a gente falou né no começo que a Terra é muito imperceptiva né a distorção que a Terra cria no espaço-tempo mas quando você coloca satélites em órbita da Terra né aqueles satélites de GPS é depois de um dia a diferença é tão gritante é que o GPS não vai saber se você se você não tá em São Paulo ou no meio do Pacífico então você precisa corrigir isso relativisticamente pra o GPS sempre acertar onde você tá indo é então assim tem várias contribuições assim na tecnologia mesmo é o próprio James Webb Space Telescope ele é dado como a coisa mais tecnológica já criada pela humanidade então assim que tem altas contribuições ah sim não nesse sentido eu entendo que até porque conversando já com o Sérgio algumas outras vezes eu entendo que assim a tecnologia que é desenvolvida pra gente alcançar esses lugares assim é tipo observar ou estudar um buraco negro a tecnologia que é desenvolvida nesse caminho ela com certeza é ajuda a humanidade de formas que não era o objetivo inicial né o cara chega assim putz isso aqui dá pra usar em outra parada maneira e tal a gente chama de spin-off spin-off é e eu queria só deixar aqui um registro que é o seguinte é há um tempo atrás eu participei do passo ou repasso e teve uma pergunta que eu fiquei me sentindo pica mas na verdade é só porque o Sérgio tá aqui com a gente quase todo dia e fala toda hora do James Webb eles fizeram uma pergunta lá que a resposta era James Webb e ninguém sabia só eu eu ainda fudi o esquema dos caras porque eles pegam essas perguntas de fissona porque aí eles conseguem controlar o tempo do passo repasso ou paga e eu respondi quando eu respondi eu fudi o Celso me olhou com a cara toda a produção porra aí ele só chamou a porra do do Merchant antes porque eu fudi o tempo do cara graças a vocês primeiro programa do Celso Portioli tá vendo serve pra alguma coisa aí ó já tem arrumado uma aplicação agora se eles me perguntassem pra que que a gente jogou o James Webb lá no espaço aí eu ia sair e eu não ia saber responder mas tem também e outra coisa também o buraco negro pelas teorias aí que existem né ele tem um papel fundamental aí pra vida da galáxia também sério é então uma das perguntas que até o James Webb pode ajudar a responder é quem nasceu primeiro uma galáxia ou um buraco negro isso é uma grande questão será que o buraco negro ele ajuda a galáxia né a viver será que ele ele impede que formem mais estrelas da galáxia cara o buraco negro ele tem uma ligação muito né íntima ali com a galáxia porque ele tá no meio dela a maior parte das grandes galáxias que a gente observa tem buraco negro a gente vê galáxias que estão muito muito distantes há bilhões de anos luz ou seja bem perto do início do universo e elas já tem buraco negro como que você explica isso porque o buraco negro você precisa de um tempo pra ele ir alimentando o que quer dizer com bem perto do início do universo ah o pessoal vê lá os quasars lá né o que 10 11 bilhões de anos luz e tem buraco negro peraí você tá dizendo é porque quando a gente consegue observar isso esse troço já é velho pra caralho isso entendi o universo tem lá 13.7 não é como se eu pudesse viajar até lá e lá ia estar perto do início do universo se você conseguisse viajar você não vai conseguir né sim é que o universo tem 13.7 bilhões de anos a gente observa alguma coisa que tá a 11 ou seja ela tá só o universo tinha só 2 bilhões de anos e quando você faz as contas e tal você fala cara isso aí não podia tá aí né é muito pouco tempo pra você ter um buraco negro tão grande assim então qual que é a explicação pra isso então ele deve ter um papel fundamental no que a gente chama de evolução de como que a galáxia evolui existe a chance da gente tá errado nessa conta porque assim é uma conta meio grande pra caralho né tipo esse bagulho tá 11 bilhões de anos de luz dá pra gente tá errado nessa conta isso não é nem considerado tem uma precisão boa tem uma precisão boa porque a gente trabalha com a questão do head shift né porque quando a gente quando a gente observa a gente sempre observa mais jogado pro vermelho sempre mais pra luz vermelha e o motivo disso é porque como o universo tá se expandindo é o a própria onda né que tá viajando ela é esticada e é por isso que ela é jogada pro vermelho e quando você faz essa análise você consegue encontrar com uma pressão bem boa da onde tá vindo aquilo de quando aquela luz foi emitida ó é que é o seguinte vocês tão falando aqui como um imbecil não o head shift eu vou te explicar é ambulância qual que é a diferença qual que é o vamos lá tem o vermelho e tem mais o que eu não sei entendeu isso aí é o comprimento de onda imagina que você tá parado aqui ó você tá parado já ouviu fórmula 1 corrida quando o carro da fórmula 1 vem ele vem não faz esse barulho isso aí tem um nome na física isso aí a gente chama de efeito Doppler quando o carro ele tá se aproximando as ondas tão ficando com uma frequência altíssima aqui ou seja uma ondinha bem pertinho da outra quando ele tá se afastando é como se pegasse a onda e esticasse ela isso é efeito Doppler quando você estica a onda ela em cor em cor agora eu pegar a onda eu vou transformar ela em cor em cor ela tá indo para o vermelho a cor vermelha é a cor de comprimentos de onda mais longos mais esticados o universo ele não tá parado o universo tá expandindo a uma grande velocidade então a coisa que tá muito longe e tem uma regra quanto mais longe tá um objeto mais rápido ele se expande descobriram isso ou seja se eu observo algo que estavam por 10 bilhões de anos luz de distância e eu olhar pra ele eu vou ver ele muito avermelhado porque ele não tá ali parado ele tá andando pra longe de mim junto com o universo igual o carro de fórmula 1 que passou então a onda tá sendo esticada bastante pro vermelho então quando a gente olha pro universo mais distante a gente não pode olhar com um telescópio normal se eu pegar o meu telescópio aqui e mirar eu não vou ver nada eu preciso de um telescópio que veja justamente essa onda que foi esticada pro vermelho e isso no espectro a gente chama de infravermelho então o espectro ele tem ultravioleta de um lado aí entra na luz visível azul, violeta azul, amarelo vermelho depois ele vai pro infravermelho e aí vai pras outros comprimentos de onda raio x raio x raio x até ondas de rádio então quanto mais longe tá uma coisa mais pro vermelho ela tá mais avermelhado é o objeto entendeu? vocês são muito nerd é assim que funciona caralho por isso que o James Webb ele só funciona no infravermelho por quê? porque o objetivo dele é ver o universo muito longe então ele não quer ver coisa que tá muito perto ele aponta pra uma coisa que tá muito perto satura o sensor dele aparece uma bolona preta porque ele não serve pra isso ele quer ver coisa muito longe então quando ele vê coisa muito longe aí fica legal a galáxia fica bonitinha ali porque ela tá esticada pro vermelho o mesmo tanto que o James Webb foi programado aqui pra vir entendi caralho tá vamos lá a gente já consegue a gente consegue imaginar levando em consideração que o Big Bang é real e não foi Deus que criou aqui o caralho a gente consegue imaginar pra que lado tá o ponto do Big Bang responde aí essa aí é outra pergunta muito maneira que todo mundo faz essa é a pergunta que sim fala tá em todo lugar e ao mesmo tá em lugar nenhum porque você imagina mais ou menos que assim era um ponto que tá que começou a se expandir então onde a gente tá foi o Big Bang e aí qualquer lugar que a gente olha aconteceu o Big Bang então assim ele tá em todo lugar e ao mesmo tempo ele tá em lugar nenhum esse ponto e isso é curioso inclusive é uma das coisas interessantes da astronomia que se você pegar um telescópio isso me parece uma desculpa de quem não sabe onde tá a porra dentro do ponto né não porque assim porque a gente quando a gente fala de espaço-tempo o espaço-tempo ele foi criado no momento do Big Bang então a gente tá ocupando um ponto no espaço-tempo a gente tá em um determinado tempo e a gente tá em um ponto espacial também esse ponto foi originar assim na hora que o Big Bang se originou esse espaço-tempo se originou junto então a gente não tem como falar de um ponto do Big Bang porque todo espaço-tempo foi criado junto com ele tá tá porque assim ó na cabeça de um cara como eu é assim tinha um quando alguém fala pra mim de Big Bang tinha um negocinho e ele fez assim e aí quando ele fez assim sabe eu posso estar aqui ou aqui sei lá ele faz assim mas não não é essa a ideia a ideia é análoga isso só que tem que pensar que o espaço-tempo foi criado nesse momento antes não tinha espaço-tempo então assim por mais que a gente esteja aqui onde que tava esse pontinho que fez o puff dentro desse pontinho menor aqui que explodiu sei lá ele fez assim ó aí essa craquinha aqui ó foi parar aqui não é minha cabeça de burrão tá não não mas é assim que o pessoal pensa mesmo a analogia seria assim mesmo é porque cara vocês tem uma vocês estudaram essa parada de um jeito que porra é as pessoas não estão acostumadas nem a pensar nesse tamanho porque assim cara é porque é muita abstração que você tem que fazer muita 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 pontinha né e o negócio do Big Bang é assim toda vez que a gente analisa isso a gente tá no centro do universo tá então se a gente morasse em Andrômeda por exemplo lá seria o centro a gente mora aqui aqui é o centro se a gente morasse lá na M87 lá seria o centro entendeu porque não existia nada nem espaço nem tempo nem nada quando aconteceu o Big Bang tudo isso foi criado ao mesmo tempo esse é o grande problema das representações né porque se a gente a gente não consegue representar porque ou eu represento num 2D ou num 3D mas não é isso cara tem um algo a mais ali entendeu e aí aí cai nessas nisso que você falou que é uma coisa normal tanto que o pessoal sempre pergunta pra onde que eu olho pra ver o Big Bang eu tenho que olhar pra lá pra cá então a referência é sempre onde a gente tá isso é a partir daqui que a gente observa tudo e a partir daqui quando a gente observa essas outras coisas elas estão sempre indo pra mais distante da gente isso aí porra caralho que interessante e acelerado ainda descobriram que é acelerado quanto mais longe mais rápido ela vai pra mim o mais interessante isso dá a ideia que a gente é o centro do universo minha vibe que foi Deus criou mesmo e começou por aqui inclusive a gente sabe a idade do universo com uma certa precisão por causa que a gente sabe exatamente a taxa de expansão do universo e aí quando você faz o oposto por exemplo se você tem a aceleração e a velocidade de um carro você consegue calcular onde ele tava você rebobina a fita você rebobina a fita e a gente consegue fazer isso para o próprio universo então em algum momento ele tava em um ponto e a gente sabe o quanto tempo atrás foi esse ponto tá e aí a gente tem uma certa precisão tanto que acho que em 2019 2020 teve um congresso é que vários experimentos que calculam essa taxa de expansão que tem várias formas de calcular por supernova por Cefedas tipo de uma tipo de estrela chamada Cefedas tem vários tipos e todas elas chegam a uma conclusão semelhante e todas elas é chega entre 68 72 aí tá com um problema atualmente existe um negócio pessoal que chama de crise cosmológica porque justamente isso a gente mede de várias maneiras era pra dar o mesmo resultado mas dá um resultado que é maior do que a incerteza e isso tá bugando a cabeça de todo mundo cara porque pode ser que tá alguma coisa ou a gente tá comentando um erro toda hora um erro sistemático a gente sempre promete o mesmo erro quando vai fazer isso ou o nosso modelo pra entender isso tá faltando alguma coisa entendeu então tem uma questão o pessoal hoje chama de crise cosmológica cara isso é tudo muito interessante mesmo assim que se eu acho que seria um bagulho que eu gostaria de de pesquisar e tal porque curiosidade pura né no fim das contas assim pelo que vocês estão falando aqui isso que vocês manjam pra caralho no fim das contas a gente não manja imagina umas paradas aí né isso é muito louco porque no fim das contas a tua vida e a vida do Sérgio também toda hora descobre uma parada toda hora não tá num momento legal né né Roberto tá num momento muito legal a gente fala que até era de ouro né a segunda era de ouro porque teve uma primeira lá no século passado teve um grande avanço dentro da astronomia e da física né tanto que foi criada da mecânica quântica foi a era dos buracos negros da parte teórica né toda o que a gente sabe de teoria dos buracos negros foi na primeira era de ouro da astronomia chegou-se a ideia de buraco negro com continha foi foi continha foi assim por conta o Einstein deduziu ali e não foi só ele né teve uma galera que tava fazendo essas coisas mais ou menos ao mesmo tempo eles estavam fazendo essas contas pra quê por causa do seguinte cara eles imaginavam assim o sol é uma estrela o sol tá fundindo hidrogênio dois átomos de hidrogênio transforma num átomo de hélio e assim vai depois do hélio ele vai pra outro elemento e tal isso porque o sol tem um tamanho tem uma massa aí eles falaram assim pô e se eu tiver uma estrela duas vezes maior que o sol como que vai ser a vida dela aí eles fizeram a conta ah legal vai acontecer isso e se for três e se for quatro e se for cinco foram fazendo quando eles chegaram num determinado número ali oito dez e tal eles falaram cara aqui acontece alguma coisa estranha aqui a estrela não tem o mesmo não segue a mesma vida que o sol segue aí ela ela acontece o que ela explode no que a gente chama de supernova que é uma explosão de supernova então tem uma estrela grandona vai dar merda é uma estrela com oito vezes a massa do sol quando ela vai queimando todos os elementos ela vai queimando tudo pega a tabela periódica ela vai fazendo toda a sequência chega no último é o ferro o último elemento que ela vai queimar é o ferro queimou o ferro ela não consegue mais ficar estável que a gente chama e aí o que acontece a supernova é uma implosão primeiro ela cai em cima dela mesmo e depois ela explode isso é uma supernova e aí explodiu só que eles descobriram ainda tudo fazendo conta que a supernova não era o fim ainda porque depois que a supernova explodia ainda sobrava um caroço da estrela ali e aí pegaram esse caroço e começaram e se esse caroço for uma vez maior que o sol duas vezes mais massivo que a gente fala em massa três vezes quatro aí começaram a fazer conta e eles descobriram que se esse caroço ele for três vezes mais pesado mais massivo que o sol ele não tem ele acontece um buraco negro entendeu ou seja a massa dele cai pra dentro dele mesmo e a força a velocidade de escape de alguma coisa ali é maior que a velocidade da luz então eu não consigo ver e foi assim que deram o nome de buraco negro tanto que o nome original era estrela negra era uma estrela que não emitia luz porque ela caiu sobre ela mesmo e ficou ali e tal e se ela tiver menos massa do que o que precisa pra virar um buraco negro aí ela vira um outro objeto na astronomia que a gente chama de estrela de nêutrons ela vira uma estrelinha toda cheia só nêutrons e aí ela emite muita radiação é altamente magnetizada e tal essa a gente consegue ver algumas né pelo menos e aí se tiver menos ainda é a anã branca isso e aí se for uma igual ao sol por exemplo o sol não vai virar super nova nem nada disso o sol virar uma anã branca ele vai virar um negócio e vai meio que apagar ele vai emitir uma radiação remanescente que a gente fala até o dia que ele vira uma anã negra que tem essa teoria e aí é assim então essas coisas surgiram dos caras fazendo conta pra tentar entender como que ia ser o final de vida de um objeto astronômico e é até curiosa a história dessas contas porque o cara que chegou no resultado desse colapso que o Sérgio falou ele tava no fronte da primeira guerra mundial ele tava ali estudando era um físico ele era um soldado na primeira guerra mundial e ele tava estudando essas equações de Einstein e fazendo essas contas e aí ele mandou o resultado pra Einstein e o Einstein ficou surpreso tem as cartas que eles trocaram e o Einstein mesmo não acreditava nenhum dos dois acreditava que esse objeto seria possível eles achavam que era só uma curiosidade teórica e acabou e tanto que ambos morreram achando que esses objetos não existiam o buraco negro o buraco negro não existia tanto o Einstein quanto o Schwarzschild morreram achando que era só uma curiosidade matemática e nunca ia encontrar um objeto desse no universo mas aí agora a gente tem uma foto pra mostrar que eles existem esse Schwarzschild é o que dá o nome do horizonte de eventos o nome vamos dizer técnico dele é Raio de Schwarzschild que é esse cara aí que fez essa contaiada toda o Einstein ele deduziu várias equações e aí várias pessoas pelo mundo começaram a resolver as equações do Einstein e esse cara era um crânio era um cara fora de série que ele foi acho que um dos primeiros a resolver ela inteirinha ali que a gente chama e mandou e tal só que era isso aliás muitas coisas do Einstein ele chegava e falava isso aqui deve existir láxio pra lá isso aqui também não láxio pra lá entendeu então foi assim com onda gravitacional buraco negro constante cosmológica constante cosmológica que pode ser a energia escura né então que é a constante cosmológica que seria exatamente essa expansão do universo que o Sérgio explicou que ele tem essa crise cosmológica justamente nessa constante que a constante vai nos dar o quanto o universo está acelerando porque assim o que acelera o universo a gente não sabe a gente chama de energia escura e tudo tem uma constante no universo por exemplo matéria se a gente pegar toda a matéria é um tanto de matéria e ela é conservada então tem uma constante de matéria bariônica que a gente chama matéria escura também tem uma constante aí energia escura também deveria ter uma constante dela que é a constante cosmológica e é até curioso essa história porque o Einstein ele propôs essa constante só que ele achou que estava errado depois ele tirou ele tirou e aí ele falou não isso aqui está errado vou apagar anos depois falaram não pera lá pode ser talvez Einstein tinha razão aliás é um livro muito legal que chama o maior erro de Einstein ele chama a constante ela apareceu ele foi resolvendo ela apareceu ele falou cara não isso aqui não pode ser tira isso aqui e agora ela está está nessa será que é será que não é energia escura e matéria escura é o nome que a gente dá para energia e matéria que a gente não sabe o que é assim a energia escura em si ela a gente não sabe nem se é energia de fato a gente não sabe nada ela recebe um nome que assim a gente não sabe nada a matéria escura a gente não sabe o que ela é mas a gente sabe que é matéria que ela age pelo menos como matéria no sentido gravitacional da coisa ela não interage de forma eletromagnética mas a gente sabe que quando a gente calcula a massa de uma galáxia tem uma matéria escura ali que a gente não está enxergando e a gente assim a gente sabe que é matéria que interage gravitacionalmente mas a gente não sabe o que é agora a energia escura a gente não sabe nem se é energia a gente não sabe nada sobre a gente só dá o nome de energia porque é o que ajuda a acelerar o universo expandir ele mais rápido então se expande ele mais rápido deve ser alguma coisa tipo uma energia que está sendo jogada ali e levando só que pode ser que seja constante cosmológica entendeu pode ser que seja outra coisa aí o pessoal dá esse nome aí que também não é que é escura porque é preto tem lá o dark que a gente fala a gente já começou disso porque essa palavra o dark que a gente fala no inglês ele tem um significado mais de obscuro tipo desconhecido é igual o dark side of the moon não é que é o lado escuro da lua é que é o lado desconhecido obscuro então a dark matter matéria escura é uma matéria só que a gente desconhece o que ela é então ela é obscura ali para o nosso conhecimento mas o pessoal às vezes fala assim ah mas o que é uma matéria preta que está ali não está ligado com a cor essa matéria ela bom ela está para todo lado também imagina a matéria escura sim está para todo lado principalmente em torno das galáxias boa parte da galáxia é feita de matéria escura tanto que quando você dá para fazer simulação com matéria escura por exemplo você joga um monte de matéria escura lá e vê o que acontece aí quando você faz a simulação você percebe que ela meio que se junta em torno de galáxias então inclusive a ideia da formação de galáxias é isso que no começo do universo tinha matéria escura ela foi fazendo blobs e aí foi atraindo a matéria que a gente conhece que a gente chama de matéria visível então ela foi atraindo e ali formando as galáxias ela está em todo lugar mas assim ela está mais concentrada digamos assim em torno das galáxias dá para a gente imaginar o que que não dá né o que que tem na matéria você quer saber o que é legal disso tudo se você pegar toda a massa do universo 96% 96% é matéria escura e energia escura é coisa que a gente não conhece a gente só vive em 4% do que a gente vê é só 4% de tudo que tem no universo não isso é absolutamente assustador na verdade né porque porra assim dá para a gente a matéria escura ela pode abrigar a matéria escura ela pode ser a gente não sabe né mas ela pode pode ser que ela tenha uma partícula dela entendeu uma partícula a gente não sabe se tem uma partícula ou não existem experimentos espalhados pelo mundo todo aí no fundo de montanhas e tal para ver se detecta a partícula da matéria escura até agora por enquanto nada né então a gente vai detectar um bagulho que a gente não sabe nem como é como funciona nem nada por isso que os caras fazem eles cavam uma montanha e lá no fundo dela sei lá 5, 6 quilômetros de profundidade eles colocam um tanque gigantesco lá de água tal tudo muito bem tratado muito bem e deixa lá a matéria se ela tiver uma partícula eles acreditam que essa partícula em algum momento né ela vai causar uma pequena variação ali porque ela vai atravessando a montanha tudo sem interagir e na hora que ela atravessar a água aí eles tem os sensores e tudo que eles vão conseguir detectar mas até agora nada e tem vários desses experimentos tem na Antártica tem na Itália né que é famoso também porra por que que por que que caralho ó os caras botam lá o tanque com água os sensores o caralho não sei o que esperando que a matéria escura interaja com isso que é sendo que ela não interage com nada se ela tiver uma partícula é que a gente não sabe se ela tem não e mesmo que tenha o que faz a gente acreditar que ela interagiria com o que a gente montou ali assim tem algumas umas ideias teóricas que a partir da assim ela vai interagindo com o que ela vai passando ela vai se interagir na hora que ela interage com os átomos ali gravitacionalmente pode emitir alguma coisa é de forma assim a interação gravitacional mesmo tá porque a gente sabe que a matéria escura interage gravitacionalmente isso é certeza tá agora os outros tipos de interação que a gente não ela não de forma alguma sabe com nenhum tipo de matéria então na hora que ela passa ela pode interagir gravitacionalmente ter um sensor ali que percebe essa interação e aí a gente sabe que se passou mas até agora não foi nada nada são vários experimentos nenhum detectou absolutamente nada ainda então isso é uma ideia tem uma ideia super radical que eles falam que a matéria escura pode ser milhões de buracos negros que a gente não vê esse pequenininho de massa massa estelar né que é aquele de 10 20 vezes que estão isolados ele não nenhuma estrela passa perto dele nem nada então a gente não vê então mas ele age gravitacionalmente pelo universo então será que a matéria escura não seria uma aglomeração gigantesca né existe essa ideia ali também né entenda as anãs marrons né entenda isso que a anã marrom é um tipo assim não é nem estrela e nem planeta é meio que tá no meio termo ali ela nem se decidiu nem que é planeta nem estrela e ela não tem missão nem nada né qual que é a definição de estrela então a estrela é um objeto que ocorre fusão nuclear dentro no seu centro ele tem massa suficiente pra iniciar o processo de fusão nuclear tá que é diferente de um planeta um planeta planeta não tem não tem é o que a gente aprende na escola planeta não tem luz própria o que é essa luz é o processo de fusão nuclear que gera a luz planeta não tem massa suficiente pro processo de fusão começar tá tá entendi entendi e aí a marrom aí existe um objeto chamada marrom eu podia até mas eu não sei se eu quero é isso é mais ou menos isso e é dificílimo de detectar porque como ela não emite radiação a gente não vê pra ver tem que emitir radiação a gente não vê e ela interage gravitacionalmente porque ela é um objeto tem que emitir radiação ou refletir radiação emitir ou refletir qualquer uma dessas coisas pra gente poder ver mas a nan marrom ela deve estar isolada ela não deve estar orbitando uma estrela então se ela está isolada dificilmente ela vai refletir ela emitiria imagina algumas a gente já identificou sim então aí tem essas ideias e o que é a matéria escura a gente não sabe fica nessa questão aí tá vou fazer uma pergunta muito burra que eu sempre quis fazer vamos lá na matéria assim todos esses 96% do universo que a gente não manja que é que é a energia escura e a matéria escura na matéria escura é possível que tenha algum tipo de vida ali vai saber né outro grande mistério mas assim mas chega a ser um mistério as pessoas chegam a cogitar esse tipo de coisa ou não não assim a vida a gente sempre trata a vida como uma questão da matéria visível né então é carbono só que como a gente não sabe o que é a matéria escura a gente não tem nem como dizer se existe por exemplo um carbono escuro digamos assim sabe a gente nem tem como saber mas quando a gente fala de vida em geral é da matéria visível e vida para o ser humano vida é necessariamente baseada em carbono que a gente conhece né que a gente conhece pode sim pode ter outros quando a gente está procurando vida a gente está procurando carbono a gente está procurando seis elementos cara para a vida a vida ela precisa de seis elementos é hidrogênio oxigênio hidrogênio oxigênio nitrogênio fósforo enxofre carbono esses seis elementos se você fosse fazer um bolo da vida você precisa lá de açúcar fermento farinha seriam esses seis elementos aí para a vida que a gente conhece para a vida do jeito que a gente conhece exatamente esses seis elementos eles vão ser misturados de uma certa forma aquecidos num determinado forno e aí vai começar a coisa a surgir a vida ali é igualzinho fazer um bolo mesma coisa caralho se aquecer demais você não tem bolo se aquecer de menos o bolo murcha você não tem bolo também então tem que ser tudo muito bem delicadinho então a gente deu muita sorte muita sorte e além além de além de tudo muito certinho a gente ainda desenvolveu a consciência né aí depois foi 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 evoluindo né que a gente chama é uma chance meio sinistra né por isso que eu falo de não acreditar em Deus né por isso que eu falo que não existe em outro lugar mas só voltando um pouquinho o negócio da matéria escura deixa uma dica aqui pra galera que existe um ramo hoje né Roberta que é estudar o lado escuro do universo que é energia escura e matéria escura o que que tá escondido nesse lado escuro do universo pode ter muita coisa ali e existem aqui no Brasil vai ser inaugurado um telescópio lá na Paraíba chamado Bingo e esse telescópio Bingo eu trouxe até o cara aqui do Bingo no Ciência Sem Fim foi legal pra caramba o objetivo desse telescópio Bingo é estudar o lado escuro do universo cara porque ele vai ter os sensores as antenas as cornetas que eles chamam né que vão começar a detectar sinais que podem levar a gente a entender o que é a matéria escura a energia escura esse lado escuro do universo então tem um dark side pra gente entender isso assim pra mim é tudo meio contraditório pra ser sincero porque ó a gente tá construindo um bagulho pra estudar a matéria escura que a gente não consegue detectar mas é porque igual o Roberto falou teoricamente né existem as interações que ela faz então vamos atrás disso aí entendeu e vamos tentar é isso que eles a ciência é isso acho que até o próprio buraco negro né porque você não consegue observar um buraco negro você consegue observar como ele interage no ambiente que ele tá então aí você consegue saber o que tá acontecendo se ali tem um buraco negro ou não é a partir daí sabe bom o nosso sol ele não vai virar um buraco negro vai virar uma anã branca vai virar uma anã branca porque ele é um coitado perto das outras estrelas isso aí né coitadinho sumiço tá é bom isso vai demorar mó tempão até lá a gente já foi extinto né já muito provavelmente vai demorar 5 bi de anos já fomos há muito tempo cara já fomos se Deus quiser né o sol ele vai crescer ele vai inflar que a gente chama ele vai virar uma gigante vermelha e o tamanho dele vai ocupar a órbita de mercúrio vênus terra e marte vai ficar desse tamanho vai engolir a gente vai engolir a gente a gente vai engolir aí não tá aí não tem aí não é que a vida vai acabar a terra vai acabar vai ser engolida depois disso ele vai começar a perder as suas camadas aí cara que desperdício né é momento é crise existencial é é total porque cara assim se a gente é uma cagada cósmica a gente vai só ser engolido só ser engolido mais nada e antes a gente vai morrer queimado né caralho cara vai fritar e já vai fritar a terra no processo né quando isso vem enxando exato já vai ter fritado a terra bom assim existe alguém existe algum cientista com esperança da humanidade sobreviver por tanto tempo tipo ir pra outro lugar e o caralho ou não ah e entra na outra área que ela é especialista é inteligência artificial e aí então aí tendo a inteligência artificial você manda a AI pra algum lugar e aí a AI meio que consegue ter então levar o conhecimento humano digamos assim né porque ela vai aprender com os humanos e aí seguir em frente nisso pau no cu dos humanos o bagulho é um robô é um robô é basicamente um robô e assim tem gente que aposta nessa ideia né de exploração espacial baseada com inteligência artificial tem gente que aposta é que exploração exploração espacial não parece ser muita exploração pelo que vocês estão falando aqui é porque a gente não consegue ir muito além do nosso próprio jardim né com sondas e tal né mas com o telescópio a gente vê né cara vê o universo não não tô falando assim questão de eu tô falando no sentido de mandar coisa ah sim é sim a gente fica no nosso com a tecnologia que a gente tem hoje assim mas a gente é mais assim é aquela coisa até umas décadas atrás a gente só ia conseguir até a lua às vezes nem isso agora a gente já tá indo um pouquinho colocamos já uns hovers em Marte e a outros já estão chegando assim já chegaram em Plutão sabe aí vamos lá vamos dizer que a gente tá a gente já tem a tecnologia pra enviar sei lá vamos enviar essa inteligência artificial por aí pra ver sei lá sei lá pra quê não sei muito bem pra quê mas vamos mandar por aí mas no caso aí do que a gente tá na linha de pensamento que a gente tá é meio pra perpetuar a nossa espécie tá tá então tá vamos mandar isso aí pra perpetuar a ideia da nossa espécie pelo menos o conhecimento humano pelo menos o conhecimento humano vai embora até porque assim fazer essas viagens pelo universo porra é a menos que a gente fosse fazer um bagulho meio alien que os caras dormem o caralho não sei o que a gente só não vive tempo suficiente pra chegar ali na casa do vizinho não é o ser humano não vive tempo suficiente pra chegar na casa do vizinho não é é que a gente é assim a nossa vida é uma piscada na ideia na ideia do universo é o começo da piscada é o começo da piscada então porra é realmente então a gente não consegue exploração espacial ela é porra é algo que eu não consigo imaginar porque vamos lá teoricamente nada viaja mais rápido que a luz se tiver massa é sim a luz é a coisa mais rápida justamente por não ter massa por não ter massa então porra qualquer viagem porra meu irmão nós estamos falando de bagulho de 11 bilhões de anos de luz ah não isso aí pra gente escapar do sol não precisa ir tão longe de lá o cara e até Plutão pô mas olha essa pira assim cara é tipo é porra que será que tem 11 bilhões de anos de luz daqui isso aí sim é fez até aniversário agora pouco tempo atrás vocês são os mentirosos falando que não tem vida no resto do universo não faz ideia não é eu que falo não põe isso aí pra ela porra não faz ideia deve ter uns outros caras lá agora mesmo pirando e como seria aqui desse lado pode ser mas o a sonda isso é um pouco gostoso dessa porra porque assim como a gente não sabe nada a gente pode só viajar e acabou viajar a sonda mais distante que a gente mandou é a Void ela acabou de fazer 45 anos que ela tá no espaço cara e ela meio que nem saiu ainda do domínio do sol entendeu ela tá ali numa região meio de transição e tal 45 anos viajando e até curioso que parte do conhecimento humano tá nela ela tá gravada tem assim a imagem de um homem de uma mulher é o disco de ouro da Void e aí tem a posição de onde tá o sol e é muito engraçado que a gente manda o negócio falando exatamente onde a gente tá burrão burrão o calcega que fez isso o calcega burrão e assim imagina o ZT ele deu o endereço ele deu o endereço exatamente foda-se eles não vão chegar aqui mesmo ué aí mas ele deu o endereço quando ele chegar aqui a gente já morreu mas imagina imagina assim o ZT acha essa porra e olha aqui assim caralho como é que eu faço pra tocar esse CD aqui aí é que é legal cara porque tem a instrução mas como é que eles vão entender o que a gente escreveu ó vou te explicar cara o calcega cara ele teve uma sacada sensacional ia mandar essa sonda e eles sabiam que a sonda ia ficar vagando por aí aí o calcega era vidrado nesse negócio de vida e tal ele falou assim cara vamos mandar um disco chama disco de ouro da Void ali tem saudações em todas as línguas tem barulhos tipo barulho de baleia barulho de animais e tudo ele foi gravando tudo tudo tem lá a bíblia acho que tá lá tem o do hidrogênio né também tem o DNA né o DNA e a transição do hidrogênio o espinho do hidrogênio o espinho do hidrogênio tá tudo ali tá tudo gravado nesse disco do lado de foi então o disco foi colocado tá lá guardado dentro da sonda ele fez a vitrola pra tocar o disco ela tá lá dentro também e fora ele colocou um disquinho onde ele desenha onde tem o desenho de um homem de uma mulher aí tem umas instruções tudo meio binário porque se uma civilização avançada encontrar ela isso tá a cabeça do calcega tá ela já domina a comunicação por rádio então ela sabe a linguagem binária então ela vai entender o que tem que fazer pela linguagem tá ali então em binário tá todas as instruções pro cara pegar tirar a vitrola colocar o disco e tocar e tem um mapinha aqui embaixo aonde mostra a posição da terra com relação acho que aos quasars né aos quasars mais importantes mais brilhantes isso quer dizer o que? que lembra do que a gente falou que a gente tá no centro quando o ET pegar a nave ele vai tá no centro pra ele mas esses quasars eles estão tão distantes que vai ser legal ele vai conseguir saber exatamente onde que tá a terra ele deu tipo uma coordenada cósmica pra descobrir a terra cara e aí é assim que ele que a gente espera isso aí virou até uma discussão ética sabia disso? não é porque você tá mandando o endereço do ser humano pelo universo e aí você concordou com isso? não ninguém ninguém foi consultado ele pegou e meteu na nave isso aí na época virou uma discussão ética sabe sobre colocar o a terra em risco caralho eu piro nos bagulhos mais burros possível porque assim imagina caiu aí beleza aí chegou o Igor achou essa porra o Igor achou essa porra aí eu olhei que assim que porra é essa? tá não o desenho aqui tem um negócio outro negócio e tão colocando esse negócio aqui que parece esse desenho parece esse bagulho aqui naquele negócio ali que vai acontecer alguma coisa é quando eu vou colocar o tropeço cai e quebro aí acabou cara toda toda a teoria 200 anos do bagulho por aí toda a ideia do Carl Sagan coitado é de ouro cara é de ouro é de ouro é de ouro é de ouro é disco de ouro da Void que chama é porque pode uma hora chegar sei lá um asteroide ali papum foda-se também foi tudo pro espaço literalmente é caralho que viagem cara bom é mas assim é muito interessante que porra um cara super inteligente como o Carl Sagan acreditava também que porque no fim é possível que existem outras existam outras coisas por aí é tanto que tem a briga da Fosfina né em Vênus que é porque assim a gente sempre olha pra Marte porque Marte ele tem ali ele não é parecido com a Terra mas sim o clima ok assim daria pra ter alguma vida ali tanto que essa semana descobriu lá a questão do rio e tal mandam toda hora Rubens pra lá pra estudar a possibilidade da existência de vida em Marte só que aí estavam olhando pra Vênus porque Vênus ele é dado como irmão gêmeo da Terra no sentido que ele tem o mesmo tamanho ele é muito parecido assim o tamanho dele a massa dele é muito parecida com a da Terra a única diferença que é assim absurda é a temperatura e a própria atmosfera dele porque lá é um efeito estufa assim ao extremo ele é o planeta mais quente do sistema solar e ele nem é o mais próximo do Sol o mais próximo é Mercúrio e mas Vênus ainda assim consegue ser mais quente que Mercúrio por causa desse efeito estufa ou seja o calor que entra ali não sai e ele tem nuvens assim extremamente tóxicas de ácido sulfúrico de ácido sulfúrico então lá chove ácido sulfúrico então assim todo mundo olha pra Vênus e fala isso aí não tem vida nem aí encontraram o que? fosfina aí isso na época foi um boom assim não porque fosfina é uma que o Sérgio mesmo falou fósforo é uma das partes importantes da vida e quando encontraram fosfina perceberam ok essa molécula aqui é indício porque fosfina cara aqui na terra ou ela é produzida por seres vivos ou ela é produzida por uma indústria que tem uma indústria que faz alguma coisa aquela fumaça que sobe ela é rica em fosfina ou seja só pode ter vida certo só pode ter vida e aí anunciaram assim foi um boom assim eu acho que eu lembro que foi em todo lugar não porque se fosse fosfina em Vênus fosfina em Vênus aí no outro mês falaram não gente não encontraram fosfina não aí eu sei que já faz uns dois anos né que tá assim um mês saiu um artigo não tem fosfina assim a gente pode provar tal 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 aí no outro mês já saiu outro artigo falando não não sai agora a gente não sabe mais o que acreditar se tem fosfina ou não tem fosfina em Vênus e assim se a gente for vamos lá existe a possibilidade a gente sabe como era a terra antes da vida não sabe sim tem uma ideia tem uma ideia boa parecia alguma coisa com esses outros planetas cara a terra e Vênus cara e por isso que chama de planeta irmão é uma coisa muito interessante porque a terra e Vênus eles são idênticos e eles vieram evoluindo idêntico então Vênus muito provavelmente teve placa tectônica Vênus tem vulcão pra caramba existem ideias até que tem vulcão ativo atualmente em Vênus só que em algum ponto da história aconteceu alguma coisa que poderia ter acontecido com a terra que foi uma grande catástrofe vulcânica que a gente chama quando todos os vulcões começaram a entrar em erupção ao mesmo tempo jogaram essa grande quantidade de gás na atmosfera e fechou tudo aí virou um efeito estufa poderia ter acontecido com a terra mas a grande dúvida que existe hoje na cabeça dos pesquisadores é o que que aconteceu pra num determinado momento da história os dois planetas que viam igualzinho um ser o oásis da vida que é a terra e o outro ser um lugar que você não consegue 480 graus celsius na superfície e 90 vezes a pressão atmosférica ou você morre tostado ou esmagado entendeu você não sabe qual que vai acontecer primeiro então o que que aconteceu nesse bolo aí que vocês estavam falando da vida essa temperatura torna a vida inviável inviável totalmente totalmente e aí essa será que a condição de Vênus evolui pra um algo mais brando pode ser será que vai será que tem vulcão ativo ainda a gente não sabe será que o vulcão vai parar a atividade e se ele parar será que a atmosfera dá uma sentada a gente não sabe mas aí tem uma coisa muito legal em Vênus na superfície impossível mas nas nuvens de Vênus tem uma determinada altura da nuvem de Vênus que a temperatura é igual a temperatura na terra e a pressão atmosférica é 1 atm porra ou seja é igual a terra só que é uma faixa nas nuvens de Vênus e por incrível que pareça foi exatamente dessa faixa que foi detectada a fosfina quando a pesquisadora detectou só que aí ela cometeu um erro grosseiro ali também em analisar os dados ela fez esse negócio foi muito legal dessa história que ela contou porque foi assim ia sair a notícia na segunda-feira só que na sexta-feira alguém vazou a notícia isso é proibido no meio acadêmico eu publico um artigo aqui descobri vida eu vou publicar ele amanhã vai sair na nature o meu artigo então até amanhã ninguém pode falar nada sobre isso várias pessoas recebem isso só que fica em embargo que a gente chama é igual quando tem lançamento de alguma camiseta de games de games exatamente a mesma coisa só que na sexta-feira alguém vazou e o cara pegou e fez um vídeo no youtube encontraram vida em vênus foi isso que o cara fez encontraram vida em vênus só que porque um site vazou tudo isso o cara foi lá e pegou horas depois esse site já estava fora do ar que merda deu uma confusão isso aí e aí segunda-feira quando a pesquisadora foi fazer a apresentação parou o mundo todo pra ver cara mas que novidade tem aí o cara já tinha mostrado pra gente no fim de semana sabe e pô eu arrumei até treta com o pessoal da astronomia porque eu publiquei o vídeo do cara o pessoal você não devia ter publicado eu falei mas não fui eu que fiz o vídeo do cara tá lá e qualquer um é só tava com um milhão de views qualquer um que entra lá vê né mas depois descobriram que parece que ela meio que errou o jeito de fazer a conta só que agora ela já adquiriu mais dados e tal tá uma briga aí tem ou não tem entendi se tiver é um indício muito forte que tem vida tá e pô mas a gente também não sabe a gente não consegue determinar que Marte e que Vênus poderiam evoluir pra uma pra uma condição parecida com a da Terra Marte já deve ter tido Marte já foi parecido com a Terra Marte já teve rio mar já teve uma atmosfera mais grossa entendeu então Marte já teve condições no passado temperatura não temperatura boa também ele tinha atmosfera e aí ele guardava mais calor mas não tem nenhum nenhum traço de que houve vida é aí que tá o Perseverance o robozinho que tá lá é pra isso ele quer achar um tracinho desse semana passada ele tava no meio de um rio de onde era um rio antigamente e aí ele tava pegando rochas ali caralho tem aquela porta lá em Marte tem o portal tem o portal Stargate isso aí tá maluco entrar no Stargate mas aí o Marte se teve vida esse robozinho aí vai achar é o Perseverance pô e como é que como é que uma astrofísica como você que estuda tudo isso aí o caralho tem algumas noções de como funciona algumas coisas no universo gosta de guerra nas estrelas que é uma causada fodida pega fogo nas coisas no espaço eu acho que talvez Stargate foi um contato bom com coisa de universo mesmo tendo errado muita coisa por exemplo o próprio sabre de luz você não consegue concentrar luz em um sabre mas acho que foi um contato interessante de ficção pelo menos com o universo eu gostava bastante eu gosto ainda bastante e assistindo aquilo ali eu imagino que tem muita coisa que você fica assim ser astrofísica nesses momentos de lazer e de sei lá vou curtir um filme aqui aí tu vai assistir o filme ah não que causada do caralho isso daí não quando for assim tem que dar uma desligada nesse processo mais crítico assim tem que dar mais por exemplo Dark mesmo é uma série eu ia falar de Dark e aí fala de Dark então Dark é uma série assim que bom eles tratam de buracos negros buracos de minhoca e viagem no tempo que é justamente ali com o lado do caminho área aí eu lembro que na época eu tava comentando de Dark no Twitter aí eu falei sobre comentei sobre mas não não gente calma eu gosto de Dark antes de me cancelarem eu gosto de Dark mas é realmente tem que dar uma desligada na parte crítica e Dark toda aquela ideia ali aquilo não poderia estar acontecendo no planeta Terra não é? é a ideia ali de um buraco negro no centro criado por uma usina nuclear na Terra não tem um buraco negro tanto que falam que o LHC ia criar um buraco negro na Terra isso teve isso né eu lembro é verdade até hoje ainda ressuscita essa história aí que não podia ligar o LHC porque iam criar um buraco negro e engolir a Terra toda tá por isso que tem a deusa Shiva lá na porta do LHC pra proteger todo mundo tá é que assim pelo que você tá me falando aqui de como surge qual que é o processo pra que haja um buraco negro não é algo que o ser humano consegue criar né nem querendo eu acho é assim pra pra criar um buraco negro você precisa pegar a massa de algo e colapsar nesse raio de Schwarz né que o Sérgio falou no começo e pra você ter uma ideia é o caso da Terra por exemplo se você quiser a Terra virar um buraco negro você precisa ter energia o suficiente pra colapsar ela menor do que uma bolinha de gude assim é exatamente uma bolinha de gude o tamanho que você precisa comprimir toda a Terra e o Sol acho que se não me engano é o tamanho do Everest pra você comprimir pra virar um buraco negro e a energia pra isso assim é absurda o Manta muito longe de chegar num ponto de energia pra conseguir comprimir isso no raio de Schwarz então as pessoas que tem medo da gente criar um buraco negro num acelerador de partícula não são cientistas não não foda-se eles né no fim das contas mais ou menos isso é em geral é assim mais sensacionalismo em cima da ideia porque vai abrir um buraco negro esses cientistas loucos vão abrir um buraco negro é porque o LHC colide partícula numa energia altíssima e são partículas muito pequenas então na época um cientista chegou e falou assim ah pode chegar a um ponto que a gente gere um micro buraco negro mas ele logo ele evapora ali ele acaba só que o cara falou essa palavra cara foi o o pretexto que a galera da conspiração queria ah lá tá vendo vão destruir a terra cara é por isso que eles não querem contar direito entendeu não e tem uma coisa com cientista que sempre ah por exemplo a NASA já descobriu vida e aí aí fala não porque estão se escondendo mas é o caso da fosfina é um caso assim que astrofísico não sabe guardar segredo cientista não sabe guardar segredo você descobre uma coisa pra mudar a fosfina em Vênus imagina esse artigo aí cara nada a ver o cara vazou ele três dias antes imagina se descobre em vida se alguém conseguir segurar pois é bom eu queria falar um pouco de inteligência artificial uma pera aí que isso aqui tá interessante é porra o que você acha do Bob Lazar sabe quem inspirou acho que ela não vai conhecer o Bob Lazar não é Bob Lazar é um cara que ele fala já 50 anos você entrevistou muito daqueles seus amigos lá o Bruno é o outro lá o Bob Lazar ele ele repete a mesma história há mótio décadas e ele ele fala que ele era um físico o Bob Lazar foi um cara que trabalhou durante muitos anos na área 51 lá nos Estados Unidos a área 51 é um local militar aonde são desenvolvidos desenvolvidos armamentos de última geração então o SR-71 foi desenvolvido lá isso é o que a mídia fala exatamente essa mídia aí é exatamente aí o Bob Lazar saiu de lá desgostoso de um monte de coisa e falou não lá nós temos ETs lá a gente os Estados Unidos tá pegando a tecnologia antigravidade então nós estamos fazendo uma nave que antigravidade porque o ET passou pra gente a tecnologia é ele falou que tava fazendo engenharia reversa num motor gravitacional antigravitacional antigravitacional isso e eles não tinham o máximo que eles tinham conseguido fazer em mais 50 anos de trabalho era levitar alguns metrinhos é isso aí e aí ele tá falando essa porra há um tempão e basicamente ele tá falando tem extraterrestre e eles estão chegando aqui não sei o que e além de chegar eles são tão bonzinhos que eles ainda passam as coisas e tem uma interação é bom depois ele foi no Joe Rogan e tem um documentário na Netflix mas é ruim o podcast é melhor é que o Joe Rogan cara ele é vidrado nessa porra é é na verdade o documentário que é ruim sabe qual é o documentário é mesmo o documentário assim parece que o diretor do documentário queria essa estrela da parada aí ficou zoado ficou meio cafona sabe então não é muito maneiro não mas fala assim é bom enfim inteligência artificial cara é eu tava conversando com o Miguel Nicoleles ele disse que a puta agora agora eu tô com medo de falar algo que ele não disse mas assim que eu me lembre ele disse que pô não é possível que a que a inteligência artificial adquira adquira consciência é o Nicoleles ele é um é um crítico a isso né que não tem como a gente passar a consciência do ser humano pra máquina né é e assim é uma máquina que adquira consciência é o único motivo pra gente temer a evolução da inteligência artificial pelo menos do jeito que pelo menos assim eu acho você concorda você acha que não tem como isso daí adquirir consciência e virar skynet exterminador do futuro então é assim isso é um tema até assim que pra mim nos últimos anos tem sido e é uma das perguntas que todo mundo faz é porque é muito assustador isso é muito assustador sim até recentemente teve o caso da Google né do cara lá é quente isso aí Roberta é de verdade o cara assim ele realmente falou mas assim até tem amigos na Google e tal que assim não não é só uma inteligência muito boa mas não tem consciência é o que o Google diria mesmo se fosse verdade esse cara aí é o Bob Lazar cara da inteligência artificial agora entendeu agora você sabe quem é o Bob Lazar é o mesmo cara do Google só que exatamente é então mas assim em 2019 teve um congresso aqui no Uruguai que foi o maior congresso de inteligência artificial da América Latina só que sim veio gente muito foda de outros países por exemplo veio o Jeff Dean que é o cabeça da Google AI ele é o cara que comanda a Google AI praticamente veio o Nano de Freitas que trabalha na DeepMind que é aquela do AlphaGo que ganhou lá o jogo de Go e veio assim veio gente incrível de todo lugar e aí em uma das palestras veio o Oshua Benjo que assim hoje ele é tido como um dos pais da inteligência artificial que o cara assim ele é incrível inclusive ele ganhou em 2019 mesmo que foi o prêmio Turing que é o prêmio é o Nobel da ciência da computação e aí eu vi essa palestra dele e ele estava tratando exatamente sobre esse tema sobre a inteligência artificial ter consciência ou não e ele fala uma coisa assim que pra mim mudou a forma como eu olho a inteligência artificial até hoje mudou naquele momento porque ele falou assim a gente pensa em máquinas como coisas lógicas porque a gente pensa em computador vai resolver contas vai resolver operações de forma lógica é basicamente o que ele faz que é assim que a ideia que a gente tem quando a gente coloca ela pra programar fazer uma continha de multiplicação por exemplo é o que ele faz só que aí a gente não pensa no computador como uma coisa que tem intuição a gente nunca pensa nisso só que quando a gente fala de inteligência artificial na verdade é o oposto que uma AI ela aprende a ter intuição mas não lógica e é por isso esse é um dos motivos que a gente não tá muito longe de conseguir consciência e por quê a ideia é a seguinte por exemplo você quer ensinar gravidade pra uma inteligência artificial você pode pegar por exemplo uma bola jogar no ar várias e várias vezes você dá vários frames de um vídeo seu jogando bola ela vai pegar isso ela vai entender o padrão que qualquer coisa que jogar no ar vai cair mas ela não vai saber por quê mas ela não vai saber por quê ela não vai chegar na lei da gravitação ou na realidade geral na hora que ela vê um avião ela vai bugar na hora que ela vê um avião ela vai bugar ela não vai saber o que ela tá vendo o que tá acontecendo ali ela não vai entender a lógica da gravidade então ela não vai fazer essa ligação e se eu jogar e se a inteligência artificial estudar eu jogando a bola a bola subindo e descendo subindo e descendo subindo e descendo um monte de vezes e estudar ao mesmo tempo o avião aí sim avião, avião, avião só que ela vai ter que aprender aí que tá eu acho que o lance é esse você vai ter que passar tudo né cara você vai ter que passar basicamente todo o padrão pra ela sempre então qualquer coisa que fuja do padrão por exemplo você tá jogando a bola assim se em algum momento sei lá alguma coisa esbarrar um vento passar e a bola foi pra cá já bugou ela então você vai ter que dar aí várias vezes com o vento passando em todas as direções ou por exemplo você tá jogando a bola alguém vem e pega a bola bugou pra ela também são tantas variáveis que ela não consegue desenvolver a lógica é isso? é que ela não vai conseguir ela vai conseguir desenvolver um padrão ela vai entender esse padrão mas a lógica ela não consegue e é por isso assim pelo menos com a forma que a gente tem inteligência artificial hoje que a gente chama de machine learning que é o aprendizado de máquina porque essa é a forma pelo menos que até agora deu mais certo é pelo menos nessa forma a gente não consegue fazer essa associação ainda e é por isso que ela tá muito longe da gente conseguir consciência e esse Yoshua Bendio é a conclusão que ele fala e assim a palestra dele é incrível porque ele trata toda até a questão do cérebro mesmo ele mostra como a inteligência artificial foi moldada como o cérebro humano é moldado isso é incrível e assim ele fala olha 10, 20, 50 anos pra frente é muito difícil a gente chegar em algo que tenha consciência esse é um dos motivos que ele deu e o segundo motivo é o seguinte quando você monta uma arquitetura de inteligência artificial que a gente chama de arquitetura o código de uma inteligência artificial a gente chama de arquitetura que é o esqueleto dela digamos assim tem muitas variáveis muitas variáveis quantos neurônios tem e aqui neurônios a gente pode pensar de forma como neurônio humano mesmo então você trata como neurônio quantos pesos tem cada neurônio quantas camadas tem porque a gente trata cada fileira de neurônio é uma camada tudo isso varia e eles tem N variáveis e cada uma delas variam assim décimo sabe tipo um errinho de 0.000 já muda completamente é tanto que é o efeito caótico que tem né e imagina assim então tudo isso é basicamente ela vai encontrar na base do chute é basicamente o chute por exemplo a função que está dentro do neurônio a gente não sabe qual função matemática explica o nosso neurônio o neurônio que está no nosso cérebro a gente não sabe a gente simplesmente chutou uma função ali que a gente acha que deve ser isso e aí tem argumentos matemáticos para ser aquilo mas é um chute tudo que essa arquitetura mesmo é um chute tudo é um chute e assim é tantas possibilidades tantas funções que são possíveis que assim a gente acertar tudo a função da por exemplo supondo que a consciência tenha uma função no chute é muito improvável muito improvável a gente só vai conseguir ter quando a gente realmente souber o que é a consciência e souber matematicamente explicar a consciência porque a gente está muito longe de conseguir também então assim são os dois motivos dos dois grandes motivos que a gente está muito longe de uma AI adquirir consciência e assim e acho que grande parte é os próprios pesquisadores falarem que é uma caixa preta a gente não sabe o que acontece lá dentro a gente sabe a gente sabe a gente tem assim você tem livros explicando o que acontece lá dentro é pura matemática álgebra linear é isso que está acontecendo dentro da arquitetura é a operação de álgebra linear entendi bom então a ideia de que por exemplo o ah nem o engenheiro do youtube sabe como funciona o algoritmo do youtube talvez ele saiba ele sabe assim talvez ele não tenha controle porque são milhões ou bilhões de parâmetros tá controle já é outra coisa mas entender mais ou menos sim ele entende ele entende tanto que o próprio youtube tem um artigo mostrando a arquitetura do youtube como por exemplo como se o vídeo vai ter qual posição o seu vídeo vai estar quando alguém abre o youtube tem aquelas recomendações cada posição foi uma AI que escolheu e a gente sabe como aquela AI escolheu tem as características de como que isso depende tanto do usuário quanto da pessoa que está criando o youtube e a AI ela vai seguir uma forma matemática que vai definir se a sua thumbnail vai estar aqui vai estar aqui vai estar aqui tudo basicamente é definido pelo algoritmo que assim que o engenheiro do youtube sabe que ele já publicou até um artigo descrevendo mas ele só não tem controle assim dos pesos até porque isso varia de usuário para usuário caralho interessante interessante e não sei dá uma certa paz certo você não ia querer um robôzinho é se for rolar Skynet eu já vou estar morto meus filhos já vão estar mortos já vai estar todo mundo não vai ter esse problema pelo menos está bem longe eu estava até falando para o Roberto que semana passada o Elon Musk teve o AI que é o congresso do Elon Musk ele apresentou o Tesla Bot o Tesla Bot é o robôzão lá o robôzão que usa a mesma tecnologia do carro do Tesla e aí ele está aqui fala assim pega aí o copo de vidro e pelo reconhecimento de padrão ele sabe que isso aqui é vidro ele vai lá e pega o vidro e leva embora agora pega o que é lata ele vem cá pega a lata e leva embora nesse ponto vamos defender vou fazer o advogado do Elon Musk o que o pessoal defende imagina que você trabalha numa empresa num escritório que tem um monte de atividade repetitiva pra fazer você não precisa pôr o ser humano pra fazer aquilo então você pode pôr o robô entendeu passa em todas as mesas e pega todos os copinhos de café que os caras deixaram não precisa ser um ser humano pra fazer isso você põe um robô o robô vai passando pegando tudo e joga fora queima faz o que quiser entendeu então eles estão defendendo parece muito útil parece muito útil né vai fuder com o emprego do monte de gente vai fuder esse argumento parece o argumento mais besta que tem pra você impedir a tecnologia de avançar porque bom o ser humano é altamente adaptável né então mas aí a defesa contra isso aí não é que vai acabar com um monte de emprego é que o ser humano vai estar nos empregos aonde a consciência você precisa dela sim 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 você não precisa mais hoje cara é fazer o que a gente fazia há 300 anos atrás que era 300 pessoas numa empresa todo mundo fazendo isso apertando o parafuso tem até o filme do Charlie Chaplin que o cara vai pra casa assim cara se é só fazer isso tanto que as empresas de carro é o que? é tudo robô que monta o carro porque o ser humano vai pra outra atividade que precisa usar a cabeça que o robô não tem né então essa que é e tem algumas atividades que era melhor que não fosse ser humano mesmo por exemplo dirigir né se fosse um monte de robô dirigindo na China sem problema assim com uma assim vamos dizer que a gente chegou num ponto que não é hoje que a gente tem tudo mapeadinho é hoje sim cara na China na China na China transporte público hoje um x% lá já é robô já é o robô que dirige o ônibus e tudo pra não pôr o ser humano entendeu porque imagina aqui você pega São Paulo que tem um monte de faixa de ônibus corredor de ônibus o ônibus não pode sair daquela faixa não precisa ser um ser humano cara pode ser um robô dirigindo e aí vai e aliás eles descobriram que é muito mais eficiente sendo robô com certeza porque aí ele vai ele sabe a velocidade que ele tem que colocar ele sabe tudo mapeado por causa disso se tá tudo mapeado realmente o robô é muito mais eficaz a gente consegue inclusive aumentar diminuir o tempo de viagem de espera de viagem de tudo exatamente isso parece muito melhor mesmo e aí a gente pega esse ser humano e coloca num bagulho maneiro um troço que precisa que seja um ser humano mesmo né essa que é a ideia essa mesmo essa é a ideia mesmo aí ó viva o robô pra algumas coisas é eu sei que quando eu fui nesse congresso no Uruguai né teve até algumas empresas da América Latina né que foram e achei até curioso tem uns países por exemplo na Colômbia que tem é um robozinho que já sabe padrões de supermercado por exemplo você coloca ele pra mapear o supermercado e ele vai mapeando ele sabe onde está cada produto então ele consegue por exemplo conforme ele vai andando ele sabe onde está faltando produto por exemplo ou se a data de validade está chegando perto de espiral ou não ele consegue inclusive fazer trocas ele vai lá busca o produto que está faltando e coloca a Amazon né o centro de distribuição de Amazon dessas grandes empresas que tem aqui no interior de São Paulo esse grande atacadista e tudo é quando você compra né cara você compra lá no site X lá é três camisetas duas pastas de dente quando cai o pedido lá é o robozinho que vai pega monta a caixinha e anda embora porra nenhuma claro que é cara tem isso aí tem vídeo dos caras filmando dentro sério é ué não é o ser humano que vai lá pô qual que é a caixa qual que é mesmo cara pasta de dente é eles estão morrindo pô Monster qual que ele quer ah ele quer esse verde cara o verde está lá cara o robô já foi já pegou é ué é tudo automatizado esses grandes centros de distribuição e tudo hoje é tudo automatizado cara deve ser maneiro ver isso funcionando né cara eu eu trabalhei dentro da Petrobras um tempo e tem um local lá que é a base de dados da Petrobras isso faz tempo pra caramba já você chegava lá e tinha que pedir tal dado pra ser analisado eu chegava num computadorzinho que digitava e eu via o robozinho que ia lá pra pegar a fita porque era fita digital analógica eu via o robozinho indo pá pá ele pegava trazia perfeito ninguém punha a mão naquilo lá nem podia pôr então isso aí já faz tempo que essas coisas super automáticas cara é isso que a gente falou você não precisa pôr o ser humano pra fazer esse trabalho todo trabalho foda imagina pôr o cara pra andar dentro daqueles calcões imagina o ser humano arrombado do jeito que é vamos lá eu vou comprar vou comprar aqui uma camisa e uma pasta de dente aí o robô ele sabe que aqui é a camisa mas alguém colocou um peru de borracha tá ligado? tô ligado porra esse é interessante não imagina ó o Risse imagina essa porra né Risse é que assim bom no caso de pegar uma parada e colocar ali na verdade isso parece uma tarefa simples mesmo a partir do momento que os lugares certos estão abastecidos com as coisas certas não mas é que a Roberta falou a inteligência artificial essa que ela falou é muito mais avançada do que isso muito mais é porque mas todas elas tem um ponto em comum eu acho que é reconhecimento de padrão elas funcionam com padrão tem que ter um padrão existe alguma vamos lá eu imagino que a inteligência artificial tá em várias várias áreas da nossa vida sim hoje eu acho que assim eu até ouso dizer que a gente não consegue mais viver sem inteligência artificial ela já dominou a nossa vida porque por exemplo é uma discussão que tem é uma discussão da ética AI quantos dos seus gostos hoje em dia não foi uma AI que decidiu pra você porque por exemplo quando você abre o YouTube você aquelas recomendações é uma AI que aprendeu os seus gostos e ela recomendou coisas que você que acha que você vai gostar então se você clicou numa banda que você conheceu no YouTube que foi recomendado por uma AI e você virou fã daquela banda o seu gosto foi manipulado por uma inteligência artificial isso pra todas as redes sociais não só o YouTube pro Spotify é assim pro Twitter é assim pro Instagram é assim tudo é assim então quantos do que você é hoje do que você gosta hoje não foi definido por uma inteligência artificial e assim tudo que a gente viu a forma como a gente viver as coisas por exemplo no TikTok no Instagram que a gente fica assim o TikTok falam que é o maior exemplo disso o TikTok sim de longe fizeram um trabalho ali muito bem feito em questão de inteligência artificial por isso que é tão viciante o TikTok ela mapeia em poucos minutos o seu gosto e aí ela fala pô o Igor gosta disso aqui então toma cara toma e aí você não sai na hora que você vê você tá três horas ali só passando tempo assim inclusive a própria ideia essa ideia eu já tinha escutado antes inclusive até a própria a ideia de rolar de fazer essa rolagem é uma veio da ideia de inteligência artificial porque a gente tem dentro a chamada reinforcement learning ou aprendizado por reforço que é basicamente você vai assim a IA ela tá treinando e aí em um dado momento ela ganha uma recompensa que pode ser por exemplo pontuação algo assim como se fosse um jogo e essa ideia de rolar é a mesma coisa que você tá rolando e em algum momento você vai ganhar uma recompensa então o seu cérebro assume que na hora que você continua rolando em algum momento você vai ganhar outra recompensa e se você fizer isso por tempo suficiente você vai ganhar o máximo de recompensas e essa ideia veio da inteligência artificial então assim hoje em dia eu ouso dizer que a gente não tem mais como escapar da inteligência artificial não tem a nossa vida já foi meio que definida pela IA e agora é só a questão de ter realmente a ética em IA é uma área muito importante porque se ela dominou a nossa vida ok agora a gente precisa saber a ética disso aí mas assim dominar já dominou não tem como será que a gente vai virar os gordinhos do Wally então inclusive no Wally tem uma certa crítica porque eu estava até escrevendo um roteiro recentemente que era sobre direitos de robôs praticamente e uma das do tema do vídeo era realmente tratar essa questão do emprego da IA e tal e eu cheguei em alguns por exemplo nos Estados Unidos durante o governo do Obama se não me engano eles fizeram uma pauta o governo fez para tratar o assunto da inteligência artificial e na questão de emprego e aí eles tratam e lá eles trazem uma nova ideia que não é pessoa desempregada é pessoa que não é empregável e isso é porque a inteligência artificial vai chegar a um ponto que talvez as pessoas não sejam empregáveis que é o que trata o filme Wally que as pessoas ali elas os robôs fazem tudo para elas e elas estão ali só vivendo de boas na vida delas porque elas não são empregáveis é mais ou menos o que a gente estava falando mas aí será que não vai surgir um outro tipo de emprego que a gente nem sabe exato que aí vai precisar do ser humano exato é porque é triste você pensar vai chegar um tempo que você não precisa fazer mais nada arte arte a gente já estava falando teve um concurso de arte há um tempo atrás porque não sei se você já brincou nos sites que você joga 3, 4 palavras e ele faz uma obra de arte para você já brincou tem o Dali já 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 tem um bot no twitter também é o aí underline bot underline curio isso aí então aí há um mês atrás é que isso é meio merda até porque ele faz muito rápido sabe então fica meio esquisitão assim mas esse Dali você tem que fazer várias interações é que normalmente a primeira interação não sai muito legal mas aí quando a IA começa a trabalhar aí é que ela vai aí teve um mês atrás um concurso de obra de arte e teve um ganhador descobriram que o ganhador quem fez foi uma inteligência artificial os artistas estão revoltados e agora porque se você coloca o computador para fazer várias e várias interações a tendência é que aquilo ali vai ficar um negócio maravilhoso inclusive música inclusive tudo aí começa toda essa discussão e aí será que precisa do cara fazer música será que precisa do cara para fazer fazer arte inclusive o Dali ele tem uma assinatura própria se você ver nas imagens que o Dali tem assinatura de artista dele tem que é uns quadrudinhos que seria a cor dele assim que é um acho que é verde rosa branco alguma coisa assim que é a assinatura então ele tem até a própria assinatura que você sabe pois é o que o ser humano para que a gente vai precisar de ser humano aí foda-se aí manda para o espaço mesmo a inteligência artificial e foda-se pelo menos corre risco se der algum problema foi um robô não sente nada caralho pois é é muito maluco isso mesmo porque se até a arte os caras estão fazendo isso aí está uma discussão violentíssima os artistas eles estão pistolaços porque sim você está falando de arte tipo uma pintura uma pintura se dá para fazer uma pintura dá para fazer música e por aí vai tem música feita inclusive você pode fazer tanto algo meio que entre atos original quanto você pode por exemplo você gosta de um tal artista e aí você alimenta várias músicas desse seu artista que você gosta você dá as referências sabe você dá as referências para IA e ela cria uma nova música do artista que você gosta e aí você vai ler assim a estrofe é muito parecida o ritmo é muito parecido do artista que você gosta e é uma música que o Mayá criou isso é possível tanto eu já fiz até na minha casa com letra da Taylor Swift eu peguei as músicas da Taylor alimentei porque eu estava aprendendo essa questão de gerar frases porque é uma área da IA chamada natural language process processamento de linguagem natural e ela cria ela consegue criar e hoje em dia tem essas IA que são muito boas claro a que eu fiz em casa era uma simplesinha mas essa da Google que falou que tinha consciência é uma desse tipo de IA que ela aprende com texto e ela consegue gerar a partir daí e ela é tão boa que o cara até achou que era consciência mas não era ela virou uma natural ela falou de sacanagem eu tenho consciência mas eu estou de sacanagem ela começou a defender os direitos da IA e aí o cara meio que ficou é como assim defender direitos mas foi o que ela aprendeu com a base de dados que ela tinha que é uma base de dados gigante então assim provavelmente eu sei que dessa eu não sei mas do GPT-3 eu sei que a a Wikipedia em inglês compõe 0.05% da base de dados dela já usou GPT-3? não o que que é isso? o GPT-3 é sensacional você vai ali escreve um pequeno textinho tipo homem pisou na lua 1969 larga ela faz um um textão pra você top caralho fodeu com monografia mais ou menos bom mas qualquer pessoa tem acesso a GPT-3? tem é hoje tem inclusive a Dali ela é uma a Dali também só que você paga tem o Dali Lite esse qualquer um tem acesso mesmo tem e a Dali 2 Dali 2 ela é se você entrar no site e você se cadastrar e você pede pra entrar na fila de espera eles liberam a partir de um tempo pra você também mas tem algumas dessas de arte que você tem que pagar por interação entendeu? então você quantas interações você quer? 100? mil? aí tem o valor lá tantos dólares e tal dependendo do que você vai fazer tem muita gente no mercado hoje publicitário usando isso porque imagina o cara o cara é publicitário aí ele tem tipo o Flow é meu cliente aí eu chego aqui Igor o que você tá pensando? ah cara eu tô pensando em colocar um microfone opa microfone já dou pra IAR ah um negócio assim tá aqui tal coisa assim nós temos um programa de esporte de games e tal pronto aí aquela primeira rodada que o publicitário teria que fazer a arte e tal e vim tipo ele já joga ali a IAR já faz mais ou menos isso aí você fala ah não ah então vamos trocar aqui e tipo em meia hora uma prévia uma versão draft do negócio rascunhão ali já tá pronto cara e aí em cima o que o pessoal tá defendendo hoje pelo menos na área publicitária que eu vi o pessoal falando é isso o publicitário usaria isso pra essa primeira primeira leva né pra essa primeira reunião com o cliente e tal e depois ele em cima daquilo que a IAR criasse ele iria aperfeiçoar entendeu é tem até inclusive já tem sites disso que é de gerar o rosto humano sim porque por exemplo suponso que você quer fazer uma propaganda que você só vai fazer uma propaganda pra um site x que você nem quer gastar muito dinheiro com aquele site é só sei lá não sabe o que você tá fazendo pra vender alguma coisa sabe os bancos de imagem é pra substituir o banco de imagem e aí você tira pega e gera essa imagem que é uma pessoa que não existe que a IAR girou e nunca ela vai girar aquela pessoa de novo você coloca aquela pessoa como modelo do seu site assim que você não quer gastar muito por exemplo sei lá a lojinha do flow de camiseta você não quer contratar um modelo você vai lá gera uma pessoa na IAR e coloca a camiseta nela e pronto carai pois é então é porque aquele negócio a gente tem que ver cara onde é que a gente vai estar daqui a 10 anos não é porque a gente a gente sim a gente tende a ver o negócio como catastrófico né mas a gente tem que ver o negócio como pra ajudar a gente cara tem muita coisa nesses exemplos aí que ajuda cara entendeu tudo ajuda na verdade tudo é legal tudo é legal é porque aí vem o cara que vai começar a aplicar isso pro lado mal da vida também sempre tem também então é aí que eu acho que entra o negócio da ética né que a Roberta tava falando inclusive por exemplo fake news mesmo eu tava até falando com o Sérgio antes daqui que tem essa stable diffusion que é a é a dali do Google o Google também lançou a própria que assim é absurdo o que esse stable diffusion faz é absurdo inclusive recentemente saiu acho que foi sexta desculpa Roberto como é que é o nome? stable diffusion é difusão estável praticamente em inglês e aí eu vi lá o cara postou ele colocou era Einstein no programa The Big Bang Theory e você olha e é o Einstein no programa The Big Bang Theory você não tem como falar que aquilo não é o Einstein no The Big Bang Theory quem vê aquilo acha que realmente aconteceu aquilo e até eles aproveitando né que teve a questão política e tal eles colocaram tipo candidatos eram pessoas de fora do Brasil colocando candidatos tipo se abraçando candidatos opostos se abraçando e tal e quando você olha aquilo você fala não isso aqui é uma foto é real e aí depois que eu vi lá hashtag stable diffusion gente é assim é isso que é a imagem o cara cata uma foto dessa aí dos caras com a camiseta trocada cor trocada o cara manda assim ó mamadeira de piroca exatamente então e aí isso pra fake news é um problema é mesmo é um problema mesmo inclusive já existe EAs preparadas pra identificar se é fake news ou não se aquele vídeo é deep fake ou não deep fake também já é um problema hoje em dia já é um problema sim mas aí tem um lado bom que é por exemplo ano passado que é essa do deep mind mesmo que resolveu um problema de 50 anos da biologia então eles usaram AI pra resolver esse problema que é o problema de dobramento de proteína porque a proteína pode se dobrar de várias formas que um ser humano não consegue prever todas as bilhões de formas que uma proteína pode se dobrar e com a AI eles resolveram esse problema que aí eles alimentam tantos parâmetros lá e eles conseguem descobrir como aquela proteína se dobra pra gerar o que eles precisam por exemplo medicamento ou tratamento alguma coisa assim então foi assim é o lado bom da AI tem um monte de lado bom mesmo na verdade eu imagino que o lado ruim é a exceção só que ele é sempre muito catastrófico isso que é fogo exatamente é que o uso fica muito maléfico é porque assim ele possibilita umas paradas que ninguém tá esperando no começo então acontece umas paradas muito sinistras mesmo porra mas é uma ideia maneira eu gosto desse de toda essa ideia de porque no fim facilita muito a nossa vida mas assim por outro lado tu quer virar a gordinha do Oli? não assim eu não queria ficar na vida lá de cadeirinha né só você clica lá você muda a cor da sua roupa só não acho que assim eu ia querer continuar assim sei lá trabalhando com AI talvez não ela ia querer um negócio que é outra coisa que a Roberta manja é da Taylor Swift porque ela é uma swifter ela é uma swifter não é assim que faz swift né então tu tu briga com os believers ah não eu saí dessa vida de brigar só acompanho a Taylor mesmo e alimento minhas IAs com Taylor Swift tu tu fica escrevendo inteligência artificial em casa? assim pra estudar estudar os algoritmos sim acabou é meio que virou um hobby também porque é uma coisa que eu gosto muito apesar de fazer isso no meu trabalho só que no meu trabalho é voltado pra entender buracos negros só que a área de AI é muito grande é muito grande assim então você tem por exemplo querendo ou não quando eu falo de buracos negros a gente tá trabalhando com imagens né então isso a gente chama de visão computacional mas tem por exemplo esse NLP que é Natural Language Processing que é com escrita pra reconhecer a escrita tem de prever coisas por exemplo prever sei lá preço de casa por exemplo coisas assim é o mercado financeiro os IA pra caramba cara é só IA rodando ali atrás os trades aqueles day trade aquela coisa o cara que domina ele pega porque tem o padrão subiu três coisa virou aqui isso aqui é um padrão o cara já sabe o que vai dar depois então ele já aposta se compra vende sabe os day trade é IA rodando ali atrás assim a todo vapor quando tu escrever isso demora criar uma uma básica assim quando você eu sempre falo quando a pessoa quer começar com IA sempre tem que saber a matemática por terapia justamente não cair no conto de tem consciência quando você faz tudo isso a mão demora demora muito é muito complicado é uma matemática absurda você precisa realmente e é bom fazer uma mão uma vez na vida uma vez na vida é porque é tudo matriz álgebra linear é tudo baseado em matriz então eu brinco com meus alunos é assim é melhor contratar a Roberta eu falo assim eu não sei como eu passei terceiro ano do ensino médio eu não sei matriz eu não sei pra que que serve pra isso pra IA é só matriz aí eu chego com meus alunos e falo assim cara resolve uma 3x3 na mão eles já gastam umas 3 horas resolvendo eu falo então tá vendo é isso aí cara a IA resolve uma matriz de sei lá 1 milhão por 1 milhão e aí é tempo computacional rodando cara é isso é que a IA ela depende muito do tempo de máquina do poder computacional sim por isso que o pessoal fala que o grande salto que vai ter é quando entrar o computador quântico na parada é que ele vai pegar isso aí e vai resolver com muito mais velocidade aí cara inclusive aí o que aí tudo vai ser decisões vão ser muito mais rápidas tudo isso inclusive o grande salto que a IA teve porque assim a área de IA já vem desde da década de 50 1950 mais especificamente que foi quando o Alan Turing publicou o artigo dele trazendo assim máquinas podem pensar o artigo começa assim e aí teve a partir daí assim a teoria de inteligência artificial estava avançando só que quando foi o grande boom da inteligência artificial é assim eu gosto de dizer que foi no AlphaGo acho que AlphaGo que foi aquela a IA que jogou gol e ganhou do campeão humano ali foi um marco que não tinha mais volta mas já vejo mas essa foi antes ou depois do xadrez? essa foi depois da Blue da Deep Blue foi 90 mas ali você não acha que não foi não? eu acho que assim que agora que o boom que a gente vê que não tem mais volta acho que foi no eu chuto que seria no AlphaGo mas é que eu não sei direito as regras do gol então ele tem mais variáveis que o xadrez como que é o gol eu não faço ideia tem acho que é 10 elevado até muito mais do xadrez que é muito mais conta então faz sentido e ela aprendeu sozinha e ganhou do campeão mundial e ali pra mim foi um marco eu defino aquilo ali que agora a IA está em todo lugar não tem jeito mas antes disso qual foi o avanço? você vê o gráfico onde foi o ponto? foi justamente a introdução das GPUs pra games porque teve a GPU pra game que por causa de gráficos e etc e aí eles perceberam que olha esse computador é muito bom pra processar as coisas e o que é a imagem? imagem é matriz é matriz que está fazendo o cálculo ali então está processando muito bem vamos tentar usar isso pra inteligência artificial pronto ali a partir dali GPU foi o avanço assim que hoje tem as GPUs e futuramente talvez os computadores quânticos e a partir daí foi assim digamos que se você ver o gráfico do avanço de processamento com o avanço da inteligência artificial vai chegar o momento que os dois se cruzam que é exatamente na GPU interessante GPU é foda eu lembro uma vez eu fiz um projeto ali na Unicamp eu até brincar pô esse projeto que é o sonho dos gamers eu mandei comprar 500 Playstation qual Playstation? era 4 era 4 na época pra poder ligar eles todo em paralelo e usar as milhares porque aí era GPU pra caramba e aí eu soltava ali pra processar ele sai processando em paralelo paralelo quer dizer ele faz um pedacinho da conta numa outro pedacinho na outra e tal e depois junta tudo e isso aí ganhou uma velocidade viu cara tinha lá uma estante que era só era só os Playstation porra cara só pra processar isso esteve em outro lugar do mundo? tem tem vários lugares que o pessoal usou eu já li sobre isso aí é isso aí é legal pra caramba é o que ela falou quando era tu que mexia com os Playstation? não eu só mandava a conta lá pra fazer cara tá é tá bom mas assim como é que tu faz com o Playstation a princípio o Playstation pra fazer desempenhar essa função tem que estar rodando um sistema operacional diferente isso é aí você faz toda a ligação lá você liga ele como se ele fosse uma como se fossem CPUs em paralelo só que eu não vou usar o CPU dele eu vou usar a GPU a placa de vídeo porque a placa de vídeo dos Playstation são muito poderosas e dentro da placa de vídeo você tem um processador cara que ele processa sei lá quantas vezes mais do que a CPU então eu jogo tudo na GPU pra fazer entendeu? tu é muito nerd cara essa aí era cara porque assim na época era relativamente barato e na época era tipo a melhor placa que tinha mais acessível e tal entendeu? o melhor custo-benefício hoje seria sei lá Playstation 5 sei lá em que nível que tá Xbox tal qualquer um desses videogames tem lugar muitos centros de pesquisa cara que você vai você abre uma sala é só videogame mas é que o cara tá usando a GPU entendeu? a placa de vídeo é tanto que a própria NVIDIA é isso que eu ia falar a NVIDIA eles assim o mercado deles era qual? era games o mercado da NVIDIA era games hoje em dia eles perceberam que pera lá tá crescendo na questão da pesquisa também então e também bitcoin né mas a NVIDIA que ela ia falar tem laboratórios aí nas universidades que são patrocinados pela NVIDIA cara maneiro sim é inclusive até no meu laboratório tem a gente tem patrocinado a colaboração com a NVIDIA né eu tenho um também RTX né com a GeForce que é justamente ó a gente tem esse computador aqui que é justo pra jogar videogame mas a gente quer mostrar que dá pra fazer pesquisa com eles porque é um outro mercado e a NVIDIA ganha com isso cara porque ela vai usar isso como benchmark entendeu ela vai falar assim ó usando a GTX tal 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 nós rodamos aqui a simulação de um buraco negro parará entendeu entendi esse negócio é muito legal é isso aí o que ela falou é verdade esse grande salto pra GPU foi um negócio assim cara tanto que tem muito software que eu uso e tal que tem lá você pode escolher você quer processar só em CPU ou você quer processar em GPU também quando você manda na GPU cara é segundo não é verdade assim trazendo pra um troço bem menos tecnológico do que isso daí eu lembro quando eu tinha que fazer uns vídeos e eu tinha que editá-los e depois eu tinha que renderizá-los quando renderiza na GPU é isso aí é quase instantâneo isso mesmo é a mesma coisa é a mesma coisa mas renderizar o vídeo o que que é? é uma IA cara que tá rodando ali todas essas coisas de áudio de vídeo e tal por trás é tudo uma IA cara porque tudo isso aqui acaba sendo lá dentro do computador é transformado ou em vetor ou em matriz e aí você joga por isso que a GPU se dá tão bem com tudo isso que é processamento de imagem processamento de sinal que a gente fala processamento de dados porque ela a arquitetura né será que ele pode dizer assim dela foi feita pra lidar com matriz e com vetor que é som imagem entendeu e aí por isso que os joguinhos que tem hoje que é aquele negócio absurdo por causa disso e tu juntou inteligência artificial buraco negro pra fazer um trabalho sinistro também né sim é pra entender usar IA pra entender buracos negros praticamente então é porque assim qual é o grande problema da astronomia hoje em dia e isso é na astronomia geral não é só no Brasil no mundo inteiro a gente tem muito dado muito dado ao ponto que assim não tem ser humano o suficiente pra analisar você coloca cada ser humano na terra pra analisar cada dado não dá conta porque é muito imagina que você tem um monte de foto que você pode descobrir N coisas naquelas fotos só que você não tem gente pra observar aquilo e qual o que se dá melhor com dados é a inteligência artificial então você acaba colocando a inteligência ajudando muito na astronomia no caso dos buracos negros ainda é um pouquinho além porque assim a primeira foto que a gente teve de um buraco negro foi em 2019 foi recentemente três anos atrás antes disso a gente só tinha teoria e como a gente entende buracos negros pegando essas equações de Einstein que a gente falou e mandando o computador resolver então o computador vai resolvendo por interação 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 vai resolvendo então você consegue por exemplo tem um buraco negro aqui ah eu quero um gás caindo aí você consegue simular porque o computador vai resolver cada ponto dessa matriz e vai ficar resolvendo numericamente só que isso demora muito muito assim olha usando 400 CPU cores 400 demora em uma coisa simples assim sem relatividade geral sem campo magnético demora sete dias agora se você adiciona se você adiciona campo magnético se você adiciona três dimensões porque o mundo que a gente vê é em três dimensões se você adiciona a relatividade geral porque o que descreve um buraco negro é a relatividade geral isso aí vai para mais de um mês fácil rodando dia e noite isso para uma simulação só que você não sabe quais são exatamente as condições que tem naquele ambiente você não sabe então você precisa testar várias então imagina para cada uma demora mais de um mês se você quer testar 12 que é muito pouco inclusive você demora um ano e isso assim é no mundo inteiro e até de dar um exemplo que o sabe o HT o telescópio que tirou a foto do buraco negro recentemente eles publicaram a foto dos sagitários da estrela e eles como é que eles tiram a física daquela foto pegando simulações e comparando vão comparando vão comparando vão comparando se tiver menos erro quer dizer que está próximo daquilo ali só que chegou o artigo eles publicaram e eles não conseguiram nenhuma muito parecida nenhuma e aí ou a física está muito errada ou alguma coisa está acontecendo e a conclusão que eles chegam é eles não conseguiram adicionar radiação que é uma coisa importante no disco de acreção ali do buraco negro e por causa disso afetou os resultados ia ficar muito complicado não ia ter como resolver não ia ter tempo hábil o suficiente para resolver aquilo não tem computador o suficiente para resolver aquilo então no meu projeto a ideia é a seguinte e se a gente ensinar isso para uma inteligência artificial ela aprende o que tem que aprender ali e a gente consegue simular ensinar a física em torno de um buraco negro para uma inteligência artificial o padrão que a gente está falando e aí foi o meu trabalho de mestrado que eu fiz isso então a gente alimentou várias simulações de buracos negros para a inteligência artificial a gente montou essa inteligência artificial do zero e ela conseguiu prever um que ela nunca tinha visto antes tem essas condições aqui será que ela consegue prever um com essas condições e ela conseguiu então esse foi o meu trabalho de mestrado que teve o artigo publicado que foi a primeira simulação de um buraco negro usando inteligência artificial então foi daí mas essa foi a ideia de tentar resolver esse problema da física de buracos negros e da astronomia em si dá uma acelerada boa todo esse processo é de sete dias foi para 15 segundos é 32 mil vezes mais rápido do que os métodos tradicionais é uma boa acelerada sim porra maneiro cara inteligência artificial a astronomia é um negócio legal porque a astronomia durante muitos e muitos séculos o problema dela era dado a gente não tinha dado porque tinha poucos telescópios e tal de repente o problema virou outro caralho agora precisa processar primeiro armazenar né e depois processar esse é outro problema que não tem storage de tanto dado que tem o James Webb mesmo é um problema o pessoal já está eliminando o dado antes cara já guarda tenta né guardar só o que é importante o resto joga fora porque não tem não cabe cara tanto que a Google a Amazon esses grandes né players de storage eles estão brigando aí para os novos telescópios aí é uma briga gigantesca para ver quem que vai fornecer o storage nem estamos falando de processar não só para HD só HD para guardar entendeu tá pô sobre o James Webb é ele tem um ele tem um ele vai voltar para a Terra não vai ficar lá quietinho lá onde ele está e aí ele transmite esses dados transmite os dados e a gente lida por eles isso aí e a gente lida aqui então o cara postou ontem que ele vai fazer uma foto da nebulosa de Orion vão ser 3 dias 3.500 imagens só para um negocinho o cara vai fazer 3.500 imagens é coisa para caramba entendeu caralho vocês se metem em cada um meu irmão exatamente que pariu e sabe o que é mais absurdo aqui aí tem os caras aqui brigando mano saindo na porrada o cara de político é exatamente aí ó tá vendo que doideira né é bom pelo menos isso aí está próximo da gente a gente briga com os caras aqui e estou vendo o efeito disso entendi bom cara mas pô muito obrigado por vir trocar essa ideia comigo cara eu saio daqui me sentindo mais burro mas assim depois eu vou assistir de novo tá é sério cara é obrigado Roberta de verdade por vir aí pô a gente podia marcar isso aqui mais vezes porque assim apesar de tudo eu curto essas paradas é que não sei é aquele lance que eu falei assim é sempre muito curioso esse assunto e a vida de vocês deve ser maneira porque pô é sempre cara será que isso aqui é verdade deixa eu testar deixa eu tentar um bagulho novo aqui deixa eu olhar pra isso aqui puta e se isso aqui for assado não sei o que é ah rapidinho o Einstein errou em alguma coisa até agora não até quando ele achou que tinha errado ele acertou inclusive até curioso que ele é considerado um dos pais da mecânica quântica né porque tanto o Nobel dele foi na área de mecânica quântica e ele odeia a mecânica quântica ele quer que esteja errada assim ele morreu querendo mostrar que a mecânica quântica estava errada mas ele não conseguiu mostrar que ele estava errado ele não conseguiu mostrar que ele estava errado e tanto que acho que ele deve se revirar quando alguém fala que ele é o pai da mecânica quântica porque ele odiava a mecânica quântica por que ele odiava a mecânica quântica será Porque a mecânica quântica tem umas coisas... Assim, se a gente fala que a realidade geral com quatro dimensões é abstrata, a mecânica quântica vai para um nível de abstração... Onze dimensões. É. Sete. É, e lá, assim, a mecânica quântica é terra de ninguém, né? Digamos assim. Entendi. Porque é aleatoriedade que na mecânica... A única coisa no universo, né? Que pode ter uma verdadeira aleatoriedade é na mecânica quântica. Então, assim, e o Einstein não aceitava isso. De jeito nenhum. Como que ele falava, né? Que Deus não joga dados com o universo. Foi daí que veio a famosa frase dele. Porque ele não aceitava que alguma coisa podia ser aleatório. Por exemplo, se há uma partícula, pode passar por essa porta ou por essa porta de forma aleatória. Ele não aceitava isso. E ele, assim, ele passou as últimas décadas de vida dele tentando mostrar que a mecânica quântica não faz sentido algum. Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu mostrar que ele mesmo estava errado. A mecânica quântica dá um ar de... Ateísmo para a coisa toda? É isso? A mecânica quântica aqui justamente barra com a galera que fala das coisas quânticas, né? Medicina quântica, mapa astral quântico e tal. Caralho, mapa astral quântico? É, tem, tem tudo. Como que é aquela constelação? Tá, tem o coach quântico, tem a... Coach quântico. Já ouviu falar nesse, na verdade. Coach quântico. Tem aquela constelação alguma coisa. Constelação familiar. O coach quântico é o quê? Ele é coach, não é, ao mesmo tempo? Não, cara. É porque o pessoal usa a parte da quântica ali da negócio da energia, né? É. Ah, tá. Então, é. Tem que ser... Por isso que eles gritam e não sei o quê. É o coach quântico. Ah, é? Deixa eu ouvir o seu homem interior. É esse cara. É isso aí. É porque eu falo, né, que quântica, cara, é uma palavra bonitinha, né? Então, pra você aplicar nas coisas... Só que, só pro pessoal entender, quântica é quando a gente lida com as coisas no nível de partícula. E a relatividade é quando a gente lida com as coisas no nível de buraco negro. Que é uma das coisas mais pendensas, pesadas que tem no universo. E os caras, o sonho do físico, que ela falou no começo, era juntar essas duas coisas. E o que pode fazer essa junção é a própria gravidade. Por isso que é a briga pra tentar entender a gravidade. Que aí seria a área da gravitação quântica. Que essa não é uma área ainda bem estabelecida, mas é o sonho de todo físico encontrar a gravitação quântica. Que é onde a gravidade e a mecânica quântica se encontram. É onde o Einstein encontrar com a galera dele lá, o Planck e os outros lá, né? O Schrödinger. O Schrödinger. Que ele brigou com todo mundo. Era umas tretas boas que dava. Não, na física é só treta. Todos esses físicos que você pensa, todos eles tinham treta. Todos eles eram tretados em algum momento. Ah, eu quero estar certo. Não, eu que quero estar certo. Não sei o que é. As paradas assim, imagina. Não, teve um caso que foi até curioso. O Schrödinger, do gato de Schrödinger mesmo. Ele e Einstein eram amigos até. Eles eram amigos, estavam falando sobre a mecânica quântica. O Schrödinger também não gostava muito de mecânica quântica também. Apesar dele também ser considerado um dos pais. Porque a mecânica quântica tem vários. E aí eles trocavam cartas e tal. E os dois estavam atrás de unificar a física. Unificar a relatividade geral com a mecânica quântica. O Einstein chegou numa solução, né? Só que ele percebeu que tinha um erro nessa solução. E ele descartou essa solução. Algum tempo depois, o Schrödinger chegou na mesma solução. E ele tentou meio que... Porque Einstein já estava meio conhecido como o Albert Einstein, né? O cara mais gênios da história e tal, tal, tal. Então ele queria meio que ferrar o Einstein. E ele foi dar um press release, publicar o artigo dele, falando... Olha, eu cheguei numa solução que eu unifiquei a física antes de Albert Einstein. E aí o Einstein falou... Tá bom, mas isso aí tá errado. Eu já cheguei nessa solução há um tempo atrás e já encontrei que tá errado. E aí ferrou. E a partir daí eles começaram uma treta absurda entre os dois. E os dois, assim... Era de publicar artigo um xingando o outro, sabe? Era coisa assim. Não tinha rede social na época. Era de artigo científico, ó. Entendi. Era de artigo científico. Ou carta também. É, carta. Era famosa. As cartas são famosas mesmo. Caralho. Maneiro, maneiro. Tinha até o cancelamento, que é Marie Curie mesmo, né? Que ela teve... O marido dela morreu, né? O Pierre Curie. E ela teve um relacionamento com o estudante de doutorado dela. E ela foi cancelada, na época, por cartas. Então, assim... Einstein, inclusive, defendeu ela no cancelamento. Então, foi... Tinha... Vem de longa data, isso. Vem, é. Caralho. As pessoas falam que eles não usariam Twitter. Não, usariam sim. Nossa, eles iam odorar. Ia ser uma treta violenta. Ah, não. É, pior que usariam, né? Pra um xingar o outro. Redes sociais. Bom, Roberta, muito obrigado por vir aí. Sergião, obrigado mais uma vez aí pela moral. Valeu. Vamos só deixar aqui uma dica, pessoal, pra... A gente falou aqui do Turing, né? Nessa parte de inteligência artificial. Tem um filme que é muito legal, né? Que é o... Jogo da... De imitação. Jogo da imitação. Já vi, é bom mesmo. É legal pra caramba. Conta um pouquinho da história dele lá. E é muito interessante. Então, se você não viu, assista lá pra você aprender um pouco sobre o Turing. Ô, Roberta, tu que gosta de Twitter, redes sociais, etc. E onde é que... Como é que as pessoas te encontram? Bom, eu faço divulgação científica nas redes sociais, que é Import Underline Hops. Então, Import, de importar, Underline R-O-B-S. E lá eu falo sobre brox negros, astrofísica, inteligência artificial, Taylor Swift. Então, eu falo sobre... Vulgação científica, Taylor Swift. Tá, Import Underline Hops. Isso. E aí, tanto Instagram, Twitter, TikTok, tudo é... Vai estar aqui no comentário fixado. Sergião, tem o Space Today, tem o Sensei Sem Fim. Tem o Sensei Sem Fim, acompanha aí. Space Today também. Obrigado de novo, cara. Valeu, agradecer aí sempre o pessoal aí do Flow, dando espaço aí pra esse papo, né? Sim. De astrofísica, buraco negro, que é legal pra caramba. Valeu muito, cara. Eu acho legal pra caralho. Eu fico... Às vezes eu saio um pouco culpado daqui, porque... Eu não sei, assim, não é modéstia, não. É real, assim. Eu... Eu... Acho que eu sou burro demais pra ter essas conversas. Mas eu... Ah, tá aqui é isso. Mas eu faço um... Eu faço as perguntas que estão na minha cabeça e devem estar na cabeça dos caras que estão vendo. Porque eles não têm oportunidade de conversar com astrofísico. Assim, toda hora. Né? É general de burro. É tudo burro mesmo, cara. Né? Mas eu espero que não. Vocês são inteligentes, eu acho. Então, obrigado, gente. Até a próxima vez que a gente se encontrar. Vai ser legal. E vocês aí que assistiram, obrigado pela moral. Segue os caras aqui, ó. Tá tudo no comentário fixado aí. E a gente se vê aí depois. Eu não sei que dia é hoje. Tá bom? Talvez amanhã. O que é talvez amanhã? Ah, tá. Talvez amanhã. É isso. Um beijo. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.